...pública da diretoria da ANEL, cumprimento os diretores, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa, diretor Elvio, temos hoje quórum de cinco diretores, estamos portanto aptos a deliberar, sob a proteção de Deus vamos iniciar os nossos trabalhos, assim declaro aberta, esta sessão virtual da 31ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Temos aqui alguns informes a fazer. O primeiro deles, alguns comunicados, o primeiro dele é que na quarta-feira, às 11 horas, portanto amanhã, vamos realizar aqui na sede da ANEL, cerimônia de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão número 8199, com a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A cerimônia vai formalizar a transferência do controle societário da CED ao Grupo Equatorial e será transmitida ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. Também na quarta-feira, a partir das 9 horas, vamos realizar a audiência pública 22.021, que trata da proposta de critérios para a contratação de energia proveniente de geração distribuída para reduzir despesas de operação e manutenção e a minuta de modelos de contrato de geração nos termos do Decreto 5163. A audiência está vinculada à consulta pública 4021 e vai ser transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Os interessados em fazer exposição devem caminhar seus vídeos até o meio-dia de hoje, 24 de agosto, seguido a orientação indicada na sessão documentos disponibilizados. Ainda esta semana, já na quinta-feira, dia 26, a partir das 10 horas, a ANEL realizará virtualmente a audiência pública 22.021. Essa audiência trata-se da revisão tarifária periódica da ANEL Energia Distribuição Brasília, antiga SEB. Está vinculada à consulta pública 47 e os interessados em fazer exposição devem encaminhar seus vídeos também até o meio-dia de quarta-feira, 25 de agosto, aqui para a agência. Já na sexta-feira 27, encerra-se o prazo de contribuições para dois instrumentos de participação pública na ANEL. A consulta pública 5321, referente à alteração da resolução normativa 895 de 2020 e à consulta pública 5421, referente a regras de comercialização constante no modo de apuração dos impactos do GSF. Bom, seriam esses os instrumentos de participação pública ao longo da semana. E também dizer aos senhores que em uma iniciativa da ANEL para orientar a população sobre o uso consciente de energia, estamos lançando hoje mais uma série dos vídeos educativos. Então, hoje temos o personagem Iluminildo que fala sobre a importância de economizar energia elétrica e dar dicas inteligentes para o dia-a-dia. Dessa vez, a ANEL busca dialogar com o público infanto-juvenil, mas os vídeos valem para toda a família. Eles estão disponíveis no canal da ANEL no YouTube e nas mídias sociais. Então, solicito à Secretaria Geral que projete o vídeo. Olá, eu sou o Iluminildo. Hoje eu vou te contar por que é fundamental consumir energia elétrica de forma consciente, especialmente quando temos falta de chuva. Vem comigo! A energia elétrica no Brasil é considerada limpa. Isso porque mais de 80% vem de fontes renováveis como a hidrelétrica, eólica e solar. A maior parte, mais de 60%, vem das hidrelétricas. Elas usam a força da água para movimentar turbinas e gerar energia elétrica. Mas, durante os períodos de seca, o nível dos reservatórios de água fica mais baixo. Quando isso acontece, a força necessária para rodar as turbinas também diminui. Para compensar essa perda, são acionadas as usinas térmicas. A energia desse tipo de usina tem preços mais caros. É por isso que existem as bandeiras tarifárias, que sinalizam as condições de geração de energia elétrica a cada mês. Viu agora por que é tão importante você economizar água e luz, adotar hábitos conscientes e inteligentes? Pois é! Nos nossos próximos encontros, eu vou mostrar como você pode ajudar o seu bolso e também o meio ambiente. Fique ligado e não desperdice energia elétrica! Projetado o nosso vídeo didático, temos também novidades no Anelcast, o podcast que traz debates com nossos especialistas sobre as ações em curso. Temos dois episódios disponibilizados, um sobre a regulamentação de usinas híbridas, tema atualmente em debate na consulta pública 61-2020 e o outro episódio em que apresentamos um balanço dos avanços regulatórios promovidos pela Anel nos últimos anos. O Anelcast está disponível nas principais plataformas de podcast como Spotify, Apple, Google e podcasts. E para terminar aqui a sessão de informes, convidamos toda a população a conhecer o site Consumo Consciente Já, www.consumoconscientejá.com.br, que integra a nova campanha nacional para evitar o desperdício de energia frente ao atual cenário de escassez hídrica. A campanha é uma iniciativa da Anel, com apoio do Ministério de Minas e Energia e operacionada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, com recursos do Programa de Eficiência Energética geridos pela Anel. Bom, senhores diretores, são esses os informes do dia de hoje. Vamos, então, passar aqui para a nossa pauta. E o primeiro ponto é deliberar a ata da 30ª reunião pública ordinária, que foi reunião de terça passada. Então, pergunto se existe alguma observação sobre a ata. Em não havendo, submeto, senhores diretores, para aprovação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Diretor Efraim. Bom, também aprovo a ata. Diretor André. Senhores diretores, perdão, doutor André, eu também aprovo. Aqui o diretor Sandoval. Bom dia, senhores diretores. Doutor André, eu também aprovo a ata. Também aprovo a ata e, assim, proclamo que a ata está aprovada por todos. Solicito ao secretário-geral que enuncie, então, os processos com pedidos de preferência e sustentação oral e a ordem de julgamento para o dia de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador e a quem nos assiste. Informamos que a pauta, na 31ª reunião pública ordinária, foi publicada com 57 itens. A deliberação em bloco será dos itens 15 a 57. Foram retirados de pauta os itens 12, 27, 33, 52 e 55. A pedido de sustentação oral para os itens 1, 3 e 11. Informamos ainda que os votos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro, os processos do bloco, dos itens 15 a 57, exceto os itens retirados do bloco 27, 33, 52 e 55. Depois, já na ordem de preferência, os itens 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhora diretora. Agradeço, secretário-geral. Pergunta aos senhores diretores sobre os itens do bloco. Existe alguma observação sobre o bloco? Em não havendo, então, submeto os itens do bloco para julgamento. Em votação, bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Bem, senhores diretores, eu solicito vistas do 31 e 32 e aprovo os demais itens do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco e proclamo que, então, temos vista do item 31 e 32 do diretor Sandoval e os demais itens aprovados por unanimidade dos votantes. Assim, proclamo que essa direita... Doutor André. Doutor André, perdoe a dificuldade da conexão, mas registro o meu voto também de aprovação para o bloco. Então, com o registro do voto do diretor Afraim, proclamo que a diretoria colegiada da ANEL aprovou por unanimidade os itens do bloco da 31ª Reunião Pública Ordinária de 2021, considerando o pedido de vista do item 31 e 32 pelo diretor Sandoval. Então, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro processo para julgamento. Item 3. Processos. 48.500.0046.18.2020-96 e 48.500.000.595.2021-21. Assunto. Resultado da revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Maranhão Semar a vigorar, a partir de 28 de agosto de 2021, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026 consolidados, após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 29 barra 2021 e na audiência pública número 14 barra 2021. Diretora, relatora, Elisa Bastos Silva, informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Bom dia a todos. O contrato de concessão de distribuição número 60, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Semar, Companhia Energética do Maranhão, estabelece a data 28 de agosto de 2021 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de novembro de 2020, na sessão do sorteio público ordinário número 46, o processo referente a esta revisão foi distribuído de forma antecipada à minha relatoria. Em 1 de junho de 2021, a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública número 29 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 2 de junho de 2021 a 16 de julho de 2021. Além disso, foi realizada a audiência pública para apresentar a proposta e ouvir os expositores de forma virtual no dia 18 de junho de 2021, dando prosseguimento à consolidação do processo de revisão, em 26 de abril de 2021, a SRM comunicou por meio do Memorando 69 que a SEMAR não possui contratos bilaterais. Por intermédio do Memorando 186, de 15 de julho de 2021, a SRD informou o percentual final das perdas na distribuição para a SEMAR. Em 28 de julho de 2021, a SRD apresentou por meio da nota técnica 94 os limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da SEMAR para o período de 2022 a 2025, após a análise das contribuições recebidas na consulta pública. Em 2 de agosto de 2021, as informações concernentes a outras receitas foram prestadas pelo Memorando 205, de 2021. Em 5 de agosto de 2021, a SFF enviou por meio do Memorando 215 os valores solicitados para a composição da base de remuneração consolidados por meio da nota técnica 144. Adicionalmente, a unidade informou os valores brutos referentes à ultrapassagem de demanda e excedente de reativos da distribuidora. Em 18 de agosto de 2021, a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à SEMAR e ao seu Conselho de Consumidores. Foram realizadas reuniões virtuais com as concessionárias e com o Conselho de Consumidores em 11 de agosto e 19 de agosto de 2021, respectivamente, para discussão sobre o cálculo da revisão. A SGT, por meio da nota técnica 189, de 18 de agosto de 2021, consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da SEMAR. É o relatório. Há uma sustentação oral do senhor senador Weverton Rocha. Eu queria cumprimentar todos os diretores da ANEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Peço permissão a vocês para fazer aqui a leitura de um breve relatório técnico e peço também a sensibilidade que todos vocês possam atender o pleito, não é apenas de um senador do Maranhão, mas é o pleito em favor de um povo que está realmente precisando das agências, está precisando de todos neste momento difícil que essas famílias estão vivendo. Então, senhores diretores, senhora relatora, diretora Elisa Bastos, eu me dirijo a esse colegiado para tratar do processo da revisão tarifária da concessionária de distribuição de energia elétrica do meu estado, Maranhão. Em junho, a Superintendência de Gestão Tarifária dessa agência encaminhou a proposta de reajuste de 6,11%, sendo que 9,5% em média e para os consumidores conectados em alta tensão de 5,59% para os conectados de baixa tensão. Apresento aqui o pleito de que a área técnica da agência reveja sua posição e considere a decisão do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre a questão de aproveitarmos os recursos que foram recolhidos através do PIS-COFINS. Com a decisão do Supremo, nós temos aí cinco anos para fazer essa reposição, então é razoável que essa agência leve em consideração esses próximos cinco anos fazendo esse rateio justo para que seja também utilizado o possível impacto desses aumentos. Em fevereiro desse ano, o senhor diretor da agência, que eu quero cumprimentar, doutor André Pepitoni, ele já editou esse despacho determinando a utilização desses créditos, então gostaria que levasse em consideração no processo do Maranhão. A Equatorial, que é a concessionária de energia do Maranhão, é lá em ação juizada por ela, inclusive, já transitou em julgado e as compensações começaram a ser realizadas em janeiro do ano passado, alcançando até agora 315 milhões e, na estimativa de estudo que está sendo feito, pode chegar aí a quase 800 milhões de reais, 768. Essa decisão precisa sair do papel e chegar ao consumidor final, de forma que a conta de luz seja menos cara, em especial nesse momento em que se discute uma revisão tarifária. Muitas famílias perderam a sua renda e não estão suportando os custos da energia elétrica. Compreendo a preocupação dessa agência, da área técnica, mas, sobretudo, da relatora desse processo, doutora Elisa Bastos, que eventualmente aproveitaram os créditos de acordo com os reajustes tarifários decorrentes das bandeiras em período de estiagem. Ainda assim, ele é razoável propor que a tarifa não aumente a ponto de comprometer ainda mais o orçamento dessas famílias. Mesmo considerando a necessidade de cautela técnica com o futuro, precisamos reduzir o impacto do reajuste da conta de luz para as famílias maranhenses, principalmente as mais pobres. Peço aos senhores que considerem com atenção a possibilidade de compensação tributária que me referi, em benefício dos maranhenses, até mesmo com uma política pública de universalização de acesso à energia elétrica. Tenho certeza de que essa agência terá sensibilidade social e reiquero, portanto, que sejam considerados os créditos tributários do PIS-COFINS para abatimentos do cálculo de reajuste da tarifa energética do Maranhão. Era essas as considerações que eu gostaria de fazer e reitero aqui o nosso pedido para que as famílias maranhenses, os consumidores maranhenses, não sejam prejudicados. Eu estou muito preocupado, estamos todos preocupados, as notícias nos jornais são que a média de reajuste no Brasil está sendo de 8% e é impagável, é impraticável, para nós, na nossa realidade, é surreal e nós precisamos de verdade diminuir esse impacto. Então, se não tiver como não dar aumento, tiver que dar o aumento de qualquer jeito, mas que seja o mínimo possível para que a gente possa tentar passar e atravessar esse momento difícil, principalmente agora, o pós-pandemia. Muito obrigado e o meu gabinete e aqui toda a nossa equipe técnica se coloca à disposição dessa agência para que nós possamos continuar dialogando, assim como temos feito até o momento. Agradecemos a manifestação do senador Everton Rocha, contribuição que traz ao colegiado da ANEL para debate e passamos a palavra à procuradoria da agência. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora Elisa, agradeço também a sustentação oral do representante do parlamento. A ANEL, quando ela aprova, quando ela traz para a reunião deliberativa a aprovação de um índice de revisão tarifária, ela está dando cumprimento objetivo ao contrato de concessão e aos procedimentos de regulação tarifária. Então, aqui não há um espaço de discrecionalidade para que a ANEL escolha tal ou qual índice, mas sim deve-se seguir a metodologia para que se chegue ao índice necessário ao equilíbrio do contrato de concessão, tanto em favor do concessionário quanto em favor do consumidor, já que o equilíbrio é uma via de mão dupla. Então, com essas palavras, eu devolvo a palavra à relatora. Obrigada, Luiz Eduardo. Eu agradeço também a apresentação, a sustentação oral realizada pelo senador Everton Rocha. Aqui a gente está falando da revisão das tarifas da Semar nesse processo e, segundo a proposta encaminhada pela SGT, conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,79%, sendo de 5,99% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 2,23% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. E para o maior detalhamento da proposta, eu solicitei à SGT uma apresentação técnica e solicito à SGT que a projete. Bom dia, eu sou Gustavo Godói de Lima, sou analista administrativo da superintendência de reação tarifária e estou aqui para apresentar o resultado da revisão tarifária periódica da Equatorial Maranhão. O efeito médio ao consumidor ficou em 2,79%, sendo composto por itens da parcela A, sendo esses encargos setoriais custos de transmissão e custos de aquisição de energia, que ficaram respectivamente com 2,96% menos 1,23% e 1,96%. Os custos da distribuição ficaram em menos 2,34% e o efeito dos companheiros financeiros ficou em 0,28% e da retirada dos financeiros do processo anterior em 1,17%. Na alta tensão ficou o efeito médio em 5,99% e na baixa 2,23%, sendo que o subgrupo B1 ficou com 1,69%. Essa diferença, ela se dá devido à variação de itens de custo, como põe a tarifa e as novas tarifas de referência calculadas para essa revisão. No caso da SEMAR, foi observada uma diferença, uma queda do mercado de alta tensão comparado ao processo tarifário anterior e um aumento do mercado de baixa tensão, que justifica essa diferença de efeitos. Na parcela A, dentro dos encaixos setoriais, o impacto principal ficou por conta da CDE, contra a COVID, da CDE Uso, com 2,58% e 0,52%, respectivamente. Nos transportes, o efeito de menos 1,23% se deu à rede básica, rede básica fronteira, devido à publicação das tuxtes no mês passado. Dentro da aquisição de energia, foi a CCAR disponibilidade com 1,32%. Em relação às perdas técnicas, aqui os valores são apresentados, calculados sobre energia injetada e no processo anterior, o percentual era de 12,06% na última revisão. Para essa revisão, o percentual calculado, que vai de 2021 a 2024, ficou em 10,81%. No caso das perdas técnicas, não técnicas, os valores são apresentados, calculados sobre mercado de baixa tensão, onde a última meta da revisão anterior era de 8,86% para esse último reajuste que teve em 2020. Só que o percentual real, no último ciclo, ficou em 10,15%. Portanto, a ANEL reconhece para essa revisão um valor de perdas não técnicas de 9,51%. Na parcela B, dentro dos custos operacionais que ficou abaixo da faixa de eficiência, o índice de produtividade da parcela B e os mecanismos de incentivo à qualidade foi que ajudaram a ter esse efeito negativo. Dentro das anuidades, houve um aumento da base, assim como na remuneração, que com a diminuição do WOC fez esse efeito bem negativo. No caso da depreciação, foi a redução da taxa de depreciação que contribuiu. das receitas recuperáveis, era calculada de acordo com o modelo comparativo. E, por fim, nós temos aí, sendo extraído, deduzida a parcela B, as outras receitas, excedência negativa e a ultrapassagem de demanda, combinando aí num efeito de menos 2,34% para a parcela B. Em relação ao fator X, sabemos que, nos processos de reajuste tarifário, a parcela B é corrigida, de acordo com o índice inflacionário, que no caso do contrato antigo da SEMAR seria o IGPM, e também é deduzido aí o fator X. Esse fator X é composto por uma componente que indica ganhos médios de produtividade, que nesse processo ficou calculado em 0,72%, uma trajetória do custo operacional que ficou em menos 0,28% e é responsável por levar os custos que estão abaixo do limite inferior da banda de eficiência, em direção a essa banda de eficiência. E também o fator Q, que indica o incentivo à melhoria da qualidade de serviço, representando uma relação entre tarifa e qualidade, ele ficou aí bem próximo de 0,01%, e será alterado aí em todo o ciclo tarifário, em cada reajuste que for feito, ele será recalculado. No caso dos componentes financeiros, nós tivemos como efeitos positivos no componente financeiro, se destacando aí a previsão do risco hidrológico, em 4,22%, e 3,62% da CVA de energia. O efeito combinado da revisão da conta Covid ficou em menos 4,11%, ajudando a derrubar esse efeito financeiro, assim como o crédito que foi reconhecido de Piscofis, que foi decidido judicialmente e reconhecido, porque era cobrado sobre a base do ICMS, e ficou aí menos 3,32%. De modo que, se somarmos todos os financeiros aí, os efeitos deles, vai ficar um total de 0,28%. Se compararmos o que foi proposto para a consulta pública 29 com esse resultado final, a gente observa que houve pouca variação na boa parte dos elementos, sendo que, dentro dos encargos setoriais, o encargo de serviços de sistemas e de energia de reserva foi o que mais impactou para ter essa queda aí, devido à publicação de um novo despacho, revendo os valores. Dentro dos custos de transporte, ficou por conta da rede básica fronteira, essa variação, principalmente, já nos custos de aquisição de energia foram os contratos negociados em leilão, que alteraram, fizeram subir um pouco esse custo de compra de energia, já na distribuição foi aumento da base líquida, e ao todo, a maior contribuição veio aí por conta do crédito de Piscofis, que não aparecia ali na consulta pública, e está sendo considerada aí 20% sobre o valor total reconhecido em decisão judicial de crédito que a empresa tem direito, fazendo cair de 3,87 o componente financeiro dessa revisão para 0,28, de tal modo que o efeito médio ao consumidor foi de 6,11% para 2,79%. Bom, aqui a gente compara a tarifa B1, que da SEMA estava em 16ª posição e foi para a 15ª posição, com R$ 642,07 por megawatt-hora. Comparando com os índices inflacionários, a gente observa que nos últimos 10 anos a evolução da tarifa ficou muito abaixo dos indicadores. O IPCA em 75%, acima de 75%, o GPM acima de 133%, enquanto a tarifa B1 ficou em 44,7% nesses 10 anos. Em relação à composição da tarifa, os ítens que mais impactam aí seriam os custos de distribuição com 32%, custos de energia com 29,8% e tributos com 24,9%. Bom, o DEC, a gente observa que a empresa, ela respeita os limites, ficando sempre com o DEC apurado abaixo dos limites estabelecidos pela agência, que agora para o próximo ciclo vão de 15,44% até 13,78%. Para o FEC, também a empresa, como já falado, ela atende os limites propostos pela agência, que para o próximo período vai de 9,33% até 7,85%. Com isso, eu agradeço a oportunidade de apresentar os resultados dessa revisão tarifária periódica. Bem, quero agradecer aqui ao Gustavo Godoy, né, pela apresentação desses índices e conforme foi muito bem apresentado por ele, né, após a consulta pública nós tivemos uma redução do índice inicialmente proposto, né, caindo aí de um efeito médio de 6,11% para 2,79%, e como temos feito em todos os processos tarifários, foram utilizadas as medidas de redução do efeito tarifário, com destaque para a conta Covid, a reversão das receitas associadas às resoluções 414 e 885, bem como a própria antecipação dos créditos de PIS, COFINS no limite de 20%, né, que é o limite regulatório, que para esse caso específico foi cerca de 117 milhões de reais em valores na data base de dezembro de 2020. A gente recebeu diversas contribuições, né, na consulta pública para a inclusão dessa medida, né, de 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 participação dos créditos de PIS, COFINS, inclusive pelo senador Everton Rocha, né, que reforçou o pedido agora na sustentação oral. Essa contribuição foi muito bem-vinda e acatada pelas áreas técnicas e houve ainda uma importante redução dos custos de parcela B da distribuidora, e com isso a gente chega aí a um índice final para o consumidor residencial B1 de 1,69%. Então, feitas essas considerações e levando em conta que o Gustavo passou por todos os pontos com bastante detalhe, passo direto ao dispositivo de voto. Com base no exposto que consta nos processos 48.500.0046.18 e 48.500.00595.2021, voto pela aprovação do resultado da quinta revisão tarifária periódica da SEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,79%, sendo de 5,99% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 2,23% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Voto também por fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2022 a 2025 a serem observados pela SEMAR pela fixação das tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária. Voto também pelo estabelecimento do valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, por aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a SEMAR, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Voto também pela definição dos postos tarifários ponta, intermediário e fora de ponta, pela fixação do componente T e do componente PD do fator X em menos 0,279% e de 0,72%, respectivamente. E, por fim, pela fixação do referencial regulatório das perdas de energia para os reajustes de 2021 a 2024, conforme tabela abaixo, é o voto. Em discussão? Senhores diretores, me permitam, estou aqui sem, por uma questão de logística, estou sem o áudio, mas vou fazer aqui uma fala mesmo sobre o ponto. Primeiro, parabenizar a relatoria por estarmos hoje aí ofertando para os maranhenses, e eu, como um portofranquense, viu, doutor Sandoval, da cidade do Maranhão, da município do estado do Maranhão e como maranhense, e lá tendo vários familiares, me alegra muito, mas mais do que isso, porque a gente está falando de um estado extremamente carente, um estado que precisa ter um olhar todo especial, basta ver o IDH. E parabenizar a relatoria por ter também, de certa forma, doutor Sandoval, logo na abertura, já tinha alertado para a utilização dos 20%, tinha trazido um voto no sentido também de sugestão de utilizar os 20% do PIS-COFINS, o que, de certa forma, é uma relevante contribuição para que nós venhamos aí, e está atingindo o patamar de 1,69% nos nossos consumidores residenciais, mas eu acredito que essa agência, assim como o doutor André fala em todos os seus movimentos públicos, em todas as apresentações institucionais da nossa casa, nós temos, neste momento de gestão da casa, e nessa gestão deste colegiado que aqui se encontra, nós temos feito um marco espetacular sob o ponto de vista de tarifas, e é algo que, às vezes, a gente esquece, de certa forma, nós somos ótimos reguladores, mas nós somos péssimos cacarejadores, nós não conseguimos, de certa forma, mostrar para a sociedade o feito que essa casa tem obtido no ambiente de tarifas. Basta comparar o que aconteceu aí em anos anteriores a 2018, né? E vai ficar muito claro o que esse colegiado conseguiu atingir os objetivos, e, naturalmente, uma coisa que o doutor Elvio, o doutor Sandoval, o doutor André, o doutor Elisa, sempre conta e sempre fala, com essa equipe, que é uma equipe fantástica, que busca soluções, mas que não são soluções mágicas, muito menos, na fala do doutor Sandoval, alquimia regulatória. Não, pelo contrário, a nossa equipe consegue e conseguiu estruturar soluções inteligentes com as regras vigentes, né? Então, hoje, o doutor Elisa traz, em pleno momento de uma crise hídrica no país, tarifas de energia muito alta, né? Tarifas de custo de energia muito alto no país, né? Em que todos poderiam estar esperando movimentos diferentes do que ora se observa na proposição do voto, a gente está experimentando uma tarifa de 1,7. Efraim, isso tem mágica? Não, não tem mágica. Isso tem uma solução estruturada. Eu lembro que, como percursor da utilização do PIS e COFIS, antes mesmo de nós julgarmos a consulta pública, a gente já lutava para que pudéssemos utilizar esses créditos que parece até uma brincadeira, né? Utilizar os créditos que já é do consumidor, né? Dinheiro que o consumidor pagou de forma indevida, assim como classificou o Supremo Tribunal Federal e todas as instâncias judiciais desse país, muitas vezes a gente ainda se deparou discutindo esse dinheiro e que, às vezes, esse dinheiro já estava no caixa da empresa. Veja bem, a empresa aguardando um dinheiro do dono e que talvez o dono não queira que ela aguarde, né? Então, eu acredito, senhores diretores, que nós estamos vivenciando um momento único do setor energético brasileiro no tocante a essa crise energética, mas, por outro lado, essa casa tem conseguido construir soluções espetaculares, né? Construções que refletem as regras do setor, mantendo contratos, não quebrando contratos em momento algum, diferentemente até do que aconteceu em outros países e, ainda assim, nós estamos conseguindo entregar um produto para a sociedade que é um produto, que eu digo assim, palatável. 1,7 de tarifa, doutora Elisa, é algo que, de certa forma, vem aí a acalentar um pouco os maranhenses, mas esse 1,7, ele se soma a todos os outros movimentos tarifários que essa casa fez, e que a gente vem conseguindo, na gestão que nós estamos, manter as tarifas dentro de um dígito, né? Vai ter uma saída de curva aqui, outra aculá no tocante, perdão, 2,7. Vai ter uma saída aqui, outra aculá nessas pequenas concessionárias, mas, em grande medida, no país nós temos conseguido atingir o objetivo de manter as nossas tarifas na casa de um dígito, o que tem sido um trabalho muito árduo por parte da equipe da agência, mas é o que a gente sempre louva, nós temos uma equipe extremamente competente e atuante, e com espírito público extremamente aguçado. Então, parabenizar a relatoria, parabenizar toda a equipe da casa, parabenizar o nosso ilustre doutor Sandoval, que lá no início já também já tinha indicado esse encaminhamento, parabenizar todo o time do colegiado, toda a diretoria, por ter conseguido atingir aí momentos extremamente espetaculares no ambiente de tarifa, sobretudo nesse momento que a gente tem vivenciado essa crise hídrica. Então, só queria deixar aqui, hoje eu trago, doutora Elisa, também e flu, com tarifas para os residenciais na casa de 1.7. Então, é algo que a gente vem lutando, a gente vem trabalhando e, graças a Deus, a gente tem conseguido bons resultados. Um ou outro movimento, tipo a Electra, hoje vai estar acima de um dígito, mas na soma geral, graças a Deus, a gente tem conseguido atingir os nossos objetivos. Então, eram essas as minhas palavras, doutor André. Bem, bom dia, senhores diretores, bom dia, doutora Elisa. Também vejo com muita felicidade o encaminhamento do presente processo. Também queria saudar o senador Everton Rocha, que desde o início também compreendeu a importância da tarifa de energia elétrica em um patamar adequado e face de todas as dificuldades que o país vive e, claro, nós temos, cada estado tem suas dificuldades, tem sua história. O estado do Maranhão é um estado que tem as suas dificuldades. A energia elétrica na vida de todo o cidadão, principalmente os mais humildes, ele representa, ela representa uma parcela importante do seu custo, direto pelo consumo e também direto na forma da inflação, uma vez que os produtos, principalmente os produtos mais básicos, eles têm ali incluído o custo da energia elétrica. Então, eu queria realmente parabenizar a diretora Elisa pela sensibilidade que teve de acatar a possibilidade que, como foi dito pelo diretor Efraim, ela foi inaugurada, eu me recordo até no voto da CEMIG e que, em primeiro julgamento, ele foi até negado o uso dos recursos, mas depois em juízo de reconsideração que teve como relatora a própria doutora Elisa, já incluiu esses recursos que, como dito, são do consumidor e nada mais justo que o consumidor faça uso deles e a discussão na consulta pública exatamente discutir com a sociedade o momento de uso daquele recurso e, certamente, houve contribuições no sentido de utilizar os recursos e aí no limite de 20%, que já foi uma decisão também da ANEL, inclusive já utilizada em diversos outros processos tarifários, que eu vou me lembrar apenas daqueles que foi relator, EDP Espírito Santo, Light, CELP no estado de Pernambuco e outros mais aí depois que foi inaugurada, vamos dizer assim, essa possibilidade. Então, de fato, no início da abertura da consulta pública, consciente e sabendo da possibilidade de uso dos 20%, eu juntei um voto para contribuir na discussão, na consulta pública, colocando a possibilidade e aí, como a diretora Elisa falou durante o voto, há um valor bastante, há um valor possível de ser recuperado em torno de 800 milhões, mas que tem hoje em torno de 315 milhões que já estão habilitados. Então, o uso agora de 20%, que foi na quantia que foi trazida pela eminente relatora, traz um alívio lá no processo tarifário de 6,11, como foi dito, para 2,79. Então, eu acho que é uma decisão bem adequada, bastante lúcida desse colegiado e que vai trazer seguramente bons reflexos na economia do estado, que tem, como eu já dito, as suas dificuldades, tem uma quantidade muito grande de consumidores de baixa renda, tem uma quantidade muito grande que depende de consumidores residenciais, portanto, majoritariamente em baixa tensão, e que esse aumento de 2,78 é bem abaixo das inflações, dos índices de inflação oficiais, de forma que trará, sim, seguramente, uma boa notícia que a diretora Elisa leva lá para o estado do Maranhão. Então, eu, como convivi muito no estado, doutora Elisa, tenho um agradecimento especial pela instrução que, ora, vossa senhoria traz para o colegiado da agência. Então, feito isso, já antecipo a minha concordância com o voto e é isso, esses são os meus comentários, doutora Elisa e doutora André Pepitoni e demais diretores. Bom, senhores diretores, me associo aqui às colocações do diretor Efraim, diretor Sandoval e ao relato da diretora Elisa e ressaltar o esforço técnico que esta casa tem feito para enfrentar o cenário de tarifas no Brasil. É um grande trabalho técnico, um grande trabalho de engenharia tarifária foi feito para conter os elevados aumentos que poderiam estar acontecendo no ano de 2021. E aqui é um trabalho com responsabilidade, com consistência e que permitiu que aumentos médios no país de 20% fosse praticado ao consumidor residencial em 2021, média nacional, como disse o senador Everton, algo em torno de 8%. Isso fruto de 7, 8 ações administrativas que já está amplamente explorada aqui nas nossas reuniões de colegiado. E a gente tem a alegria de ver o trabalho sério do time da ANEL surtindo efeito em mais essa concessionária a CEMAR, respeitando as regras, respeitando os termos do contrato de concessão em um amplo diálogo com todos os segmentos do setor, tanto com a geração quanto a transmissão e também com a distribuição, a gente vê esse trabalho surtindo efeito aqui na CEMAR. Numa proposta inicial, o aumento tarifário no Maranhão seria de 10,37%. Na sequência foi aberta a audiência pública com pouco mais de 6% e a gente vê aqui as medidas surtindo efeito em diversas concessionárias no Brasil e na CEMAR não foi diferente. Primeiro, a conta Covid que foi aprovada na MP950, lançada pela MP950, injetou 15,3 bilhões de capital de giro para o setor e a gente vê a atuação parlamentar do senador Wefton surtindo efeito com a aprovação da MP virando lei com a aprovação dessas regras, isso teve o decreto, depois teve uma regulamentação da ANEL e esse ato permitiu a redução de 1,67%. Depois, um outro ato da agência em que teve aqui o apoio de todo o colegiado e um esforço enorme das nossas superintendências que foi utilizar recursos do PIS e COFINS que era recolhido do CMS e que agora temos a decisão do Supremo Tribunal Federal de que isso foi indevido e deve ser devolvido ao consumidor. Mas a agência saiu na vanguarda também atuando com responsabilidade e a gente observa que essas decisões tomadas pela agência foram confirmadas agora e esse ato beneficia o consumidor do Maranhão também com a desoneração de 3,44%. E essas ações somadas vão surtir no índice final que é uma vez aprovada a proposta da diretora Elisa um aumento tarifário de 1,69% para o consumidor residencial. Mas eu também não posso deixar de citar aqui o reperfilamento que fizemos com o segmento de transmissão. Ele se coaduna nesse esforço e apresenta uma desoneração de 2,27% para o caso da Equatorial Maranhão a Semar. Então são medidas associadas à retirada do subsídio do segmento rural lá em 2018 que isso contribui com a desoneração de tarifa de 0,5% ao ano. Todas elas se juntam e que são capazes de a gente fazer com que algo em torno de 10,37% venha a ser praticado 1,69% para o consumidor residencial. Então assim como o fez a diretora Elisa o fez o diretor Efraim o diretor Sandoval ressaltar aqui o trabalho sério o trabalho competente o trabalho comprometido do time da ANEL e o apoio que temos do parlamento também que ajuda a gente a alcançar esse resultado. Tivemos a aprovação também com a atuação parlamentar dos senadores da MP998 que permitiu um recuacionamento de custos e tudo isso se faz importante para que a gente consiga trabalhar com índices razoáveis então no momento delicado em que vivemos uma inflação superando os 8% a gente consegue com respeito total a contratos regras e leis apresentar um aumento tarifário para o consumidor residencial do Maranhão de 1,69% uma vez aprovado o encaminhamento da diretora Elisa. Seriam essas considerações nada mais acrescentar então em votação doutor doutor André pois não diretor Frainho só para fazer um ponto aqui de comparação doutor André recentemente nós tivemos aí alguns movimentos tarifários que também tivemos aí a mesma interação e hoje a gente precisa registrar com louvor a participação daquilo que a gente diz ser ao máximo da legitimidade popular então hoje eu queria parabenizar primeiro a intervenção do senador Everton parabenizar os maranhenses por ter um senador atuante no segmento de tarifa de energia porque verdadeiramente é algo que a gente está falando no bolso de cada um dos consumidores maranhenses então quando a gente fala de participação popular legitimidade tem um senador da república para vir na nossa casa mas sobretudo não somente vir vir e trazer uma indicação adequada e correta e que ora doutor Elisa acata não por ser uma sugestão política mas por ser uma sugestão técnica plausível e que extremamente se justifica então parabenizar ao senador Everton por essa interação com a agência nacional de energia elétrica e pelo resultado hora alcançado e aí doutor André aqui mais para descontração recentemente o Maranhão recebeu em carros de corpo de bombeiro a Raíssa Leal pelo ganho da medalha olímpica a skatista mais nova a ganhar uma medalha olímpica eu acredito doutor André que doutor Elisa ganha uma medalha olímpica na área de engenharia e regulação para entregar aí uma tarifa extremamente interessante para os maranhenses perfeito diretor Efraim acho que a diretora Elisa traz essa medalha para toda a equipe técnica que está por trás dela trabalhando com todo comprometimento com o país e nos auxiliando a tomar essas medidas e dizer doutor Efraim hoje com a intervenção do senador Everton Rocha consolidar o trabalho que estamos fazendo aqui na agência também de estreitar a comunicação com o Congresso Nacional que de alguma maneira se queixava de falta de diálogo com o regulador e só ressaltar que conosco com esse colegiado está havendo interlocução plena nós participamos de diversas audiências públicas nas comissões temáticas daquela casa tanto da Câmara como no Senado Federal como também ampliamos a interação com todos os parlamentares que agora tem aqui na ANEL um ponto de suporte de apoio de esclarecimento para suas respectivas atuações parlamentares bem como a gente também conta com essa interlocução para avançar com as medidas do setor foi assim com a lei do GSF isso só se resolveu porque tivemos o apoio do parlamento e agora não posso deixar de ressaltar conseguimos avançar um dos maiores imbólogos do setor elétrico foi o marco legal da geração distribuída da energia solar onde numa atuação que envolveu o ANEL o ministério e também o parlamento a matéria foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados com 476 votos a favor eu acho que esse resultado foi muito simbólico expressa e consolida esse estreitamento de comunicação que tivemos com o Congresso Nacional isso é benéfico para o país isso traz resultados positivos para o setor elétrico uma agenda amplamente promissora então em votação a matéria eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a relatora eu também acompanho a proposta da doutora Elisa eu também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CEMAR que vai vigorar a partir de 28 de agosto de 21 que conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,79% sendo 5,99% em média para os consumidores conectados na alta tensão 2,23% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e 1,69% para os consumidores do grupo B1 residencial e demais itens conforme o dispositivo de voto da diretora relatora próximo processo item 1 da pauta processo 48.500 000030 barra 2021 traço 44 assunto aprovação do edital do leilão número 8 de 2021 ANEL denominado leilão A-5 de 2021 destinado a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hídrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a biomassa a gás natural a carvão mineral nacional e de tratamento de resíduos sólidos urbanos com início de suprimento em 1º de janeiro de 2026 consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 35 barra 2021 diretor relatou Elvio Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item a portaria MME número 10 de 30 de abril de 2021 estabeleceu diretrizes apenas para a realização do leilão de energia nova A-5 de 2021 bem como a sistemática a ser adotada no sertane em 8 de julho de 2021 a diretoria colegiada da ANEL deliberou pela instauração de consulta pública consulta pública número 35 no período de 10 de junho de 21 a 26 de julho de 2021 com o objetivo de colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 8 2021 denominado leilões de energia nova A-5 em 17 de agosto de 2021 por meio da nota técnica número 34 a secretaria executiva de leilões a CEL com o auxílio da superintendência de regulação econômica e estudos de mercado a SRM analisou as contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da CP 435 de 2021 e recomendou aprovar o edital e os respectivos anexos desse leilão destinado a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica com início de suprimento em 1º de janeiro de 2026 em 19 de agosto a Procuradoria Federal na ANEL exaurou o parecer número 264 concluindo que considerando aspas considerando que as minutas apresentadas para análise estão formal e juridicamente adequadas opina-se pelo prosseguimento do procedimento licitatório referente ao edital do leilão número 8 em 20 de agosto de 2021 por meio da nota técnica número 193 a superintendência de gestão tarifária propôs os valores das tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUSD e das tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD G de referência para as centrais geradoras potenciais participantes desse leilão em 23 de agosto de 2021 ontem portanto por meio do ofício 341 a secretaria executiva do ministério de Minas e Energia informou os parâmetros a serem aplicados a esse leilão os parâmetros em referência são o custo marginal e os preços iniciais para os novos empreendimentos que vão participar do leilão que potencialmente participarão do leilão e todos eles estão aqui nesse relatório e também para os empreendimentos com outorgas e com contratos regulados celebrados anteriormente também estão aqui referenciados neste relatório é o relatório há uma sustentação oral do representante da magia esse é o senhor Lívio Costa bom dia a todos meu nome é Lívio eu falo em nome da UHA Cachoeirão que está no processo de habilitação do leilão a menos cinco agora de dois mil e vinte e um que vai se realizar na data prevista de trinta de setembro e na semana retrasada a gente recebeu a nota do ENS ali com a questão do escoamento das subestações né e fomos até surpreendidos por seu primeiro a menos cinco que tem esse limite para escoamento né visto que o leilão que a entrega daqui cinco anos teria um tempo aí bastante hábil aí suficiente para poder fazer o planejamento e a melhoria do sistema para receber empreendimentos nessa subestação o empreendimento em questão da UHA Cachoeirão fica no Rio Juruena no Mato Grosso no estado do Mato Grosso e é um empreendimento que tem um fator de capacidade muito alto né o Rio Juruena é conhecido nacionalmente por ser um dos melhores fatores de capacidade do Brasil e a gente como empreendedor a gente entende que nesse momento que o país passa com a questão hídrica e com a questão das secas que seria importante empreendimentos desse porte são 43 megawatts e a gente vê uma importância muito grande no empreendimento desse porte contribuindo aí para a questão hídrica no país questão energética né e quando fomos surpreendidos a subestação de conexão que aparecia ela está com uma disponibilidade de zero megawatts para a entrada ou seja ela estaria sem nenhuma capacidade só que como é uma menos cinco a gente teria bastante tempo aí o sistema teria bastante tempo para rever essa questão mas em estando com essa disponibilidade zerada né o empreendimento seria automaticamente excluído desse leilão e teria que aguardar novos leilões ou novos limites de escoamento né o que a gente pensa é que seria possível fazer alguma coisa condicionada caso o empreendimento seja vencedor do leilão no tempo necessário a subcitação poderia ser melhorada ou eventualmente caso o operador nacional não venha fazer nenhum investimento na subcitação que esse investimento seja repassado e arcado pelo agente que pretende conectar na mesma né por ser um empreendimento com um fator passagem muito alto é um empreendimento muito interessante e a gente julga importante para o sistema como um todo e esses custos de melhoria na subcitação poderiam ser absorvidos a princípio poderiam ser absorvidos pelo empreendimento né então ficaria uma coisa vinculada pensar em alguma possibilidade de fazer uma vinculação conforme demanda do agente com a função das responsabilidades pelo agente e ter alguma coisa condicionada nesse sentido a gente precisa pensar aí qual seria um caminho para isso para que isso possa ficar condicionado por que a gente entende que esse pleito faz sentido a linha de transmissão para escoar essa energia ela existe a linha tem capacidade o que está acontecendo segundo a nota técnica é uma restrição nos equipamentos da subcitação especificamente no trafo ou seja os trafos que lá estão tem uma capacidade de escoamento limitada mas a linha de transmissão suportaria escoar essa energia ou seja como é um assunto pontual é uma condição de elevação de trafo na subestação passa a ser um assunto muito pontual ou seja a solução disso ela não seria tão complicada do ponto de vista técnico então eu acho que tem que ser pensado de alguma forma tem que ser visto de alguma forma de se condicionar isso a execução ou pelo operador dentro do planejamento e caso ele julgue necessário ou se não e o empreendimento dentro do seu bid por parte do empreendedor já vai para leilão com essa já vai para leilão com essa com o descondicionamento caso o bid seja efetuado a regra já está posta e aí vai ter que ser atendido isso muito obrigado a todos uma boa reunião e a gente fica aí no aguardo de alguma outra direcionamento algum outro direcionamento Obrigado agradeço ao representante da Magi Energia o doutor Lívio Costa pela sustentação oral que fez traz pontos relevantes vamos ter oportunidade de debater Procuradoria Senhoras diretores senhora diretora Elisa agradeço também a sustentação oral feita pela Magi Energia a Procuradoria se manifestou no processo por meio de parecer parecer que analisou a regularidade do edital e a Procuradoria se manifesta pela aprovação do edital Bem eu pedi uma apresentação técnica pela Secretaria Especial de Leilões então eu vou pedir por favor antes de passar a fundamentação vou pedir que seja transmitida a apresentação que será feita pelo secretário ou pelo líder da Secretaria de Leilões o André Patrões por favor peço licença para iniciar cumprimentando a senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública meu nome é André Patrões atualmente desempenho a função de gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões e vou apresentar as recomendações da Secretaria Executiva de Leilões e da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado SRM para a aprovação do edital e anexos do leilão número 8 2021 anel denominado leilão de energia nova a menos 5 de 2021 após o exame das contribuições recebidas na consulta pública 35 2021 começo por lembrar que as diretrizes e a sistemática a serem observadas pela ANEL para realizar o leilão de energia nova a menos 5 de 2021 encontram-se fixadas na portaria normativa número 10 de 30 de abril de 2021 editada pelo Ministério de Minas e Energia nos termos da portaria ministerial a sessão pública do leilão está prevista para 30 de setembro de 2021 e poderão participar do leilão projetos de empreendimentos de fonte hídrica eólica solar fotovoltaica termoelétrica a biomassa gás natural carvão mineral nacional e também de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos observo ainda que também nos termos da portaria a prévia qualificação técnica pela empresa de pesquisa energética EPE é condição de participação no leilão quanto a prévia qualificação técnica pela empresa de pesquisa energética vale destacar que conforme consta do informe de cadastramento do leilão disponível no site da EPE foram cadastrados 1.694 projetos totalizando a oferta de quase 94 gigawatts de potência o que indica o interesse do mercado pelo sertane destaco que foram cadastrados 12 projetos de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos sinalizando boa competitividade também para esse produto ainda nos termos das diretrizes ministeriais a energia negociada no leilão será objeto de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCAR nas modalidades quantidade com suprimento por 15 anos para usinas eólicas e solar fotovoltaicas contratos por disponibilidade com suprimento por 20 anos para usinas térmicas a biomassa gás natural carvão mineral nacional e de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos e por fim contratos por quantidade com suprimento por 25 anos para usinas hidrelétricas lembro que em todos esses casos o início de suprimento está fixado para iniciar em 1º de janeiro de 2026 registro que a capacidade remanescente do sistema interligado nacional para o escoamento de geração será utilizada como critério de classificação no leilão sendo que para definir a capacidade remanescente serão subtraídos os montantes associados a novos empreendimentos que tenham comercializado energia em leilões de energia existente e nos leilões de energia nova de 2021 destaco que a utilização desse critério não garante o acesso à rede haja vista que nos termos da regulação vigente o direito de acesso é obtido apenas após a emissão do parecer de acesso e a tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição conforme o caso na consulta pública 35 de 2021 foram recebidas 62 contribuições de 21 entidades diferentes as contribuições foram analisadas pela CEL em conjunto com a SRM e os resultados do exame e as nossas recomendações à diretoria colegiada foram apresentados pela nota técnica número 34 de 2021 destaco ainda que a minuta de edital foi também avaliada pela Procuradoria Federal por meio do parecer 264 de 2021 dentre as contribuições recebidas merece destaque a apresentada pelo consórcio intermunicipal de manejo de resíduos sólidos da região metropolitana de Campinas Conzimares no sentido de que em síntese seja permitida a participação de pessoas jurídicas de direito público interno e autorizada a habilitação a homologação e a adjudicação do objeto do leilão ou seja a autorização para implantar o empreendimento de geração e a assinatura dos contratos de compra e venda de energia no ambiente regulado em favor de terceiro não participante do sertane o Conzimares argumentou que as contribuições visavam permitir o atendimento aos princípios e determinações do novo marco legal do saneamento após examinar a legislação a secretaria executiva de leilões entendeu que a análise da contribuição exigiria resposta às seguintes questões primeiro o marco legal do saneamento impõe os ajustes solicitados no edital segundo é possível e adequado habilitar e adjudicar o objeto do leilão em favor de terceiro que não participou do sertane e terceiro os consórcios intermunicipais ou seja pessoas jurídicas de direito público interno podem participar de licitação para a compra de energia elétrica e receber autorização para implantar e explorar empreendimento de geração de energia elétrica por julgar que a resposta correta a tais questões à luz da legislação é negativa a CEL recomenda que a diretoria colegiada não acate as contribuições apresentadas pelo Conzimares por considerá-las incompatíveis com a legislação e com o modelo setorial destaque que a Procuradoria Federal junto à ANEL mediante o parecer 264 de 2021 manifestou que a contribuição do Conzimares não possui respaldo jurídico e deveria portanto ser rejeitada também merece destaque a contribuição apresentada pela Abragel no sentido de adaptações no edital e anexos para a aplicação imediata da lei 14.182 de 12 de julho de 2021 que trata da desestatização da Eletrobras de forma a reservar no mínimo 50% da demanda para as hidrelétricas com potência menor ou igual a 50 megawatts ocorre que o MME com fundamento em nota técnica e parecer de sua consultoria jurídica informou que estão mantidos os prazos e as diretrizes já fixadas para o leilão e que os futuros leilões de energia nova observarão as disposições da lei 14.182 de 2021 assim por considerar a competência da ANEL de realizar os leilões de acordo com as diretrizes ministeriais a CEL recomenda que a contribuição também não seja acatada quanto as minutas de contratos é importante destacar a inserção quando da abertura da consulta pública de novos dispositivos para incentivar tanto a manutenção da disponibilidade dos empreendimentos termoelétricos ao longo do período contratual quanto para incentivar a célere recuperação da condição de operação comercial de unidade geradora com operação suspensa foram recebidas entretanto contribuições no sentido de se excluir a cláusula décima que trata justamente do ressarcimento por indisponibilidade na minuta dos CCARs por disponibilidade a superintendência de reculação econômica e estudos do mercado SRM recomenda não acatar tais contribuições por entender que a cláusula não se confunde com o ressarcimento pela não entrega da energia contratada e portanto não configura BIS e NIDEM como alegado em algumas contribuições destacou ainda que no CCARs por disponibilidade o despacho constitui risco do gerador e portanto deve por ele ser precificado e suportado a SRM recomenda entretanto acatar contribuição para compatibilizar a IP declarada e o cronograma de manutenção anual do gerador por entender adequado que o cronograma anual da IP seja declarado de forma que a média móvel de 5 anos não ultrapasse aquela declarada para o cálculo da garantia física permitindo assim que determinado ano tenha período de manutenção programada declarado maior que a IP desde que no histórico de análise se verifique em anos com períodos de manutenção programada inferiores ao de referência para tanto a SRM recomenda incluir nova subcláusula no CCAR por disponibilidade passo então a apresentar os principais marcos estimados para o cronograma do leilão número 8 2021 anel leilão de energia nova a menos 5 de 2021 registro que caso aprovado o edital nesta reunião pública pretende-se fazer publicar o aviso de licitação o edital e seus anexos em 26 de agosto próxima quinta-feira de forma que a sessão pública do leilão poderá ser realizada em 30 de setembro de 2021 conforme previsto na portaria ministerial dessa maneira agradeço pela oportunidade e reitero as recomendações apresentadas na nota técnica número 34 de 2021 emitida em conjunto com a SRM no sentido de que seja aprovado o edital e os anexos do leilão número 8 2021 anel leilão de energia nova a menos 5 de 2021 despeço-me desejando a todas as pessoas que nos acompanham um bom dia bem eu queria agradecer ao André Patruz que é o gerente executivo da secretaria executiva de leilões e como eu disse antes é o líder da CEL e em seu nome eu também agradeço aqui estendo meus agradecimentos a toda a equipe da CEL pelo trabalho conduzido para esse leilão bem como a equipe da SRM que contribuiu como foi colocado antes e também pelo André Patruz contribuiu para que houvesse o aprimoramento das condições que estão postas no edital eu antes de fazer aqui de passar a fundamentação eu queria fazer referência à sustentação que foi feita pelo Olívio Costa que falou aqui em nome da margem de energia e que trouxe um elemento adicional para a discussão trata-se da inexistência de margem de escoamento para o Acae Cachoeirão que está localizada no Rio Juruena no estado do Mato Grosso antes até de me referir ao que ele disse quero dizer que temos o maior respeito pela participação aqui da empresa MAG que tem atuado no setor elétrico e na construção de usinas especialmente usinas hidrelétricas e particularmente pequenas centrais hidrelétricas de forma muito eficiente e sempre que que a MAG e o representante da MAG o Lívio no caso se manifestam aqui chama a nossa atenção e nos traz bastante sensibilidade para os problemas que normalmente eles trazem que muitas vezes também apresentando soluções e aqui eu me refiro a nota técnica do ENS que trata da margem de escoamento dos empreendimentos perdão em âmbito desse leilão e apontou que a subestação parecis que é onde essa essa PCH se conectaria ela apresenta disponibilidade nula para escoamento desse empreendimento acredita que por se tratar como foi colocado pelo Lívio de um leilão a menos cinco haveria tempo hábil para se resolver essa questão e propõe que em caso de planejamento não viabilizar investimentos para permitir o escoamento dessa usina esses recursos sejam empenhados pelo próprio empreendedor foi o que apresentou aqui o representante da margem eu claro que me solidarizo com essa dificuldade que foi apresentada pelo me solidarizo com a margem pela dificuldade que foi apresentada pelo Lívio especialmente quando se trata de uma UHE de 43 megawatts de potência com 30 42 megawatts médios de energia portanto como ele também afirmou e ressaltou com alto fator de capacidade então um empreendimento bastante eficiente entretanto eu tenho que destacar que a portaria número 10 de 2021 do Ministério de Minas e Energia é a portaria que estabeleceu as diretrizes para o leilão a menos cinco de 21 ela estabeleceu em seu artigo quarto no inciso sétimo dessa portaria que não serão habilitados pela EPE os empreendimentos de geração cujo barramento candidato de que trata o artigo segundo inciso sexto da portaria no MME 444 de 16 tem a capacidade remanescente para escoamento de geração inferior à respectiva potência injetada e o artigo 15 dessa mesma portaria estabelece que para fins de classificação dos lances do leilão a menos cinco de 21 será considerada a capacidade remanescente do sistema interligado nacional para escoamento de geração nos termos das diretrizes gerais estabelecidas na portaria número 444 de 16 que no presente caso foi zero para o H.E. Cachoeirão é assim eu observo aqui diretor Elisa diretor André diretor Sandoval e Efraim que embora tenha havido uma observação de um tempo exíguo para o prazo de conhecimento da margem escoamento da OH e Cachoeirão o rito legal estabelecido foi respeitado pela ANEL aqui cabe a operacionalização do certame com base nas diretrizes que estão estabelecidas pelo ministério uma outra observação que eu faria aqui diretor André que esse empreendimento ele os empreendimentos que participaram que pretendem participar desse leilão ainda não foram habilitados pela EBE ainda estão em fase de habilitação a habilitação ela deve ser divulgada apenas no dia de 10 de setembro conforme previsto na própria portaria de diretrizes então havendo aí uma uma inabilitação ou habilitação com alguma restrição para esse empreendimento ele poderá entrar com um pedido adicional e um recurso que possivelmente poderá ser avaliado pela EPE que é quem tem rigorosamente a competência para habilitar os empreendimentos que pedem para participar dos leilões e claro que a EPE tanto a EPE quanto a ONS e a ANEL da mesma forma seguem o que está estabelecido nas diretrizes que estão sob a competência do Ministério de Minas e Energias sobre a competência do Poder Concedente também quero fazer uma observação em relação ao que já foi colocado pelo André Patruz em relação à manifestação da Abragel que requereu a alteração das diretrizes fixadas pelo MME para a destinação de no mínimo 50% da demanda a ser contratada no certame para as centrais hidrelétricas com potência instalada até 50 megawatts por força da lei 14.182 e 12 de julho de 2021 a lei de capitalização da Eletrobras nesse ponto eu considero que o MME já tomou uma decisão com base no parecer da Conjur número 278 que devem ser mantidos os prazos e atividades atualmente em curso conforme as diretrizes contidas na portaria e na portaria de diretrizes que os futuros leilões de energia nova deverão observar as disposições da lei 14.182 e corroborar isso a nossa procuradoria como o procurador Luiz Eduardo já se referiu que também por meio do parecer 264 da nossa procuradoria entendeu que o MME já fixou o cronograma e estabeleceu as diretrizes utilizadas nos leilões restando a anel a operacionalização do certame seguindo essas diretrizes expostas feitas essas considerações eu trago então aqui ao colegiado a proposta de aprovação do edital do leilão número 8 de 2021 denominado leilão A-5 destinado a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hídrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a biomassa a gás natural a carvão mineral nacional e também os empreendimentos que se valem dos resíduos sólidos urbanos com início de suprimento em 1º de janeiro de 2026 consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 35 de 2021 a data para a realização do certame como também observado pelo André Patrus foi fixada em 30 de setembro de 2021 e início de suprimento em 1º de janeiro de 2026 em relação ao leilão propriamente dito a EPR registrou o cadastramento de 1.694 projetos para esse leilão ainda que confirme a grande participação de empreendimentos eólicos com 690 projetos e 22.811 megawatts de potência instalada total e das usinas fotovoltaicas com 835 projetos e 32.254 megawatts de potência instalada total eu destaco também aqui o cadastramento de 12 usinas termoelétricas com fonte de resíduos sólidos urbanos totalizando 315 megawatts eu acho que esse é um destaque muito importante porque há todo um interesse e destacamos aqui a importância do aproveitamento de resíduos sólidos urbanos para fins de geração de energia elétrica que traz benefícios não só para o setor elétrico mas também benefícios ambientais e benefícios para a saúde pública de um modo geral esse montante ele pode não parecer até muito representativo mas se considerarmos que até a presente data temos apenas 5 empreendimentos de capacidade reduzida aqueles empreendimentos que estão abaixo de 5 megawatts totalizando apenas 19.6 megawatts de potência total então eu entendo que foi absolutamente acertada a decisão da MME de criar um produto diferenciado para essa fonte então temos aqui um algo extremamente relevante para o país para o setor elétrico obviamente mas para o país que é o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos popularmente conhecido como lixo nesse ponto nós tivemos importante contribuição do consórcio intermunicipal de manejo de resíduos sólidos da região metropolitana de Campinas que como ressaltou aqui o André Patrus também o consórcio Consimares que solicitou que o edital seja ajustado para permitir a participação de pessoas jurídicas de direito público interno e já autorizar a subsequente transferência da autorização para implantar e explorar o empreendimento a terceiros como bem destacado na apresentação técnica realizada pela CEL não há amparo legal para acolhimento a esse pleito entretanto essa contribuição propiciou o importante debate com o MME para futuros aprimoramentos e então eu considerando essas observações e esses pontos a meu ver relevantes em relação ao leilão e que foram detalhados na apresentação técnica vou pedir licença aos diretores e à diretora Elisa para deixar de ler a fundamentação e passar diretamente a leitura do dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 000030 2021 44 voto por aprovar o edital e respectivos anexos do leilão de geração número 8 2021 denominado leilão A-5 de 2021 destinados destinado a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir da fonte de fonte hídrica eólica solar fotovoltaica e termoelétricas a biomassa a gás natural e a carvão mineral nacional e de tratamento de resíduos sólidos urbanos com início de suprimento em 1º de janeiro de 2026 por emitir a resolução homologatória nos termos da minuta anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão e as tarifas do uso do sistema de distribuição de G aplicáveis conforme o caso às centrais geradoras potenciais participantes do leilão de geração número 8 e por publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta em anexo é o voto em discussão então em votação parabéns doutor Elvin doutor André oba doutor Afraim eu vou só o doutor Afraim está com problema de áudio agora lhe ouvimos agora sim Afraim está me escutando? sim antes mesmo de entrar no mérito parabéns do doutor Elvin pelo voto trazido mas eu não podia deixar de refletir sobre o ponto trazido pelo grupo mágico veja bem o que nós estamos falando em virtude de uma competência e em virtude de diretrizes consolidadas na portaria do Ministério de Minas e Energia o que nós tivemos aqui foi uma sustentação oral dizendo o seguinte tem um empreendimento de aproximadamente 44 megas uma UHE né e que eu tenho licenças prontas para participar do leilão no entanto tenho linha mas a subestação não possui capacidade de transformação para poder receber a injeção dessa energia peço que ou encaminhe no sentido de que o planejamento se adeque juntamente com quem está naquela concessão ou se assim não for me autorize a fazer diretamente a questão de possibilidade de escoamento e aí senhores diretores a gente está falando de mercado regulado a gente está falando de um empreendimento abaixo de 50 megas a gente está falando de um empreendimento hídrico né nesse momento que todos nós sabemos o que o país passa de crise hídrica onde nós temos aí CVUs acima de 3 mil reais já né recentemente nós aprovamos um CVU de 2 mil e 75 reais para o Willi Arjona mas agora por último já estava em 2 mil e 400 reais e nós tivemos custo marginal de operação na última semana na casa de 3 mil reais né o que que sustenta o nosso sistema sustenta o nosso sistema potência quem possui potência hidrelétricas termoelétricas por quê se a gente pensar em eólica se a gente pensar em solar a gente sabe que a gente precisa de ter complementariedade agora nós temos um empreendimento pedindo para participar de um leilão e a gente não tem condições por falta de escoamento e nem possibilita pelo fato de termos diretrizes claras do MME não é possível ultrapassar as diretrizes num primeiro entendimento mas aqui é só um ponto de reflexão porque a gente está falando de regulado porque hoje nós estamos tendo corte de carga no nordeste por ausência de capacidade de escoamento para o sudeste veja bem por outro lado olha que incoerência todo dia toda terça-feira nas nossas pautas nós soltamos autorizações de implantação de muito mais usinas no nordeste mas a gente está falando apenas de autorização mercado livre e o planejamento acaba se adequando para poder possibilitar o escoamento dessa energia para o restante do país então senhores diretores aqui eu faço essa referência apenas para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso planejamento e sobre o que nós queremos do setor elétrico para o futuro a gente fala que essas competências são do Ministério de Minas e Energia mas sobretudo da EPE mas no fundo doutor André quem paga a conta quem entrega a tarifa e quem regula a tarifa para entregar para o consumidor é a Agência Nacional de Energia Elétrica veja como está incoerente nós entregamos a tarifa para o consumidor nós promovemos o leilão para entregar a tarifa para o consumidor mas nós não temos competência de alguns ajustes nas diretrizes em que pese eu pensar diferente agora o doutor Elvio colocou uma situação que a meu ver é uma solução porque veja bem a EPE ainda não habilitou todas as empresas para esse leilão nós estamos aprovando as regras do leilão onde empreendimentos já já deram entrada nas suas habilitações técnicas junto a EPE onde ainda não saiu as habilitações tendo em vista uma gama de situações como essa mesmo de escoamento que estava aguardando a ONS se manifestar e nós já temos um problema no colo agora o doutor Elvio apontou uma solução que me parece uma solução extremamente adequada para até mesmo para o grupo MAG que é aquela coisa empreendedores querendo empreender no Brasil nós sempre nos colocamos como indutores de investimentos no nosso país e nós não podemos colocar pedras no caminho a nossa função é tirar as pedras e fazer com que esses investimentos aconteçam aí o doutor Elvio sugeriu a seguinte ideia que ok se porventura a EPE desclassificar o empreendimento essa solução apresentada pelo grupo MAG ela poderá ser analisada ainda em sede de recurso num caso de desclassificação de não habilitação perdão de não habilitação técnica do empreendimento porque a gente acabou já em alguns momentos julgando os casos como parecidos de questão de habilitação técnica junto a EPE o que me parece ser uma solução muito viável e muito interessante né sobretudo no sentido de a gente possibilitar e fomentar a questão das hidrelétricas no nosso país então doutor Elvio eu acredito só faça essa reflexão aqui no tocante ao empreendimento que ora se propõe que é o do grupo MAG mas isso vai acabar refletindo para vários e vários empreendimentos e é um ponto da gente refletir até mesmo o planejamento do setor elétrico brasileiro mas é que doutor André eu só gostaria de tipo assim deixar algo registrado né que o grupo MAG poderá uma vez tendo a sua não habilitação técnica em virtude dessa margem de escoamento ele poderá sim fazer essa proposta que fez aqui no edital junto para a EPE para a EPE poder avaliar esse ponto técnico de o próprio grupo MAG assim como já foi feito quando a gente estava lá em distribuição assim como o empreendedor ele às vezes muitas vezes fez a linha e chegou até o barramento né chegou a fazer bem de entrada e tudo então acho que a EPE pode avaliar e caso a EPE não venha a concordar também aí sim ainda tem sede recursal dessa agência porque entendo que a diretriz é clara mas eu entendo que a diretriz também pode ser interpretada por essa casa e entendo também que a gente pode sim flexibilizar e ter razoabilidade nos fechamentos que muitas vezes não são adequados então senhores diretores é só isso e de antemão já mantenho a minha concordância com a proposta de voto do ilustre diretor doutor Elva diretor André se eu puder fazer apenas uma observação em relação a esses pontos trazidos pelo diretor Efraim primeiro me alinho totalmente ao que ele colocou eu acho que em que pese as competências estarem bem definidas eu acho que pode pode sim a ANEL estabelecer as articulações e as reuniões com o ministério com a EPE como tem feito como a CEL inclusive que tem feito trabalho importante para o aperfeiçoamento seja do edital seja das diretrizes seja das formas de habilitação na EPE nós temos participado dessa discussão acho que isso é muito importante eu falo isso como quem foi presidente da comissão de licitações da ANEL durante quatro anos faço referência também ao fato de ter passado pela secretaria de planejamento fui o secretário adjunto de planejamento do ministério de minas e energia secretaria aonde está a toda ou parte pelo menos do trabalho para a realização dos leilões então acho que é possível sim que nós façamos essas interações e eventualmente ainda ou respeitando as competências de cada instituição nós aperfeiçoarmos os leilões o que eu coloco em relação à habilitação porque vejam a aprovação do edital ela não interfere certamente na habilitação todos os empreendimentos que forem habilitados eles poderão participar dos leilões ou do leilão deste leilão particularmente seguindo as condições estabelecidas no edital então esses empreendimentos ou nenhum dos empreendimentos foi ainda habilitado ou pelo menos não foi divulgada a habilitação que está prevista para 10 de setembro então independentemente de um eventual recurso que seja empetrado por conta da inabilitação nada impede também que a empresa e aqui reconhecendo de novo a importância e o trabalho que tem feito a MAG na implantação na viabilização de empreendimentos hidrelétricos o que não tem sido muito fácil para nenhum dos empreendedores que atuam nesse segmento então reconhecendo esse trabalho acho que a MAG pode fazer as interações com a EPE ou com o próprio ministério e digo aqui que pode contar com o apoio da ANEL para interceder também e facilitar essa interação com tanto o EPE quanto o Ministério de Minas e Energia então acho que é uma alternativa nós ainda não sabemos se esse empreendimento será ou não habilitado então havendo ainda a possibilidade de uma interação com a EPE pode ser até que ele seja habilitado se não for ainda assim há a possibilidade de a MAG se manifestar mostrando que tem todas as condições tem todos os recursos para ampliar a capacidade de transformação lá na subestação de Parecis que viabilizaria portanto a criação de margem para que o empreendimento pudesse ser habilitado eu queria também adicionar diretor André que eu não fiz referência enquanto estava falando sobre fazendo as minhas observações mas quero fazer agora que o Ministério de Minas e Energia encaminhou ontem os preços todos os parâmetros para os empreendimentos que participarão desse leilão então eu quero fazer referência aqui ao custo marginal de referência que foi estabelecido pelo Ministério no valor de 639 reais por megawatt e também aos preços iniciais para os novos empreendimentos e para os empreendimentos com outorga mas sem contrato então para o produto quantidade a fonte hidrelétrica para a fonte hidrelétrica no valor de 320 reais por megawatt hora ao produto por quantidade também mas para a fonte eólica 191 reais por megawatt hora para o produto também quantidade mas para a fonte solar fotovoltaica no valor também de 191 reais por megawatt hora produto por disponibilidade na fonte termoelétrica o valor de 365 reais por megawatt hora e produto também por disponibilidade a partir da recuperação energética de resíduos sólidos urbanos o valor de 639 reais por megawatt hora e para os empreendimentos com outorga e com contratos regulados celebrados anteriormente vigentes ou não o preço de referência para pch's e cgh's no valor de 249 reais de 22 centavos por megawatt hora para a UTE o preço de referência de 266 reais e 86 centavos por megawatt hora e para a UHE o preço de referência de 174 reais e 27 centavos o megawatt hora eram essas as observações adicionais do diretor André senhores diretores bom dia eu também gostaria de fazer aqui algumas considerações a respeito da manifestação que foi feita também também da apresentação feita pelo doutor Patroz e os comentários do doutor Elvio e do doutor Efraim inicialmente doutor Elvio eu gostaria aqui de parabenizar também a iniciativa do ministério no caso da recuperação dos resíduos sólidos urbanos o secretário a primeira vez que esse assunto foi discutido e eu tive a oportunidade de participar de uma discussão foi ainda com o diretor com o secretário Reiv naquela ocasião o senhor já estava como secretário adjunto de planejamento e participei de algumas reuniões do ministério de meio ambiente e naquele momento eu eu colocaria que o ministério de minas e energia foi muito habilidoso foi muito sensato ao equilibrar uma necessidade que foi trazida pelo ministério do meio ambiente na realidade a proposta se o senhor lembrar bem ela era muito mais agressiva do seu ponto de vista de ampliar mais ainda a questão da participação do resíduo sólido urbano e a gente tinha claro o fato dessa fonte ainda não está muito disseminada no setor uma ampliação muito grande poderia trazer algum risco no suprimento desse leilão uma vez que ainda é um produto ainda em amadurecimento diferente da fonte eólica da fonte solar hidrelétrica e termoelétrica nem se fala então chegou-se aqui a um valor de oferta de 315 megawatts que a minha a minha concepção ela vai ser disruptivo no sentido de ampliar a participação dessa fonte dessa fonte na geração elétrica do país e aí doutor André as externalidades desta fonte são as maiores possíveis porque você dá destinação ao que é um grande problema da humanidade hoje que é o lixo seja o lixo orgânico seja o lixo não orgânico que no caso nós estamos falando do orgânico o lixo não orgânico ele consegue ser mais bem tratado há já uma cadeia de recuperação desse tipo de resíduo que tem transformado a economia de diversos locais mas especificamente o resíduo sólido urbano ele é um grande problema para as prefeituras que são os responsáveis constitucionais por tratar o lixo e essa proposta que nós trazemos que o doutor Elvo traz ela de alguma forma ela endereça um problema para a sociedade de resolver esse problema e também ajuda as prefeituras e aí a gente tem mais uma vez o efeito multiplicador da energia elétrica que será levado em toda a sua capilaridade nas prefeituras sejam individuais na forma de grandes prefeituras como também na formação de consórcio de prefeituras menores que podem agora destinar o seu lixo e ganhar dinheiro com isso de alguma forma então esse ponto é um ponto muito relevante desse leilão outro ponto que se refere à questão da conexão da usina cachoeira na realidade a participação da usina cachoeira no leilão eu faço aqui algumas considerações a primeira delas é que este leilão é um leilão a menos 5 ele é exatamente o horizonte do par ou seja é o horizonte onde reforços são indicados reforços de curto prazo para o planejamento pelo ONS depois são referendados de forma que haveria tempo suficiente para uma solução de planejamento então entendo que o fato do leilão ser um pouco mais longo daria essa possibilidade para que esses aspectos fossem fossem tratados esse é um primeiro aspecto que eu acho relevante a despeito desse o próprio agente se colocaria à disposição para viabilizar o escoamento da sua energia caso ele participe do leilão seja habilitado participe e vença o leilão então nesta mesma portaria de diretrizes como foi muito bem ressaltado pelo doutor Patruz quando da discussão das disponibilidades ele ressaltou e isso me ficou muito forte na mente é que o risco do despacho é do gerador ou seja a mesma portaria que define que tem que ter escoamento ela também diz que o risco do não escoamento é do empreendedor é claro que nós estamos falando sobre a questão de problemas na sua manutenção mas que uma uma interpretação não estricto mas lato senso poderia-se também interpretar que esse risco é do agente e ele o assumindo tacitamente não veria problemas claro que nós temos a questão da portaria como muito bem dito pelo doutor Elvio e nesse nesse sentido eu queria fazer referência a o decreto o decreto no caso só um momentinho aqui que acabaram de me passar aqui o decreto dois dois três três cinco que ele diz compete anel propôs ajustes e as modificações na legislação necessária a modernização institucional de sua atuação isso aqui é o decreto mas temos aqui especificamente aqui na no exercício das competências referidas no inciso quarto do artigo 29 da lei 8987 de 13 de fevereiro de 95 e das competências referidas no inciso um e dois do caput nesse artigo o poder concedente ouvirá previamente anel o que eu quero dizer com isso que esse pequeno ajuste eventual ajuste no planejamento anel pode e encontra-se na sua competência indicar a necessidade de eventuais ajustes e aí eu faço essa referência porque a legislação a regulamentação ela é muito dinâmica então situações como essas elas vão ocorrer de pequenos vamos dizer assim alterações naquilo que foi previsto e aí nesse intervalo de tempo ocorrem situações como essas acho que o doutor Elvio vai lembrar quando nós tivemos aqui uma discussão sobre o ressarcimento da eólica 2 e achos naquela ocasião o o só estão me corrigindo aqui é o artigo 3A da lei 9427 e a portaria 215 de 2020 do MME então apenas para lembrar a discussão lá da eólica 2 e achos a empresa participou do leilão e pediu autorização para instalar primeiro pediu para antecipar sua entrega naquela ocasião o ministério anel não concordou e ela instalou um CEP para viabilizar o seu escoamento em grande medida em grande medida o que aconteceu ela participou do leilão e depois em função da dinâmica do setor ela instalou às suas custas uma estrutura para viabilizar o seu despacho primeiro no mercado livre e depois uma parte no mercado regulado então é claro que aqui nós estamos numa etapa anterior que é o fato da inscrição prévia no leilão então eu acho que eu fiz apenas esses considerações para dizer que de fato tem um espaço sim para se discutir o tema e talvez nos termos sugeridos pelo doutor Elvio pode ser possível encontrar uma convergência nessa discussão é isso doutor André devolvo a palavra obrigado diretor Sandoval também me associo às ponderações que o fez o diretor Elvio na leitura do seu voto e agora no debate o tema puxado também pelo diretor Efraim e agora suas colocações diretor Sandoval esse é um leilão a menos cinco então nós temos todo o tempo necessário para tratar da conexão desse empreendimento que o cachoeirão que o Lívio do Grupo Maggi traz em sustentação oral o que eu sugeriria era conforme o próprio relator colocou que a NEO poderia estar viabilizando essa articulação já de imediato doutor Elvio até na qualidade de relator buscar a Secretaria de Planejamento do Ministério o secretário Paulo César e levar essa questão para ver se a gente consegue viabilizar o encaminhamento para que esse empreendimento participe do leilão um empreendimento hidráulico importante numa região em que os fatores de capacidade se revelam elevados e como o próprio leilão que está em apreciação é uma menos 5 então nós temos todo o tempo necessário para viabilizar a conexão do empreendimento de cachoeirão ao sistema inclusive tendo o empreendedor como disse o diretor Sandoval já se prontificando a assumir essa conexão a gente poderia até adotar esse encaminhamento na Secretaria de Planejamento para buscar chamando o empreendedor para ver as ações necessárias para que se promova a conexão desse empreendimento não eu concordo diretor André de fato eu acho que como sempre a Nel tem feito essas interações sempre buscando o aperfeiçoamento e esse é um caso típico porque não só concordando com o fato de que como foi dito pelo diretor Sandoval e agora também por você nós temos um leilão a menos simples temos tempo para que esse tema essa solução seja encontrada para a conexão desse empreendimento eu acho que é possível sim eu mesmo posso me colocar à disposição para fazer essa interação e antes do dia 10 de setembro a gente encontrar uma solução para que o empreendimento possa ser habilitado e relembrando aqui que a margem tem sido muito bem sucedida na implantação dos empreendimentos que se dispõe a fazer então acho que isso aí é um histórico que favorece muito a empresa para que ela possa viabilizar o empreendimento inclusive eu acrescentaria que essa ação da ANEL ela vai ao encontro veja ao encontro de ampliar o processo concorrencial exato nós estamos fazendo levantando essa discussão para o aperfeiçoamento do processo do processo de habilitação exatamente no sentido de ampliar a concorrência isso vai ao encontro do interesse público é um outro aspecto também que deve ser muito bem destacado é que com este primeiro nós estamos num primeiro leilão a menos cinco que que pede margem de escoamento vejam a dificuldade que nós teríamos em face de tantos pedidos de acesso que nós estamos tendo e tantos pedidos de outorga nós já antevemos uma conexão para daqui a cinco anos naturalmente teríamos dificuldade então o que nós estamos propondo inclusive com uma solução trazida pelo próprio empreendedor o que isso pode em alguma medida ser considerado inclusive como aperfeiçoamento nos próximos nas próximas portarias nos próximos diretrizes que sejam fixadas pelo MME então a nossa contribuição aqui seria no sentido do aprimoramento desse processo que tem que não pode ser feito de outra forma se não em completo alinhamento convergência com o poder concedente aqui por parte da agência Perfeito diretor Sandoval e hoje tem até um processo na pauta o item 10 que trata justamente dessa discussão de conexão em que a gente vai ter oportunidade de debater logo mais sobre a relatoria do diretor Efraim mas de fato acho que é um ponto que a gente tem toda a possibilidade e todo o interesse institucional de buscar a solução aumentar a competitividade viabilizar uma fonte que há muito está fora aqui da expansão da oferta que é uma fonte hidráulica uma UHE ela é maior que 50 a usina de cachoeirão então não é PCH ou seja é uma fonte que agrega valor e de fato a gente observa na matriz que está expandindo que nós não temos fonte hidráulica expansão então acho que temos toda temos há maneiras de solucionar essa questão que o Lívio traz aqui para trouxe para o nosso debate eu agrego então aquilo que disse ratifico aquilo que disse anteriormente que esse fato ele não impede a aprovação do edital porque todos os empreendimentos habilitados poderão participar desde que que atendam as condições estabelecidas no próprio edital então nós estamos falando aqui de uma etapa anterior a aprovação do edital que é a habilitação então se habilitado ele poderá participar do do leilão então a aprovação do edital ela não 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 está comprometida né e também não impede que o empreendimento seja habilitado lá na até o dia 10 de setembro não perfeito de fato mesmo o leilão a aprovação do edital não impede que o tratamento seja dado internamente entre a própria agência e é conforme o senhor bem colocou a articulação até mesmo que a senhora pode fazer juntamente com o MME e com a EPE perfeito isso não tem relação com o edital bem colocado pelo diretor Elvio mas é a consequência do edital depois a habilitação e vamos tomar então as providências para buscar garantir condições para que esse empreendimento participe do leilão e só adicionar também o acerto desse edital em viabilizar a participação de usinas de resíduos sólido urbano do biogás até no último dia 18 tive a oportunidade de participar de um seminário promovido pela frente parlamentar da energia renovável presidida pelo deputado do Ceará deputado Danilo Fortes em que o tema era a importância do biogás e do biometano para a matriz energética renovável e além de todos os pontos positivos que o diretor Sandoval já apontou eu acrescentaria que um dos principais benefícios do uso do biogás ou seja das usinas de resíduos sólido urbano é a capacidade de se tornar o que era antes um passivo ambiental que era o lixo e um ativo energético hoje a gente produz energia do lixo a gente traz valor econômico para para os aterros sanitários isso agregando receita para as prefeituras até então como disse era um passivo ambiental agora é uma oportunidade de gerar receita vendendo o biogás e outra gerando energia que poderá ser ou comercializada ou então utilizada nas próprias edificações públicas do município então assim a gente vê a revolução que está acontecendo todo esse cenário disruptivo que estamos vivenciando bom em votação diretora Elisa voto com o relator senhoras diretores eu também acompanho o relator eu também acompanho a proposta do doutor Elvio Guerra relator da matéria também voto com o relator e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o edital e respectivos anexos do leilão de geração 8 de 2021 denominado leilão a menos 5 de 21 destinado a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hídrica eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a biomassa a gás natural a cavão mineral nacional e de tratamento de resíduos sólido urbano o famoso biogás com início de início de suprimento em 1º de janeiro de 2026 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 2 da pauta processo 48.500.0050.21 barra 2020 traço 69 assunto reajuste tarifário anual de 2021 da eletro eletricidade e serviços S.A. a vigorar a partir de 27 de agosto de 2021 diretor do relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores a eletro eletricidade e serviços S.A. eletro concessionário de serviço público distribuição de energia elétrica que atende cerca de 2,8 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 7,2 bilhões em 23 de junho de 2020 o colegiado da agência aprovou resolução normativa 885 que regulamentou o decreto 10.350 de 18 de maio de 2020 o qual criou a conta covid destinada a captar recursos para distribuidoras com vista ao enfrentamento do estado de calamidade pública a fim de manter a sustentabilidade do setor elétrico e conter aumentos tarifários em 25 de agosto de 2020 foi aprovado o reajuste tarifário anual de 2020 da Eletro onde performou num reajuste médio em 5,36 o reajuste tarifário anual de 2021 da Eletro ocorre em um momento de pressão tarifária com indicadores inflacionários atingindo patamares elevados e condições desfavoráveis para a geração híbrida diante desse cenário a ANEL e o poder concedente em conjunto com as demais entidades setoriais em diálogo com as empresas e associações que desenvolveram ações para mitigar o aumento tarifário de pagamento do consumidor e por consequência a sustentabilidade econômica e financeira da cadeia que compõe o setor elétrico em 17 de agosto de 2021 a superintendência de gestão tarifária encaminhou o conselho de consumidores da Eletro as planilhas de cálculo do reajuste conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 por intermédio da nota técnica 197 2021 de 23 de agosto de 2021 a SGT consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual RTA de 2021 da Eletro naturalmente teve dois tratamentos mitigadores no tocante ao processo tarifário que ora se trata um versa sobre o UDER e o outro versa sobre a utilização de PIS COFINS conforme nós veremos na apresentação técnica senhores diretores é o relatório procuradoria doutor André foi possível escutar por favor doutor Lisoardo estava sem som senhores diretores senhora diretora Liso a propriedade se manifesta pela aprovação do reajuste visto que se trata de aplicação de fórmula contratual primeiramente nós agradecemos ao ilustre procurador geral da agência nacional de energia elétrica doutor Luiz Eduardo e senhores diretores a Eletra passa nesse reajuste tarifário por um efeito médio entre alta tensão e baixa tensão na casa de 11,49% nós estamos falando na alta tensão em 8,84% e na baixa tensão na ordem de 12,89% feito esse senhores diretores tendo em vista que ano passado nós tivemos aumento na revisão na casa de 5,36% o que naturalmente é o efeito que ora se aplica que já estava dentro de um ambiente já previsível então eu peço ao nosso ilustre secretário-geral doutor Ricardo Marques que lance em tela a apresentação técnica que será promovida pela nossa valorosa SGT o qual esmiuçará com didática as partes que compõem esse reajuste tarifário da Eletra Bom dia diretores sou Eduardo Serrato trabalho na superintendência de gestão tarifária e farei a apresentação dos resultados do reajuste tarifário 2021 da Eletro a ser deliberado nesta reunião de diretoria Inicio a apresentação demonstrando o efeito médio de 11,49% a ser observado pelos consumidores da Eletra a fração desse efeito referente a parcela A variou apenas 0,28% no total graças ao custo de transporte que ao incorporar o reperfilamento da remuneração dos ativos da RDS-E apresentou variação negativa de menos 3,11% por sua vez a parcela B teve impacto de 8,33% esse elevado percentual foi decorrente da variação do IGPM indicador que corrige a parcela B no contrato de concessão da Eletro quanto aos financeiros referentes a esse processo tarifário que serão detalhados nos próximos slides tiveram impacto de 1,73% e a retirada dos financeiros no processo de 2020 também causou impacto positivo de 1,15% na tabela à direita são exibidos os efeitos por grupo tarifário a diferença observada nos efeitos entre os grupos A e B ocorreu pela variação dos itens de custo que compõem cada tarifa por um lado a diminuição dos custos de rede básica e conexão decorrentes do reperfilamento bem como a redução do encargo de CDE a uso aliviaram mais as tarifas dos consumidores livres de alta tensão por outro lado a elevação dos custos de energia incluindo a CVA Energia e o financeiro da previsão do risco hidrológico afetou os consumidores cativos de baixa tensão importante destacar o efeito para os residenciais B1 de 12,17% ressaltando que se trata de uma média para as modalidades convencional e branca além da subclasse baixa renda apresenta agora a parcela A e seus componentes quanto aos encargos setoriais o efeito mais significativo foi o da CDE conta COVID de mais 3,41% trata-se do pagamento do empréstimo da conta COVID que viabilizou os recursos da operação financeira construída para aliviar o caixa das distribuidoras e consequentemente dos consumidores na componente de custo de transporte é visível o efeito de menos 1,83% advindo da iniciativa de reperfilamento da remuneração dos ativos não depreciados das transmissoras que tiveram seus contratos prorrogados em 2013 para a compra de energia com efeito de mais 1,45% destaca-se a atualização dos preços dos contratos de energia no ambiente regulado CCAR que colaborou com mais 1,24% no incremento observado enquanto o preço e o montante de energia de Itaipu contribuíram para reduzir o efeito geral em menos 0,48% A parcela B no caso da Electro foi a principal componente do aumento global da tarifa e é evidente o peso do IGPM nesse cálculo Esse indicador de inflação que variou 33,8% nos últimos 12 meses contribuiu com 8,67 pontos percentuais no aumento da tarifa da concessionária Ao detalhar os componentes financeiros cujo efeito total foi de mais 1,73% destaca-se primeiramente a CVA Energia que elevou a tarifa em 5,44% Uma das razões para a elevação foi a diferença entre o valor do dólar previsto na cobertura do ano passado e o efetivamente pago pela distribuidora Aponta-se ainda o risco hidrológico referente a Itaipu aos contratos de garantia física e as usinas repactuadas com mais 3,52% Porém observando mais atentamente a tabela nota-se que esse item foi praticamente anulado pela previsão de risco hidrológico no ano passado cujo efeito foi de menos 3,71% É imprescindível ressaltar neste slide as quatro medidas do item financeiro adotados pela NEO em acordo com a concessionária para mitigar o aumento das tarifas A reversão dos recursos da conta Covid A reversão dos recursos recebidos pela distribuidora associadas às resoluções 376 de 2009 e 414 de 2010 A reversão antecipada de receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos e principalmente a antecipação da utilização dos créditos de piscofins cobrados sobre o ICMS Juntas essas medidas resultaram em redução de 6,90% Este gráfico mostra o posicionamento do valor da tarifa residencial B1 da Electro antes e depois do reajuste Hoje esta tarifa se situa na 43ª posição entre as concessionárias e passaria a 18ª posição após o reajuste Ainda quanto a tarifa B1 este gráfico compara a elevação da tarifa com a variação da inflação nos últimos 10 anos Observa-se que a tarifa subiu 83% neste período enquanto o IPCA 75,20 O IGPM que desfolou neste último ano elevou-se 133,70% Por fim este slide mostra que a tarifa da Electro é composta por 13,7% de encargos setoriais 10% de custo de transporte 28% pelo custo da energia 23,5% pelo custo da distribuição e 24,8% dos tributos Agradeço a atenção de todos Obrigado Senhores diretores primeiramente agradecer ao doutor Serrato doutor Serrato economista de mão cheia assim como toda a nossa valorosa equipe da SGT e demais time da agência doutor Serrato que já passou pelo gabinete do doutor André Pepitone passou pelo nosso gabinete também e hoje contribui com a SGT aí de tal forma a podermos ter essas avaliações de reajustes tarifares revisões tarifares e demais competências SGT de forma muito bem fundamentada para a análise e deliberação deste colegiado Senhores diretores eu peço venha aos demais colegas do colegiado tendo em vista a forma didática e o nível de detalhamento apresentado pelo doutor Serrato que acabou por percorrer todos os fundamentos do voto para passar diretamente para o dispositivo de voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo número 48.500 voto pela emissão de resolução logatória conforme o minuto anex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Electro distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 27 de agosto de 2021 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,49 sendo 8,84 para os consumidores em alta tensão e 12,89 para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Electro estabelecer o valor de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DITS de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Electro de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária senhores diretores é o voto Em discussão Vamos só cumprimentar o doutor Serrato pela apresentação que fez estamos diante de um processo tarifário com reajuste elevado em grande medida porque nós temos ainda 17 contratos em que o índice de reajuste é o IGPM e a maioria está na região norte e nordeste mas temos algum em São Paulo é o caso da Electro e no contrato de concessão da Electro o índice de reajuste é o IGPM então o IGPM ele puxa esse valor para cima até pelo valor que está mas lembrando que aquelas medidas da atenuação tarifária foram bem efetivas aqui lembrando que nós tivemos a questão do uso dos créditos tributários do PIS-COFINS que atenuou a tarifa em 3,81% o reperfilamento se fez muito importante aqui quase 5% atenuando a tarifa então só reforçar as ações administrativas que tomamos que com todas elas ainda assim estamos nesse patamar elevado imagine se a agência tivesse ficado de braço cruzado e não exercido o seu papel com nossa valorosa equipe como disse o diretor Efraim de buscar a gente conter essa escalada tarifária então com todo esse esforço ele surtiu efeito aqui agora entretanto esse é um dos poucos contratos em que o IGPM ainda por ser antigo o IGPM é o índice de reajuste diretor André deixa eu fazer só uma observação inclusive era para ter feito no outro processo tarifário mas que eu acho que é bem adequado aqui minha assessoria fez um levantamento aqui só para termos uma ideia de qual o efeito da parcela B que é uma parcela gerenciável pelas distribuidoras em todo o país só para a gente ter uma ideia a Electro que é o caso que está sendo deliberado agora ela teve um custo de 131 reais por megawatt hora então a média do Brasil é em torno de 149 então se a gente avalia por exemplo a Equatorial Pará que ela teria um maior custo de parcela B para o consumidor ela teria em torno de 321 reais por megawatt hora ou seja praticamente três vezes ao da Electro isso aí a gente referencia basicamente as maiores distribuidoras são aquelas que tem o maior custo para distribuir energia elétrica exatamente estados muito grandes como é o estado que por exemplo que eu citei uma baixa densidade demográfica e o que foi falado também que o senhor acabou de falar com relação aos contratos reajustados por IGPM esse índice ele nos momento atual em função do descolamento desse indexador eles pressionaram bastante essas distribuidoras com o contrato corrigido pelo IGPM então apenas para destacar que o caso aqui da Electro com todo o trabalho que foi feito ficou abaixo da média nacional de parcela B mas nós temos realmente um conjunto de distribuidoras que em função da característica da concessão e também do modelo dos contratos que ainda tem a vigente pelo IGPM há uma pressão maior nas tarifas desses estados então apenas esse comentário também já antecipando a minha concordância com mais um belo trabalho feito pelas nossas unidades técnicas Perfeito diretor Sandoval acho muito bem colocado e essa questão da parcela B simplifica bem justamente a infraestrutura da concessão você pega um Pará que é um estado que tem dimensões um dos maiores estados do Brasil com muita rede e Electro onde é uma área justamente toda concentrada com baixa rede é o que justifica essa questão da parcela B mas ok então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta do eminente relator da matéria doutor Efraim também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual da Electro distribuidora que vai vigorar a partir de 27 de agosto e que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,49% sendo 8,84% para os de alta tensão e 12,89% para os de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto próximo processo gostaríamos de informar que é uma pequena inversão na pauta o próximo item será o item 10 processo 48.500.0036.65 barra 2017 traço 17 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre a análise de impacto regulatório para IR acerca do aperfeiçoamento dos requisitos e procedimentos necessários à obtenção de outorga de autorização nos termos da resolução normativa número 876 barra 2020 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores direitores ainda no ano de 1999 mediante a resolução número 112 a ANEL definiu os requisitos necessários para autorizar a implantação e exploração de usinas termoelétricas centrais geradoras eólicas e outras fontes alternativas em substituição à portaria de NAE 187 de 88 já em 2009 por meio da resolução normativa 390 e 391 a agência aperfeiçoou os procedimentos e requisitos para autorização desses empreendimentos nessa ocasião foi definida a etapa introdutória opcional de se registrar na ANEL a intenção de outorga com o objetivo de facilitar a obtenção de documentos necessários para outorga junto a outros órgãos esse registro ocorre por meio da emissão do despacho de registro de requerimento de outorga DRO e em 2015 por meio da resolução normativa 676 foi introduzida sistemática semelhante para autorização das centrais geradoras fotovoltaicas em 10 de março de 20 em atenção ao decreto 10.139 de 2019 os procedimentos requisitos para geradores eólicos térmicas fotovoltaicas e outras fontes alternativas foram consolidadas em uma única norma a resolução 876 na agenda regulatória para o buiânio 221-22 aprovada aprovada pelo colegiado em dezembro de 20 está disposto o item 46 que prevê justamente o aperfeiçoamento entre os motivadores de interesses em investigar o tema constam as rápidas alterações do mercado de geração aumento significativo da quantidade de pedidos de autógrafos recebidos na agência e os crescentes disputas por pontos de conexão e sistema interligado conforme previsto nessa agenda deve ocorrer consulta pública para análise do impacto regulatório do tema no primeiro semestre de 2021 e em seguida no segundo semestre de 2021 e no segundo semestre de 2021 deve ocorrer a consulta pública para se avaliar a eventual minuta de resolução normativa e na sequência a proposta de regulamento deverá ser encaminhada para a deliberação do colegiado em reunião pública assim o processo foi instruído pela TG e pela SRG que interagiram com as diversas entidades empresas e associações para abertura da consulta pública e elaboraram análise de impacto regulatório que visa analisar possíveis melhorias nos requisitos e procedimentos para autorização de empreendimentos de geração das fontes previstas na 876 senhores diretores é o que nós temos a relatar procuradoria a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública senhores diretores agradecendo o nosso ilustre procurador doutor Luiz Eduardo eu solicito ao ilustre secretário geral doutor Ricardo Marques que proceda com a apresentação técnica que será feita pelas nossas áreas técnicas Cumprimento Cumprimento a diretoria da ANEL Cumprimento a todos assistindo essa apresentação técnica agradeço a oportunidade aqui quem fala é Álvaro Moreira eu estou representando a SCG e a SRG nesse trabalho aqui nós avaliamos a resolução normativa 8.7.5 de 2020 ela decorre de uma consolidação em atenção ao decreto 10.139 foi uma consolidação sem alterar o mérito de normas referentes às usinas eóricas a 391 de 2009 termoelétrica 390 fotovoltaica a 67.5 de 2015 cada uma dessas normas trazia procedimentos e requisitos para a outorga dessas fontes assim como algumas obrigações e direitos dos autorizados nessa consolidação nós separamos na 8.7.6 somente os procedimentos para a obtenção de outorga é uma norma nova mas atualmente ela foi inserida na agenda regulatória para revisar o seu mérito que se você pensar o mérito são das normas mais antigas de 2009 e 2015 atualmente a fase que nós estamos é essa é o início da consulta pública para avaliação da AIR dessa norma os nossos trabalhos se iniciaram com a identificação dos aprimoramentos necessários a gente se reuniu com a EPE com a NS com a CCE fizemos entrevistas com as coordenações da SCG fizemos reuniões com outras áreas da ANEL área de fiscalização SRT e SRD tivemos reuniões com representantes dos agentes do setor a B-Órica a B-Solar a PIN e a Brajet a parte da identificação desses aprimoramentos foram propostas treze soluções as quais foram avaliadas internamente por meio de análise multicritério e avaliação de custos regulatórios a partir das entrevistas e dos trabalhos realizados identificamos pontos de melhorias na norma, os quais foram divididos em três objetivos, dois referentes a simplificar o processo de outorga e otimizar a documentação necessária, e a outra, aumentar o compromisso dos agentes com as obrigações assumidas na outorga. Aqui em relação aos objetivos de simplificar o processo de outorga e otimizar os documentos necessários, vamos listar aquelas que foram bem sucedidas na nossa análise multicritério. Iniciando na fase de DRO, estamos propondo postergar a avaliação técnica desses projetos para ser aplicada somente na fase de outorga. Isso já é feito com a fonte fotovoltaica, objeto da resolução normativa 67.5 de 2015. Em seguida, estamos propondo o prazo de validade dos DROs. Atualmente, o DRO para fonte fotovoltaica e termoenética não possui prazo. Nós temos DROs vigentes de 2009, que com certeza não refletem as características do projeto que pode vir a ser objeto de outorga atualmente. Discutir o direito de construir. Atualmente, a ANEL autoriza o início das obras a partir do DRO. Estamos discutindo desvincular autorização para início das obras de ato da ANEL. Em relação à alteração de titularidade, estamos propondo uma simplificação nesse processo quando as usinas forem do mesmo grupo econômico, assim como simplificar os critérios para pedidos de alteração de características técnicas para usinas que ainda não entraram em operação comercial. Em relação aos procedimentos, estamos propondo substituir os marcos de cronogramas que são publicados nos atos autorizativos por prazos fixos. Atualmente, isso já é aplicado naquelas usinas que vão se conectar em distribuidora ou DIT, exceto as eólicas. Fixa prazo de validade para informação de acesso. e aprimorar análise de separação de usina, tendo critérios por fonte. Em relação ao aprimoramento apontado como aumentar o compromisso com a outorga, inicialmente vamos fazer um panorama da situação das outorgas do ACL, aquelas emitidas pela ANEL. Aqui nós temos o gráfico do ano de 2021, comparando com anos anteriores. A gente observa um aumento muito grande, não só da emissão de novos DROs, como da manutenção dos existentes, com alterações. Aqui nós traçamos média mensal da emissão de DRO de fotovoltaica e de eólica, comparando essas médias antes e após a emissão da medida provisória 998 de 2020. Essa medida provisória que foi convertida em lei posteriormente, ela sinaliza o fim do subsídio do desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. Então a gente percebe que o DRO, que é um documento pré-outorga, um documento inicial de prospecção do mercado, então ele consegue ter uma resposta rápida, algum incentivo e você já consegue observar esse salto na demanda por DRO após essa sinalização. Em seguida, na fase de outorga, a gente já tá observando um aumento muito grande, desde o ano 2019, antes da própria MP. Por exemplo, o ano de 2021 já foram emitidas 404 outorgas e nós ainda temos 820 pedidos em análise na superintendência para a fonte fotovoltaica e 290 pedidos para a fonte eólica. Aqui, em relação à potência instalada, a gente apenas listrando as dificuldades que estamos observando junto com o INS para escoar essa energia otorgada, principalmente no estado de Minas Gerais e Bahia. Aqui uma análise com dados da fiscalização sobre as usinas em implantação. Nós temos aqui 49 GB em expansão da geração, formado por 1193 usinas. No mercado livre, nós temos 71% desse total, 35 GB. Só de eólica e fotovoltaica, nós temos 23 GB de eólica ou de fotovoltaica e 8 GB de eólica. Desses empreendimentos, os que não iniciaram obra até o presente momento, nós temos 21 GB de fotovoltaica e 4,5 GB de eólica. Com obras atrasadas já, que já não estão cumprindo o seu cronograma de implantação, nós temos 8 GB de eólica e quase 2 GB de eólica. E todas as outorgas com obras não iniciadas, elas geram manutenção. Por exemplo, somente neste ano, as fontes eólicas e fotovoltaicas apresentaram 144 pedidos para alterar o cronograma, 303 pedidos para alterar a característica técnica e 172 pedidos para alterar sua titularidade. Aqui a gente traz algumas reflexões sobre esses números. A gente observa, desde o salto de 2019, uma ampliação do mercado livre, um interesse muito grande em empreender no Brasil, no setor de geração. Então, nós temos também um incentivo a correr com esse empreendedorismo, que é a sinalização da redução do subsídio. Aqui é a lei proveniente da MP998, que foi a Lei 14.120 de 2021. Em decorrência disso, nós temos um mercado bastante aquecido. A gente observa 520 fotovoltaicas com obras não iniciadas até o momento, autorizadas com obrigações e direitos assumidos e mais 820 pedidos em análise. Estamos observando dificuldades decorrentes desse grande número de autógrafos para escoar essa energia nas linhas de transmissão e para viabilizar esses empreendimentos. Portanto, a partir desses dados apresentados, aqui nessa fase, com o compromisso com a autógrafos, estamos buscando assegurar com que agentes que chegam até a fase de autógrafos possuem projetos mais maduros. O primeiro deles, a primeira sugestão, é o aprimoramento do processo de execução de garantia de fiel cumprimento, o qual deve ser precedido de aplicação de multa, e a ampliação dessa exigência para as demais fontes. Atualmente, ela é exigida somente para a fonte eólica. A segunda, adota maior rigidez com alteração de cronograma ou de prazos de autógrafos, condicionando ao reconhecimento de excludentes de responsabilidade. A consulta pública, para que a sociedade possa contribuir com essa análise, vai se dar por meio do aplicativo Forms, por meio de um formulário digital que vai ser disponibilizado na página da ANEL. Os agentes vão poder realizar a análise multicritério que foi feita internamente, mas agora disponibilizada ao público. E também fazer comentários livres sobre cada uma das propostas e cada um dos objetivos. É um total de 13 propostas de aprimoramento dentro dos objetivos mostrados. Agradeço a todos. Senhores diretores, primeiramente, agradecer ao doutor Álvaro Fagundes, nosso engenheiro mecânico, doutor Álvaro, formado aqui pela nossa Universidade de Brasília, Pai do Jorge, esposo da Aline e um servidor que, conforme colhi entre os seus pares, um servidor que sempre se destacou pela visão de inovação e apoio aos colegas. Então, feita essa apresentação do nosso colega Álvaro, que de forma muito didática e de forma muito coesa apresentou para todos nós a proposta de abertura de consulta pública e a motivação que a agência faz para revisitar esse normativo, Eu peço, venha aos ilustres diretores para ir diretamente ao dispositivo de voto. Senhores diretores, com apoio nessa fundamentação do processo 48.500.3665.2017-17, voto por instaurar consulta pública a ser realizada por intercâmbio documental e por meio de formulário eletrônico com período de contribuição de 25 de agosto a 11 de outubro de 2021, com vistas a submeter à apreciação da sociedade e dos agentes setoriais o relatório de análise de impacto regulatório que trata do aprimoramento dos requisitos e procedimentos necessários à obtenção de outorga de autorização dispostos da resolução normativa 876 de 2020. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bom, senhores diretores, primeiro, parabenizar o Álvaro pela apresentação bem didática que promoveu. Diante dos números que o Álvaro nos apresentou, isso nos impressiona e destaca o tamanho empenho, o tamanho dedicação dos servidores da Superintendência de Concessão de Geração da SCG com o processo. Afinal de contas, a gente pôde ver que o aumento dos pedidos de análise na Superintendência cresceram quase que em uma ordem em progressão geométrica. São servidores que têm se dedicado bastante, servidores que conquistaram por meio de concurso público as posições que hoje ocupam. E só vale aqui o nosso reconhecimento e parabenizar todo o trabalho que está sendo feito na Superintendência, ainda mais com toda essa demanda, conseguindo ser diligente. E no momento em que a agência também está priorizando novas outorgas, novas entradas em operação para atender a essa questão da escassez hídrica que o país vivencia. E aqui a oportunidade também, por meio da discussão desse regramento, de resolver um problema que eu reputo grave no setor, que é essa busca por reservar pontos de conexão. Então, a gente, os servidores da Superintendência têm que, hoje o regulamento permite aqui os pedidos, temos que atender os diversos pedidos. Isso exige uma instrução, isso exige uma elaboração de nota técnica, isso exige elaboração de despacho, que é publicado no Diário Oficial da União. Mas o fato é que a gente tem que ter compromisso entre a outorga e a execução do empreendimento. Todos nós incentivamos, o diretor Efraim gosta de colocar que a agência atua como indutora do desenvolvimento. Exato, esse é o nosso papel. Agora, a gente precisa que o desenvolvimento aconteça, porque aqui nós estamos sobrecarregando uma área, os números que Álvaro trouxe são números impactantes, e o que eu tenho até conversado com a equipe da SCG é que a gente precisa ter comprometimento entre aquilo que é otorgado e aquilo que é executado. Porque, se não, senhores, nós estamos criando uma verdadeira indústria de papel, e a agência não pode compactar com isso. Nós estamos sobrecarregando uma superintendência, hoje a SCG responde por mais de 40% dos ofícios que chegam aqui na ANEL. E qual que é o resultado desse trabalho? Nós temos compromisso com a eficiência. O resultado desse trabalho é aquele que ganhar a outorga, estamos aqui para isso, como servidores públicos, tem que executar o empreendimento. E não criar um balcão de papel para criar, depois, disputas no setor. Veja, a gente levantou que nos últimos 10 anos entraram em operação no país, considerando todas as fontes, algo em torno de 6.400 megawatts, considerando todas as fontes entraram em operação no país. Os números que Álvaro nos traz são impactantes, ou seja, a gente está concedendo aqui papel para mais do que tudo que entrou em operação nos últimos 10 anos no país para um segmento. Ou seja, está totalmente desarrasoado esse processo. A gente precisa organizar esse processo. Já levei isso a conhecimento do Ministério de Minas e Energia, da Secretaria de Planejamento, da EPE. Isso traz consequências para a ONS também, porque, da mesma forma que se carrega a agência com esses pedidos, sobrecarrega-se também a ONS com a emissão do... Você tem lá o parecer de acesso e a outra informação de acesso. Agora, o meu ponto, senhores diretores, é que a gente tem que privilegiar a eficiência. Eu não posso deixar criar uma indústria de papel. Então, nós temos que tomar as medidas aqui para que haja comprometimento entre o pedido e a execução. Eu não posso criar aqui uma indústria de papel, um ato da ANEL dando outorga para, então, os DRS, para diversos empreendedores que não vão executar o empreendimento. E é isso que a gente está observando. O que o Álvaro trouxe aqui, o panorama de pedidos, panorama de outorgas, de DROs, não está condizente com a necessidade do país nos últimos 10 anos. A gente vê que está tendo uma distorção. E, de novo, é distorção que está criando ineficiência no serviço público. Porque nós temos uma área que trabalha, que faz nota técnica, que faz despacho, que é publicado no Diário Oficial da União, que tem um custo, é tudo isso para o serviço público. E aqui eu pergunto aos senhores diretores, qual é o resultado desse trabalho? Está tendo eficácia? Nós estamos conseguindo transformar esses documentos em megawatts, em elétrons na rede? Se não, meus amigos, tem alguma coisa errada. Ou seja, a gente tem que, a gente privilegia aqui eliminar a burocracia. É o nosso discurso, é o nosso discurso com os nossos servidores. E agora as regras estão levando a isso. E os servidores da SCG estão sendo penalizados por isso. Hoje, 40% da demanda de documentos, estou falando 40, é mais de 40% da demanda de documentos que entra na ANEL, entra para aquela superintendência. Tem alguma coisa errada. Ou seja, a resolução vigente, nós temos aqui, nós seguimos regras. A resolução vigente está permitindo isso. Então, já fizemos diversas conversas internas e que nós precisamos ajustar esse processo. Pois, por exemplo, em 2000, pegar aqui o slide 6 que o Álvaro apresentou, o panorama das outorgas de geração no ACL, autorizações, outorgas e quantidades. Em 2021, 404 outorgas, totalizando 15.900 megawatts. No Brasil, nos últimos 10 anos, entrou 6 mil em operação comercial. Isso aqui é só no ACL, tem que colocar o do mercado regulado. Então, o que a gente está observando, a sensação que eu fico e que me incomoda muito, porque eu sou servidor público federal, sou servidor público desta casa, é você trabalhar. E aqui nós temos maior entusiasmo nesse sentido. E aqui, assim, dedicamos o melhor dos nossos esforços no dia a dia. Mas você tem que ter um resultado para esse trabalho. Você empenhar toda essa energia justamente para produzir papel sem resultado eficaz. Isso aqui é uma distorção muito grande. Eu acho que o diretor Efraim, com o regulamento que traz, está tendo oportunidade de a gente ordenar isso. E aqui eu até gostaria de ouvir os diretores, que um dos pontos em que nós convergimos é temos que trazer, criar comprometimento entre o papel e a execução do empreendimento. E o que melhor se depurou para fazer isso foi, e é o que vai estar submetido à audiência pública, é a exigência de garantias. Porque, assim, eu tenho um custo. E se eu for fazer o empreendimento, é uma preocupação até que o doutor Elves sempre levantou. Esse custo não pode, em maneira alguma, e não é esse o intento do regulamento, se revestir em barreira de entrada. De maneira alguma. A gente quer democratizar, de fato, o acesso à geração, sobretudo com eólica e solar, que são aquelas que têm maior demanda. Não é criar uma barreira de entrada. É um custo razoável para aquele que, de fato, for empreender, não vai ter dificuldade nenhuma. Mas aqueles que forem ficar só no papel vão estar desestimulados a continuarem pedindo papel. E veja só o que está, a realidade hoje desses servidores da SCG. Nós estamos aqui emitindo, pegando o número do Álvaro lá, 404 notas técnicas emitidas para, no dia seguinte, os 404 empreendimentos quererem ou alteração de característica técnica ou alteração de cronograma de algo que não vai acontecer. Então, assim, senhores diretores, é surreal o que está acontecendo. O empreendedor tem o direito de apresentar o cronograma. Alterar o cronograma, como é que eu tenho certeza que aqueles marcos do cronograma vão funcionar? Só tenho certeza quando tiver licença ambiental. Antes da licença ambiental, da LI, é total especulação. Então, no primeiro momento, o empreendedor tem o direito de trazer o cronograma aqui, que vai constar do ato. Até por essa, e muitas vezes, a gente sempre autorou esse cronograma. Mas, diante dessa quantidade numerosa de pedidos que estão sendo feitos, eu só posso alterar o cronograma quando eu tiver certeza da data. Porque, então, olhe só o que está acontecendo. Eu estou dando um ato para algo que não vai acontecer. Dois meses depois, esse algo que não vai acontecer pede uma nova instrução para alterar uma característica técnica, um novo cronograma. E eu estou deparando aqui com uma série de pedidos, uma quantidade enorme de pedidos que tem que ser instruído e ainda tem que ser, na sequência, alterado. Ou seja, essa equação está totalmente desarrasada, totalmente desequilibrada. E nós estamos tendo a oportunidade aqui de, eu acho que o termo adequado é esse, é para um freio de arrumação, é nesse processo. Ou seja, datas, o empreendedor apresenta. Para mudar a data, é só com compromisso. Como é que eu vou saber se a usina vai entrar em operação naquela data se eu não tenho a licença de instalação? É mera especulação. Então, se quiser mudar o ato, quiser mandar uma nova instrução, um novo ato no Diário Oficial da União, traga aqui um documento que nos dê a certeza que aquelas datas vão ser cumpridas. Senão, eu estou especulando. E aqui eu vou ficar alimentando essa indústria de papel? Não é nada razoável o que está acontecendo. Me solidarizo com a superintendência, que tem feito um grande trabalho, servidores, como disse, dedicados e comprometidos com o processo e que tem, digamos assim, transcendido a sua capacidade de trabalho para dar vazão a toda essa demanda que está surgindo. Mas o que é razoável é que a gente atenda demanda do que vai acontecer, que estamos aqui para isso. Ou seja, agora, gerar papel, ou seja, uma indústria de papel, que me desculpem, mas é o que está acontecendo hoje. Nós estamos criando uma indústria de papel. Nós não podemos dar vazão a esse tipo de atuação. Diretor André, se me permite, diante do que foi trazido aqui, tanto na apresentação, no voto do diretor Efraim, também diante da tua fala, eu queria checar com o diretor Efraim a possibilidade da gente, inclusive, encurtar essa consulta pública. ao invés de fazê-lo em 45 dias, eventualmente em 30 dias, diante dessa eventual ineficiência do próprio trabalho da agência, de tantos pedidos que estão sendo solicitados aqui para as nossas áreas, eu acho que é um fator relevante para que a gente avalie a pertinência de ter essa norma, seja qual resultado for, o quanto antes é deliberada aqui na diretoria colegiada. É só uma sugestão aqui para reflexão. Diretor André, antes da observação, da manifestação do diretor Efraim, eu quero me alinhar com a forma, as suas observações em relação a essa, vamos chamar assim, se o senhor me permite, diretor André, uma indústria de papel, que nós estamos aqui, eu sempre digo o seguinte... É um termo forte, doutor Elf, que eu utilizei, mas é a realidade. Eu quero me associar, inclusive, à forma enfática como você se manifestou, porque, de fato, nós temos... Eu sempre olho a nossa atuação da seguinte forma, qual é o que nós estamos fazendo, qual é o nosso objetivo. Eu vejo sempre da seguinte forma, o nosso objetivo é fazer com que a energia chegue na porta do consumidor e ele possa consumir, porque ela tem qualidade para ser consumida, e ele possa pagar por ela. Então, eu acho que nós precisamos fazer a energia chegar na porta do consumidor. Se nós emitirmos todas as outorgas, todos os DROs, e esses empreendimentos não saírem do papel, nós não estamos cumprindo a nossa função. Então, eu acho que nós... O objetivo não é produzir papel, é produzir empreendimentos que gerem energia, que essa energia possa ser transmitida, possa ser distribuída e possa ser consumida. Porque, senão, nós não estamos fazendo adequadamente o nosso papel. Então, aqui, eu acho que é uma proposta de correção de rumos importante, que, de fato, à medida que o tempo passa, a nossa regulamentação, a nossa regulação, ela vai evoluindo, e eu acho que aqui é um passo na evolução. E fizemos uma evolução no passado, quando se criou o DRO, mas não se tinha em perspectiva, e agora a realidade está mostrando que deveria ter sido feito de forma diferente, inclusive a exigência de garantia para os empreendimentos fotovoltaicos, que se exige para a eólica, e não se exige para a fotovoltaica. Eu acho que isso é um avanço, mas eu até agradeço a lembrança do diretor André em relação a algo que sempre me preocupou, e eu acho que preocupa a todos nós, que é o não colocar barreiras. Quer dizer, a altura do... Isso me perdoe a analogia, mas a altura do sarrafo não pode ser impeditiva de entrada de empreendimentos, mas também não pode ser permissiva a ponto de estarmos criando apenas papéis como você colocou, diretor André. Então, eu me associo às suas preocupações e também me parabenizo e cumprimento o diretor Ifraim pela condução desse processo. E tenho para mim que a diretora Elisa faz uma proposta interessante. Diante de um problema que nós estamos enfrentando, talvez possamos acelerar um pouco o processo e talvez reduzir o prazo de contribuições em audiência, em consulta pública. Então, eu estou me associando aqui ao que a diretora Elisa propõe também, diretor Ifraim. Bem, senhor diretor, bom dia. Eu acho que todos vão lembrar que aproximadamente uns três ou quatro meses atrás, eu também me, vamos dizer assim, me insurgi com a quantidade muito grande de pedidos e que, de fato, fizemos um estudo bem rápido junto à SCG e identificamos que havia pouco menos de 20% de obras efetivamente implantadas. Ou seja, nitidamente obtia-se a autorga, enfim, buscava-se um lugar, fazia analogia com sentar na cachoeira para buscar um lugar ao sol. E aí eu me refiro ao sol porque é a fonte mais rápida de implantação. E naquela ocasião, também fizemos uma analogia com o setor eólico, que também não exigia garantia e depois, fruto de um aprimoramento, como o doutor Elvio já falou, nós observamos uma taxa de efetividade, de eficácia maior na implantação desses empreendimentos. Então, primeiro, eu queria agradecer a toda a diretoria que naquela época foi solidária com a nossa preocupação e fizemos uma reflexão, ainda que momentânea, sobre como tratar os processos. A SCG passou a olhar um pouco mais o histórico dos empreendedores para poder avaliar se a autorga era concedida ou não. Mas, de fato, a mudança estrutural era essa que se propõe. Então, eu acredito que a discussão vai ser bastante importante e é porque ela congrega um aspecto que é muito importante nessa discussão. Toda instituição, todo órgão, ele muda, ele se adequa ao seu planejamento, ele se adequa à sua forma de gerir de acordo com respostas, seja a resposta da concorrência, seja uma resposta interna ou seja uma resposta tecnológica. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é reformulando o processo de autorga em função de uma resposta tecnológica. Ou seja, os nossos procedimentos, e aí, doutor André, informação de acesso, parecer de acesso, eles eram procedimentos clássicos dentro do programa, do planejamento do setor elétrico, onde tinha um tempo, onde se estudava o acesso, se estudava previamente o acesso, depois se estudava a fundo o acesso, firmava-se os compromissos de custeio da rede, e só que a tecnologia veio e disse assim, olha, vocês vão continuar fazendo isso, mas agora tem que fazer diferente, porque eu estou correndo muito mais rápido. Então, hoje você tem uma usina que se viabiliza, se houver, de fato, as condições para tal, se viabiliza talvez em um ano, um ano e meio, no máximo. Então, esses prazos têm que mudar. E essa discussão que nós estamos fazendo tem, claro, a questão da efetividade, tem a questão do compromisso, mas tudo isso está ocorrendo em função da inovação tecnológica. E o que nós temos que brindar, temos que comemorar e nos adaptarmos a ela. Então, esses são os meus comentários, eu acho que já vem bem a tempo e eu vou me lembrar de um aspecto, o doutor Cabral vai lembrar, que eu falava sempre que era com relação à necessidade de fazer leitura da irradiação solar no local. E aí, depois, conhecendo um pouco os projetos de implantação desses empreendimentos, a gente percebe o quão difícil é manter uma placa, um conjunto de placas em um local ermo, normalmente é assim, tem que, de tempos em tempos, ir limpar a placa, colocar vigia para evitar roubo, quando que uma informação via satélite perfeitamente é obtida, e na grande maioria dos casos, isso é no mercado livre, o que um contrato entre as partes é perfeitamente possível. Também me coaduno com a sugestão e acho que é interessante de antecipação por 30 dias a discussão na presente consulta pública. Esses são os meus comentários, senhores diretores. Senhores diretores, acatados 30 dias. Ok, diretor Efraim. De fato, diretor Sandoval, só mais umas ponderações no sentido de que o avanço tecnológico ele é muito bem-vindo. E nós, como reguladores, estamos aqui justamente para recepcionar o avanço tecnológico, fazer acontecer para trazer eficiência e redução de preço para o mercado em que atuamos. Até dissemos isso na carta de regulação da ARIAI de 2019, onde todos os reguladores da América Latina, mais Portugal e Espanha, subscreveram essa questão. Agora, o ponto é aqui, não é a inovação que está trazendo essa dificuldade. O ponto é que as regras hoje que vão ser reformuladas com essa proposta do diretor Efraim, que o diretor Efraim submete a audiência pública, elas estão permitindo criar uma indústria de papel. É o que no passado, aqui na NEL, teve um passado, tínhamos a questão de diversas outorgas para empreendimentos de pequenas centrais hidrelétricas que não estavam acontecendo. É o que se criou-se o termo de sentar na cachoeira. E o que a agência fez? A agência cancelou todas essas outorgas e colocou, olha, aquele empreendedor que vai fazer o empreendimento, vem aqui, me mostra que está fazendo o empreendimento, que eu dou novamente a reestabelecer a outorga. Aqueles que não estão fazendo, estão só com o papel, não tem razão de ser. É o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos diversos papéis emitidos e nada acontecendo. E o pior é o que eu dizia, ou seja, eu estou com uma quantidade muito grande de outorga, mais de 30 mil megawatts, quando a capacidade do país, considerando todas as fontes que nós temos, de absorver em torno de 6.400 megas por ano. Hoje nós estamos aqui com 30 mil megas, praticamente uma única fonte. Então, vocês veem que não vai acontecer, porque não está condizente com os dados do país. Então, estamos gerando papel. E sabe o que é o pior de tudo isso? É que cada papel desse gerado, aí vem pedido alterar cronograma, alterar característica técnica, transferência de outorga. Isso é o que eu falo. está sobrecarregando as equipes, a agência não está estruturada para isso. Só nesse ano de 21, já foram 785 processos instruídos nesse sentido, gerando papel. Porque se eu for alterar, eu tenho uma licença de instalação, então, com a licença de instalação, eu sou o senhor do tempo. Eu posso dizer, depende só de mim, empreendedor, dizer o que vai acontecer. Aí eu posso dar os prazos adequados do que vai acontecer. Se eu não tenho essa licença de instalação, como é que eu vou mudar o cronograma? Ou seja, o ato inicial traz uma expectativa de direito. Aí eu vou alterar de novo com novas expectativas. Agora, se fosse uma, duas ou três, nós já fizemos assim no passado, mais 192, eu questiono os senhores qual é a razoabilidade disso. Isso não tem razoabilidade. Então, de novo, acho importante essa medida do diretor Efraim, que acatou a proposta aqui do colegiado de reduzir a audiência pública para 30 dias. E é importante a gente buscar, no menor prazo possível, criar responsabilidade, ou seja, criar comprometimento entre a outorga e a execução do empreendimento. É isso que está faltando. Criando esse comprometimento, a questão fica totalmente resolvida, porque hoje não tem consequência nenhuma. Eu pego o papel, altero o cronograma, altero a característica técnica, passo o meu papel para um terceiro que também não vai implantar, e isso tudo gerando ônus no processo da agência, ou seja, gerando burocracia e impedindo essa equipe dedicar seu valoroso tempo com algo que, de fato, traga efetividade. Então, acho que esse encaminhamento aqui é um primeiro passo nesse sentido de a gente buscar organizar aqui o processo. Diretor André, eu faria também uma outra observação de que, além dessa questão que você coloca, de tomar o tempo das pessoas, que poderiam se dedicar a algo mais nobre, mais relevante, também o eventual custo para o próprio sistema, porque vamos pegar aí o caso lá do norte de Minas. Nós estamos discutindo, temos uma quantidade imensa de projetos que foram ou tem DRO ou foram eventualmente otorgados para aquela região, e nós sabemos a dificuldade que é a conexão naquela área. Então, eventualmente, você pode até construir a conexão e depois essa conexão ficar subutilizada ou ociosa porque os empreendimentos não saíram do papel. Isso significa custo, isso significa tarifa, isso significa o consumidor estar pagando por um empreendimento de transmissão que não seria necessário. significa ineficiência, não é, doutor Elves? E até, diretor Efraim, gostaria de ouvi-lo até o colegiado se concordar, já antecipar a questão da cobrança de garantias, já na abertura da audiência pública, que aí a gente procura estruturar melhor aqui esse processo. O doutor André, eu vou, primeiro, com relação ao prazo, considerando que quem está sofrendo na pele são as áreas técnicas, até porque nós, diretores, não entramos nessa seara, e como as áreas técnicas sugeriram, a própria área técnica sugeriu os 45 dias, eu tinha colocado os 45 dias, mas não vejo nenhum problema e acato a sugestão dos 30 dias, até porque a gente também escuta qualquer situação, a gente escuta em sede de memorial, pós os 30 dias, caso seja necessário. Com relação à questão das garantias, diretor-geral, eu prefiro manter o encaminhamento da nota técnica e no decorrer do processo, naturalmente, vai vir contribuições nesse sentido, e aí a gente, no final, a gente faz o fechamento dando o entendimento do colegiado. deixa eu só fazer aqui só uma observação mais com relação à minha fala, com relação à inovação tecnológica, eu acho, diretor André, de fato, não é só a questão da inovação tecnológica, mas ela é, de fato, um elemento catalisador neste processo aliado, claro, a um custo de oportunidade, a uma, enfim, uma oportunidade de mercado que, vamos dizer assim, hoje estaria aberto para uma oportunização que não reflete o interesse do setor elétrico. Eu acho que tem o fato dessas autorgas se viabilizarem muito rápidas, mas tem essencialmente o ponto que foi muito destacado por vossa senhoria com relação ao custo de oportunidade, ou seja, tentar viabilizar uma autórga e aí, com essa autórga em mãos, criar todo tipo de dificuldade aqui para a agência, para a gente processar tudo isso e logo depois não se viabilizar. Então, nós temos aí, de fato, um portfólio muito grande e que em situações, não há situação fática que viabilize tantos empreendimentos. então, eu acho que a discussão hoje ela é bastante oportuna. Perfeito, doutor Sandoval, acho que vai ser uma boa audiência pública, mas, certamente, a gente tem que ter e buscar esse comprometimento entre outorga e execução de empreendimento, porque hoje, de fato, não existe, talvez, se a gente, vamos avaliar as contribuições que vão chegar na discussão desse processo. Essas regras, a gente, depois do amplo debate com a equipe da superintendência de concessão de geração, as demais superintendências da ANEL e a diretoria, a gente devota que é a esperança de que essas regras certamente irá organizar esse processo. Então, em votação a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. eu também acompanho a proposta do eminente relator da matéria, doutor Efraim. Eu também acompanho a proposta do diretor Efraim e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública a ser realizada por intercâmbio documental e por meio de formulário eletrônico com período de contribuição entre 15 de agosto e 11 de outubro. Então, a gente vai tirar aqui os cinco dias, né? Isso, vai até 24 de setembro. Ficaria até 24 de setembro. Entre 15 e 25 de agosto até 24 de setembro de 2021, com vista a submeter à apreciação da sociedade, dos agentes setoriais, o relatório de análise de impacto regulatório que trata do aprimoramento dos requisitos e procedimentos necessários à obtenção da outorga de autorização disposta à resolução normativa 876 de 2020. Próximo item. Antes de passarmos ao próximo item, gostaríamos de informar que o item 8 e o item 14 foram retirados de pauta pelo diretor relator e vamos ao próximo item que será o item 13 da pauta. Processo 48.500.0046.94 barra 1998 traço 81. Assunto Registro de óleo diesel como combustível alternativo da usina termoelétrica UTE William Arjona otorgada a delta geração de energia investimentos e participações limitada localizada no município de Campo Grande estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator original Efraim Pereira da Cruz diretor relator com voto vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Obrigado senhor secretário. Bem por meio da resolução autorizativa 9983 de 2021 esta diretoria autorizou a delta geração de energia a implantar e explorar a usina termoelétrica William Arjona com potência instalada de 172 desculpe 177 1,12 megawatts com potência líquida de 166 vírgula 30 megawatts tendo como combustível gás natural. Por ocasião da 30ª reunião pública ordinária solicitei vistas dos autos do processo o fulcro no artigo 24 da norma de organização 18 da ANEL adoto como relatório o constante do voto proferido pelo eminente relator da matéria diretor Efraim Pereira da Cruz na reunião em questão. Esse é o relatório. Bem, não há senhor secretário solicitação de sustentação oral, então eu passo a palavra para a procuradoria. Senhora diretora e senhora diretora Elisa, a própria procuradoria já se manifestou nesse processo na origem quando a leitura do voto do relator e reitera a sua posição pela concessão da autorização pleiteada. Muito obrigado doutor Luiz Eduardo. Bem, só voltar aqui o texto. Muito bem. No presente processo busca-se registrar na autorga da usina óleo diesel como combustível alternativo do empreendimento. Ato contínuo será necessário determinar um novo CVU para a usina que passará, portanto, a ter CVU associado ao gás natural, seu combustível principal e outro CVU associado ao óleo diesel, seu combustível alternativo. senhores diretores, eu trouxe aqui a partir do parágrafo 5 uma reflexão a respeito dos preços do gás natural. Os gráficos 1, 2 e 3 apresentam os preços esporte do gás natural em diversos pontos, América do Norte, Henry Hub, Europa, National Balance Point no Reino Unido e Ásia e Japão. O que se nota é que os preços têm alguma componente sazonal, usualmente mais caros nos invernos no hemisfério norte e de certo que havia alguma tendência de redução acentuada de forma abrupta pela redução da demanda durante a pandemia do coronavírus, seguido de uma forte recuperação dos preços a partir da retomada da atividade econômica, o que de alguma forma se verifica em todos os gráficos que eu apresento aqui. Pode-se dizer, portanto, que houve uma recuperação dos preços do gás natural nos mercados internacionais para patamares próximos aos vivenciados antes da pandemia do coronavírus. No Brasil, há enorme potencial de produção de gás natural comendo conhecimento amplo e restrito de todos aqui da diretoria e também dos que acompanham as discussões do setor de energia no Brasil. Tanto aqueles decorrentes do pré-sal quanto da exploração de gás natural onshore. Há também um esforço de abertura do mercado de gás natural para que haja maior competição e os preços reflitam as reais condições dos mercados internacionais, dado que o gás natural é uma commodity global. Entretanto, com o aquecimento do mercado internacional e a desvalorização do real frente ao dólar, são esperados preços razoavelmente elevados nos próximos meses. Conforme disposto na portaria 5 do Ministério de Minas e Energia, está autorizada a inclusão excepcional e temporária de custos fixos ao CVU de usinas termoelétricas a gás natural que atendam a determinados critérios definidos naquela portaria. A homologação dos CVUs é efetuado pela NEO, processo que consta com delegação de competências para a SRG. O disposto na portaria 5 trata-se de autorização excepcional idealizada pelo poder concedente para conceder um ciclo de operação possibilitando que uma usina termoelétrica que esteja disponível e não tenha comercializado energia recupere os seus custos fixos dentro de um determinado ciclo. Assim, caberá a declaração do montante de geração necessário à cobertura dos seus custos fixos para manter a UTE disponível durante todo o ciclo para o caso da referida portaria. Compreende o período entre 3 de maio de 2021 a 30 de abril de 2022. A definição do CVU da UTE William Arjona vem sendo estabelecida e atualizada com base na referida portaria. Conforme tabela 1 seguir os valores de CVU são atualizados conforme solicitação da geradora e com base em informações por era declaradas. E aqui na tabela eu apresento que desde junho de 2021 até agosto já houve cinco declarações de CVU. Para pronta referência trago aqui no gráfico quatro os valores de CVUs das UTEs movidas a gás natural atualmente em operação no Brasil. Observa-se que os valores de CVU estabelecidos para a usina UTE William Arjona apresentam-se em patamares muito acima dos valores de outros valores praticados no sistema elétrico brasileiro. Aqui senhores diretores trago no gráfico que atualmente o valor CVU desta usina é de R$2.443,68. Chama atenção a variação de preços das usinas a gás desde as mais baratas Norte Fluminense e Maranhão 3 com CVU da ordem de R$80,00 por MWh. até a usina termoelétrica Araucária que antes da entrada em operação comercial da UTE William Arjona tinha o CVU mais caro entre as usinas térmicas movidas a gás natural. O novo CVU solicitado pela UTE William Arjona de R$2.325,47 sem os custos fixos é muito superior ao CVU da maior térmica gás natural que como já dito é a de Araucária superando em muito inclusive a mais cara de todas as térmicas movidas a óleo diesel a UTE Chavantes com CVU de R$1.465,79 seja um valor 60% 70% maior do que o valor da William da térmica mais cara a óleo ainda que essa constatação tenha relação com o que discorri no início desse voto acerca do mercado internacional de gás especialmente tendo em vista que a UTE William Arjona possui contrato de gás interruptível e portanto está submetida aos preços do mercado de gás acredito que seja necessária uma análise aprofundada dos custos envolvendo a operação desta usina se necessário com a cooperação entre esta agência agência nacional de petróleo e o conselho de administração e de defesa econômica o CATE A composição do CVU da UTE William Arjona possui forte influência do preço do seu combustível no caso da sua operação a gás natural o valor cobrado pela molécula de gás representa aproximadamente 80% da composição do respectivo CVU Segundo as informações apresentadas pela geradora é justamente esse valor que está elevado e apresentando oscilações frequentes veja que em um período inferior a 30 dias os valores foram atualizados demandando recálculo do CVU Neste ponto vale destacar a essencialidade do suprimento de gás natural para o abastecimento das UTEs no segundo semestre de 2021 O país se encontra numa condição hídrica desfavorável que vem demandando entre outras medidas o despacho excepcional de todo parque termoelétrico disponível no sistema Dessa forma importa apurar as operações de oferta dos combustíveis dessas usinas para que tenhamos a segurança de que o custo da geração de energia encontra-se em conformidade com valores de mercado Dito de outra forma temos de ter a certeza que o mercado de gás opera dentro dos padrões esperados de competição Esse despacho total de UTEs por um significativo intervalo de tempo a previsão é de que essas usinas sejam despachadas ao longo de todo o segundo semestre de 2021 já é por si só preocupante tendo em vista tanto os fatores ambientais como também os econômicos Entretanto o pleito da UTE para autorização de combustível alternativo óleo combustível apesar de ser incontroverso decorre da perspectiva de indisponibilidade do fornecimento de gás natural Essa condição aciona um sinal de alerta adicional pois a geração com combustível alternativo será mais poluente além do que o uso desse combustível de forma maciça pode também pressionar os preços e elevar os seus custos Eu senhores diretores queria fazer aqui referência a um texto que eu li hoje na realidade uma reportagem do doutor Gerson Kelman na agência Infra onde ele pontua na realidade ele trouxe a discussão que encontra-se no seu livro Os Desafios do Regulador foi naquela ocasião ele dedicou um tema ao que ele chamou a batalha do gás e aqui abre aspas ele saiu dizendo eu saí brigando com a Petrobras com o ministério com o ministro briguei com todo mundo porque aquilo não se aceitaria e criou na ANEL uma série de penalidades severíssimas para que isso não se repetisse estou um pouco espantado com o que está se repetindo é claro que aquele cenário eu me recordo eu estava na agência no momento que houve a necessidade do despacho das térmicas não tinha gás e aí é o que foi denominado naquela época de térmicas de papel porque pareciam disponíveis mas não estavam então desde esse período a ANEL conforme relatado pelo ex-diretor-geral doutor eu queria eu queria deixar claro não é o fato de não termos a molécula aparentemente não há problema com a molécula o que há com ela é o preço que está muito elevado razão pela qual eu acredito que essa discussão ela evoluiu não para um aspecto de ter a molécula ou não mas sim do preço que está se cobrando pela molécula eu acho que essa é a nova batalha e eu a denominaria como a batalha pelos preços do gás então lá atrás foi a batalha pelo gás aqui eu colocaria como a batalha pelos preços do gás a geração da UTE William Arjona a óleo combustível pode ser considerado um recurso de última instância e dessa forma deveria ser detalhadamente justificada para que não haja espaço para exercício do abuso de poder de mercado seja por fornecedores e também pelos geradores num contexto de escassez de geração de energia elétrica neste sentido conforme já mencionado reitero que os contratos de combustível firmados pela geradora tanto de gás natural quanto de óleo combustível se for o caso devem ser fiscalizados pela NEO que caso necessário deve envolver a ANP e o CAD para assegurar que as condições de aquisição do combustível sigam padrões concorrenciais adequados conforme se depreende dos artigos 25 a 27 da lei 13.848 de 2016 lei geral das agências e aqui eu trago no voto para pronta referência do dispositivo legal que encontra respaldo para a atuação destes órgãos que eu já citei senhores diretores dado que primeiro seria um retrocesso utilizar recorrentemente o óleo diesel mais poluente e em condições normais muito mais caros numa térmica que pode ser movida a gás natural dois o momento crítico vivenciado pelo setor elétrico no qual todas as termoelétricas estão despachadas mesmo fora da ordem de mérito três o porte da usina objeto da presente discussão e consequentemente o custo que pode adivir de sua operação nos próximos meses entendo que a definição do CVU relativo ao óleo diesel bem como as alterações dos CVUs de óleo diesel e gás natural neste caso específico devam passar por essa diretoria colegiada oportunidade que também teríamos condições de avaliar se a operação com óleo diesel seria realmente excepcional e esporádica evitando maior majoração dos custos aos consumidores brasileiros então feito isso senhores diretores eu voto por aprovar a alteração da resolução autorizativa nos termos trazidos pelo diretor relator ao qual eu solicitei vistas e incluo no presente voto a determinação para que o custo variável unitário associado ao combustível alternativo bem como as suas atualizações a gás natural e óleo diesel sejam aprovados por essa diretoria da ANEL a exemplo do que foi feito para termo Ceará na deliberação anterior este é o voto senhores diretores Bom antes mesmo de passar a palavra ao diretor Efraim que é o diretor do voto condutor quero aqui apenas ressaltar as diferenças aqui o diretor Sandoval ele também vota pela aprovação para incluir o óleo diesel como combustível alternativo a única diferença em relação ao voto trazido pelo diretor Efraim seria já que essa competência originalmente de homologar o CVUS é da SRG para esse caso específico o diretor Sandoval propõe que isso seja feito pela diretoria colegiada correto diretor Sandoval correto doutora Elisa é isso mesmo feito esse resumo aqui antes de abrir para a discussão passo a palavra ao diretor Efraim diretor Efraim acho que seu microfone está desligado é possível que o diretor Efraim tenha tido algum problema de conexão sugiro que a gente espere uns dois minutinhos se não o diretor Efraim não conseguir retornar a gente pode passar para o próximo processo e depois retornar a esse se os senhores concordarem de acordo doutora Elisa também bom de fato o diretor Efraim caiu acho que a gente pode passar então Ricardo para o próximo processo da pauta e depois retornaremos a discussão desse processo a pedidos vamos fazer uma inversão e agora vamos passar para o processo item 5 da pauta do doutor Elvio processo 48.500 0046 90 opa desculpe senhores não mas é porque havia um pedido para sair que eu ia se retirar processo 48.500 0046 29 barra 2020 traço 76 48.500 00533 2021 traço 10 assunto resultado da revisão tarifária periódica da distribuidora catarinense de energia elétrica limitada de Celte a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021 definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026 consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 31 barra 2021 e na audiência pública número 16 barra 2021 diretor relator Elvio Neves Guerra O contrato de concessão de distribuição número 50 de 1999 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da distribuidora catarinense de energia elétrica limitada DECELT estabelece a data de 29 de agosto de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 1º de junho de 2021 a ANEL instaurou a consulta pública número 31 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da DECELT com um período de contribuições de 16 de julho de 2021 e audiência pública realizada no dia 2 de julho de 2021 em 5 de agosto de 2021 a superintendência de gestão tarifária publicou a análise das contribuições da consulta pública relativas a essa revisão em 6 de agosto de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição publicou a análise das contribuições da consulta pública relativa aos limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC em 12 de agosto de 2021 a SGT realizou reunião virtual com o conselho de consumidores para discutir a proposta final do cálculo desta revisão nos dias 16, 17, 18 e 20 de agosto foram realizadas reuniões com a participação desta relatoria da SGT e da diretoria da DECELT para tratar da utilização de parte dos créditos de PIS, COFINS PIS, PASEP, COFINS com o objetivo de mitigar o efeito da presente revisão para os consumidores finais que foi formalizado mediante o envio de carta em que a DECELT solicita a reversão do valor de 6 milhões reais concernentes a esses créditos em 23 de agosto de 2021 a SGT publicou a consolidação do resultado da revisão tarifária periódica da DECELT é o relatório bom considerando que não temos sustentação oral e que a procuradoria já se manifestou em relação a processos de reajuste e revisões tarifárias para essa reunião devolvo a palavra ao diretor Elver eu solicitei que a SGT fizesse uma apresentação técnica para detalhar os pontos que foram considerados na revisão tarifária da DECELT então eu pediria que a secretaria nossa equipe da secretaria por favor transmitisse a apresentação Olá meu nome é Devec sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária da ANEL vou fazer uma apresentação sobre o resultado da revisão tarifária periódica da DECELT consolidada após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública 031 de 2021 iniciarei essa apresentação falando sobre as características da área de concessão da DECELT a DECELT atende 7 cidades de todas do estado de Santa Catarina com a população estimada da ordem de 101 mil A DECELT atende cerca de 39 mil unidades consumidoras sendo 28 mil residenciais dessas residenciais 822 são de baixa renda 5,6 mil comerciais industriais 4,7 mil rurais com o mercado anual da ordem de 296 GWh destina 63,7% aos consumidores cativos e possui uma receita anual da ordem de 116,3 milhões de reais neste slide serão apresentados efeitos de cada item que contribuiu para o resultado da revisão da DECELT De acordo com o cálculo a parcela A resultou no efeito médio total de 3,89% Já os custos com distribuição contribuíram com o aumento de 0,62% nas tarifas Quanto aos financeiros a inclusão dos novos e a retirada dos que vigoravam nas tarifas tiveram participações de 0,44% e 2% respectivamente Com isso agregando todos esses itens o efeito médio resultou em 6,95% Nos próximos slides irei detalhar melhor cada um desses itens É oportuno frisar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence Dito isso desse efeito de 6,95% o grupo A apresentou um efeito médio de 4,78% ao passo que o grupo B 8,10% Já o subgrupo B1 residencial 6,47% A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos que compõem a tarifa e as novas tarifas de referência calculadas nas revisões tarifárias Ademais no caso da Decelte foi identificada uma alteração significativa na estrutura tarifária devido à mudança do mercado desde 2016 quando foi realizada a última revisão tarifária da distribuidora em função dos novos hábitos de consumo e postos de equipamentos medidos pela curva de carga da campanha de medidas Para melhor compreensão dos efeitos a partir daqui irei detalhar os itens que influenciaram esse resultado Iniciando pela parcela A segundo demonstrado no slide anterior os encargos setoriais tiveram efeito de 2,14% no resultado e o item que mais contribuiu com esse efeito foi o início do pagamento do empréstimo destinado à conta COVID Os custos com transporte foram responsáveis pelo efeito de menos 0,51% nessa revisão e essa redução decorreu da redução das despesas relacionadas à Itaipu binacional especificamente ao uso da rede básica multitaipu e ao transporte de energia elétrica transporte Itaipu homologadas em julho de 2021 Quanto ao custo de energia para esse processo tarifário este representou um impacto de 2,25% e o item que concorreu significativamente para esse resultado foi o aumento do custo da energia proveniente do contrato bilateral que a distribuidora possui Por último as receitas irrecuperáveis tiveram uma participação de 0% no efeito médio Com esse registrado a parcela A apresentou um efeito médio total de 3,89% Quanto às perdas de energia calculada para a DECELT essa revisão foi estabelecido o percentual regulatório de perdas técnicas de 7,28% Já em relação às perdas não técnicas em que a metodologia prevê uma análise a partir do método de comparação entre empresas de porte equivalente e área de atuação com índice de complexidade geográfica e socioeconômica semelhante estabeleceu-se como ponto de partida o percentual de 1,80% e 1,66% como meta ao final do ciclo Agora irei detalhar a parcela B que é formada pelos custos operacionais pelo custo anual das instalações móveis e imóveis pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória Quanto aos custos operacionais observou-se uma pequena redução em comparação com os custos contidos nas tarifas o que concorreu com a redução de 0,11% Em relação às anuidades essas tiveram um impacto de 0,01% no efeito médio Quanto à remuneração do capital esta teve um efeito de 0,89% responsável pela variação de 48% da base líquida Já a cota de reintegração regulatória apresentou uma redução de 0,13% em decorrência da variação de menos 10% da base bruta Por fim os custos os recursos de outras receitas ultrapassagem de demanda excedente de reativo representaram uma redução de 0,03% Em vista da variação desses itens a parcela B representou um impacto total de 0,62% Detalhados os itens econômicos do cálculo agora falarei sobre os componentes financeiros para a compensação nos 12 meses subsequentes Conforme mencionado antes o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de 0,44% no resultado Dentre os itens com impacto de aumento destaca-se a CVA em processamento com efeito agregado de 6,38% o que é explicado pela diferença entre a cobertura concedida no último processo tarifário e os custos efetivamente incurridos pela concessionária no período de apuração da CVA Dos itens negativos que mais influenciarem esse resultado merece destaque a reversão dos valores remanescentes dos recursos da conta COVID cujo efeito foi de 3,23% negativo e também o diferimento associado aos créditos de PIS e COFINS no valor de 6 milhões solicitado pela DCELT Outro item que requer atenção neste processo de revisão é o fator X O fator X é o índice fixado pela NEO e utilizado nos reajustes subsequentes o objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente o que contribui para a modicidade tarifária esse índice é constituído de 3 componentes o PD o T e o Q sendo que apenas o que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais o T é definido na revisão tarifária e os outros dois são calculados anualmente nos reajustes tarifários o componente PD objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa o valor definido do PD nessa revisão é de 1,05% o componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise de custos operacionais eficientes indica a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário e como a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa está dentro do intervalo definido pelo método de benchmark o componente T a ser aplicado em reajuste subsequentes da Decelte é de 0 o outro integrante do fator X é o componente Q também fixado anualmente nos processos tarifários nessa revisão tarifária o componente Q é denominado mecanismo de incentivo à qualidade e foi calculado por meio da análise da avaliação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 2019 e 2020 resultando em menos 0,30% esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação do serviço de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas assim o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da Decelte até a próxima revisão tarifária será de 0% a ser acrescido os componentes PD e Q calculados em cada reajuste tarifário nesta parte preparamos uma comparação entre os efeitos propostos na consulta pública e o resultado desta revisão conforme se verifica neste gráfico o efeito médio para o consumidor passou de 9,46% para 6,95% gostaria de destacar apenas dois itens que mais contribuíram para essa diferença a avaliação do custo de transmissão em relação ao que foi apresentado na abertura da consulta pública causada pelo aumento da nova tarifa relativa ao uso do sistema de distribuição UG da Celeste homologada recentemente e a avaliação dos novos componentes financeiros que é justificada especialmente da utilização neste processo tarifário dos créditos de PIS e PORFINS no cálculo neste gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional da Decelte nos últimos 10 anos comparada com a avaliação do IGP-M e do IPCA no mesmo período assim a partir dessa demonstração percebemos que a tarifa residencial da distribuidora permaneceu abaixo dos indicadores oficiais de inflação cuja avaliação identificada para esses consumidores foi de 6,47% já essa parte o gráfico representa o ranking nacional das tarifas residenciais demonstrado na ordem decrescente a partir disso observa-se que a tarifa da Decelte passa de R$ 512,48 para R$ 545,65 o megawatt-hora com isso das 53 concessionárias distribuidoras de energia a Decelte passa da 52ª para a 46ª colocação quanto a nova composição das tarifas para a Decelte já com os tributos inclusos verificou-se que os custos de distribuição passaram a representar 14,3% da receita da distribuidora já os custos de aquisição de energia 29,6% 15,2% são direcionados para o transporte e 14,1% para os encargos setoriais Para finalizar falaremos rapidamente sobre os indicadores de qualidade DEC e FEC Quanto a duração equivalente de interrupção DEC está sendo proposta 11 horas de interrupção ao ano a partir de 2022 e a meta de 9 horas em 2026 Já a frequência equivalente de interrupções FEC a proposta é de 8 interrupções em 2022 e ao final do próximo ciclo a distribuidora realize até 6 interrupções ao ano Bem, era isso que tínhamos para apresentar Em nome da equipe da SGT agradeço a oportunidade de apresentar os principais resultados do cálculo da revisão tarifária de 2022 da DECELS Bem, eu é que quero agradecer a equipe da SGT e agradecer a apresentação do DEVET como sempre a equipe da SGT é muito clara e objetiva na explanação dos dados e das informações que foram utilizadas para a revisão tarifária eu também quero agradecer aqui as equipes da SFF e me referencio aqui a Camila que é a superintendente da área a Malu que é a sua adjunta também a SRD que tratou de analisar as informações relacionadas às perdas regulatórias cuidou da definição dos limites do DEC e dos indicadores DEC-FEC e também quero agradecer aqui ao Renato Eduardo que é coordenador desse processo ao Hugo Lamin e ao superintendente Carlos Matar que lidera a SRD e aos demais colegas da SGT que junto com o DEVET que fez a apresentação trabalharam na instrução desse processo que foi muito importante e os números que foram apresentados revelam o esforço e o empenho que a equipe as equipes da ANEL tiveram para chegar nesses resultados aqui eu vou agradecer nominalmente ao Diego ao Leonardo ao Francisco ao Cláudio Elias e ao superintendente Davi que lidera a SGT e faço aqui algumas observações sem não vejo necessidade portanto pela qualidade da apresentação do DEVET eu não vejo necessidade de ler a fundamentação em detalhes mas quero fazer aqui algumas observações a distribuidora catarinense de energia elétrica de CELT ela é a antiga Iguaçu Energia e atende a mais de 36 mil unidades consumidoras com uma população estimada de 90 mil pessoas nos municípios de Xancherê Xaxim Marema Lajeado Grande Ipoaçu entre Rios e Bom Jesus todos esses municípios localizados na região oeste de Santa Catarina onde a pecuária e a agricultura aparecem como as principais atividades econômicas da região Xancherê por exemplo é conhecida como a capital catarinense do milho título atribuído em 2001 por uma lei estadual fundada em março de 1959 a DECELT é uma empresa de história ela foi criada por um grupo de empresários das cidades de Xancherê e Xaxim interessados em aproveitar em prover a falta de energia elétrica aproveitando os recursos da região na época consistia apenas de uma pequena usina no curso do rio Xancherê que fornecia 120 kWh aos quais serviam para o funcionamento de uma serraria durante o dia e para a iluminação de residências à noite então é uma empresa que como muitas outras empresas no Brasil iniciaram o processo de eletrificação do nosso país em setembro de 68 a empresa recebeu autorização do governo para atuar como concessionária de energia em outubro de 2003 para atuar exclusivamente como distribuidora de energia elétrica realizou sua última alteração de razão social tornando-se igual a sua energia agora a decelti hoje a empresa tem o desafio de acompanhar as mudanças percebidas no setor elétrico ao mesmo tempo em que busca inovar suas ações com a implementação e implantação de tecnologias digitais de atendimento para atendimento à população e ações de sustentabilidade tudo isso com vistas a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos seus consumidores e consequentemente a qualidade de vida da população essa preocupação em melhorar a prestação de serviços vem acompanhada de uma preocupação ainda maior que é evitar efeitos tarifários com aumentos significativos a serem percebidos pelos consumidores e nesse sentido a decelti atuou ativamente ao longo desse processo de revisão que estamos agora deliberando e visando sempre o benefício dos consumidores na sua área de concessão para esse processo tarifário como bem mostrou o devete o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da decelti é de 6,95% valor inferior ao IPCA e ao IGPM dos últimos 12 meses que foram respectivamente 8,99% e tem 33,83% e aqui eu faço uma referência quando eu falo do esforço tanto da concessionária quanto das nossas equipes que durante a discussão nós tínhamos chegado a um número quase que o dobro praticamente o dobro dos 6,95% em termos de efeito médio nós estávamos falando de um pouco mais de 13% e foi o esforço das equipes e da decelti que fizeram com que esse valor esse percentual chegasse a 6,95% e aqui eu faço uma referência também importante como foi mostrado o efeito para o grupo B ele estava em 18% conseguimos reduzir isso para quase metade esse trabalho esse esforço ele não é fácil os principais custos do setor também são reajustados por algum índice de inflação e a parte que não é como alguns encargos está bastante pressionada pelo período de escassez hídrica que todos nós estamos acompanhando com cuidado com preocupação com atenção e para chegar nesse resultado portanto foi o fruto de um grande esforço realizado pela ANEL pelas equipes da ANEL e pela decelti no caso da decelti eu faço um especial agradecimento a sua diretora financeira Ana Paula Torres pela discussão técnica e pela sensibilidade de propor a utilização dos créditos de piscofim já neste processo tarifário pelo cuidado com que tratou essa essa revisão como eu citei no meu relatório nós fizemos que eu tenha participado as áreas técnicas até participaram um pouco mais mas eu participei de quatro reuniões com a concessionária para se chegar a esses números que estamos apresentando agora também quero agradecer ao diretor Antônio Cláudio Baldissera ao contador da decelti Wagner Telles ao Eloy Pereira que trabalha na controladoria e ao Leandro Parisotto que auxilia também a empresa essa equipe se dedicou intensamente em buscar alternativas que pudessem mitigar o efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores para isso nos apresentaram novas ideias muito criativos inclusive na busca de alternativas como costumo dizer pensando fora da caixa e a cada um desses encontros nós saímos com o dever de casa e as equipes da Nel com o dever de casa de estudar a proposta avaliar seus benefícios para os consumidores para a saúde econômica da empresa que não podemos deixar de observar com atenção analisar a viabilidade jurídica regulatória daquilo que estávamos discutindo após os quatro encontros que eu participei em debate bastante intenso nós podemos garantir que o resultado que hoje está sendo apresentado ele é o fruto de muita dedicação muito diálogo transparência das ações e muito aprendizado de todos nós a Ana Paula o Antônio Cláudio o Wagner o Eloy o Parisotto foi muito gratificante contar com o apoio deles ao longo desse processo eu registro meu agradecimento e meu respeito pelo trabalho de todos vocês da Decelte indo mais para o detalhe dos números nós temos que a parcela A que são os custos não gerenciáveis pela Decelte relacionados aos encargos setoriais compra de energia atividade de transmissão e de geração representa 80,48% dos custos da concessionária e esses custos variaram 2,85% resultando em 3,89% de impacto por cento de impacto tarifário a parcela B que trata dos custos de remuneração e remuneração da Decelte que são objeto desta revisão tarifária representa 19,52% dos custos da concessão essa parcela variou em 3,16% o que representa um impacto tarifário de 0,62% e aí considerando a apresentação que o Devete e a equipe da SGT prepararam o meu voto também ficou disponível para leitura na internet desde ontem então eu peço licença à diretoria aos diretores André diretor Sandoval diretor Efraim diretor Elisa para ir direto ao dispositivo do voto com base na legislação vigente no contrato de concessão número 50 de 1999 no que consta dos processos número 4850000462920276 e 4850000533202110 voto no sentido de aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da distribuidora catarinense de energia elétrica limitada na forma da minuta de resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica da decelt a vigorar a partir de 29 de 8 de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,95% sendo de 4,78% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,10% em média para os consumidores conectados na baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCEE a decelt de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediário e fora ponta fixar o componente T do fator X em 0% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2022 a 2026 a serem observados pela DECELT e fixar o referencial regulatório perda de energia para os reajustes de 2022 a 2025 conforme a tabela que consta do voto do dispositivo de voto em discussão em votação voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu também acompanho a proposta do eminente relator da matéria doutor Elvio também acompanho o relator e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu então homologar o resultado da revisão tarifária periódica da DECELT a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,95% sendo 4,78% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 8,10% para os consumidores conectados na baixa tensão demais itens conforme o dispositivo de voto do relator vamos retomar então a deliberação do item 13 voltando aqui seu secretário para o item 13 diretor Sandoval já tinha acabado de proclamar seu voto estávamos na fase aqui dos debates sim doutor Efraim é que deveria se manifestar no item 13 aí teve um problema técnico e ele caiu então doutor Efraim senhores diretores meu voto já está lançado perfeito então o diretor Efraim mantém o seu voto então em discussão a matéria tem alguma proposta de alteração doutor Sandoval doutor Efraim eu acrescentei ao voto de vossa excelência apenas a vocação da competência que hoje é da SRG para a diretoria da ANEL a exemplo do que foi feito na deliberação da assuntos já do Ceará consolidado no julgamento anterior da Termo Ceará isso perfeito extremamente acatado doutor Sandoval veja a questão da validação da CVU hoje é um ato da superintendência de regulação da geração qual que seria a motivação para se avocar qual seria a motivação para se avocar que isso aqui vai trazer o ato da superintendência fica um ato mais expedito a gente trazendo para o colegiado você traz uma inércia ao processo considerando que aqui é uma análise do contrato que a empresa tem com a Petrobras então faz-se a validação na regulação da geração como é feito em todas as demais térmicas do país trazendo para o colegiado isso aqui precisa de uma dinâmica celere trazendo para o colegiado a gente vai ter que ter um sorteio para relator que ocorre na segunda depois tem que ter sair na pauta do colegiado se a gente ingessa o processo eu não estou conseguindo ver o ganho de eficiência em avocar essa competência única e exclusivamente para o Ilha Jona a gente parece que tira a análise que é comum a todas as usinas e cria um fato excepcional para o Ilha Jona mas ele precisava de uma motivação para isso eu queria entender aqui qual a motivação bem doutor André essa é a proposta do relator do voto vista mas assim no caso ela não está sendo apenas para o Ilha Jona ela foi também para a Termo Ceará a deliberação anterior que foi aprovada pelo colegiado a ideia aqui é que como são usinas extremamente caras estamos num processo estamos num momento excepcional eu apontei sugeri isso na Termo Ceará estou sugerindo agora para o Ilha Jona então eu entendo que como são usinas de última instância e neste caso o caso de o Ilha Jona ela é próximo de 80% a mais o custo da segunda usina mais cara então eu acredito que o elevado custo e o momento de excepcionalidade ela ela se justificaria e inclusive tem aqui do colegiado e das unidades técnicas a celeridade que o caso requer nas demais usinas continuam com o processo expedito como está como está dito mas especificamente para a Termo Ceará e aí de novo não é apenas o Ilha Jona ocorreu na deliberação anterior e eu estou sugerindo para essa próxima para essa mesma usina então eu diria que escrutinarmos os custos que têm sido extremamente elevados aqui no processo da diretoria ela dá mais segurança para esse custo que será bastante elevado então basicamente é isso que eu estaria sugerindo é a gente compreende mas de fato o custo da Ilha Jona é elevado mas é elevado não é por conta do setor elétrico é devido ao fornecedor de combustível da Ilha Jona passar sempre como a empresa não tem contratos fixos passar instantaneamente o valor da commodity do combustível do mercado internacional então é isso que tem feito o valor flutuar e isso que tem feito a CVU está sempre alterando então assim não é um um fator relacionado à usina termoelétrica mas sim ao fornecedor de combustível e a dinâmica dos trabalhos talvez é assim acho que na superintência de regulação de geração assim como faz para todas as demais usinas exerce bem esse seu papel acho que trazer para o colegiado continua achando que nós vamos acabar criando perdendo a eficiência e o dinamismo do processo eu não consigo ver o ganho de eficiência em trazer esse tema para ser deliberado no colegiado só para a gente estar todo mundo na mesma régua o primeiro ponto que a gente precisa afastar é que isso não está sendo criado para o William Jona assim como foi colocado na sua fala inicial e que já foi observado pelo doutor Sandoval que esse assunto foi inaugurado na termo Ceará e por uma razão muito óbvia basta observar qual era o valor do metro cúbico do gás antes da crise energética para o que agora nós estamos observando acima de 18 dólares por milhões de metros cúbicos de gás então o que que é o ponto central de trazer para o colegiado é para esse colegiado não perder o foco nem tirar do radar o que está acontecendo por meio da Petrobras e por meio do ambiente de combustível que são insumos para a geração dessas usinas do colegiado porque do contrato a gente está dando simplesmente uma carta branca para que assim que o combustível aumentou o CVU by the book aumenta a qualquer custo então acredito doutor André que trazer isso para o colegiado nós não estamos tirando ineficiência do sistema a eficiência do sistema está naquilo que é by the book aquilo que já acontece rotineiramente e corriqueiramente dentro da SRG nesse caso nós estamos falando numa usina que essa semana a CVU dela já está acima de 2.500 reais na casa de 2.400 2.500 reais então acredito que deixar isso no ambiente do colegiado traz um radar para o nosso entra no nosso radar a gente vai poder acompanhar mais para e passo assim como nós temos o nosso grupo de trabalho celeridade assim como hoje vai estar sendo feito sorteio extraordinário daquilo que foi deliberado na CREG a gente tem a prática dos sorteios extraordinários e cada diretor tem a sensibilidade e a noção do seu papel bem como da celeridade que o setor elétrico requer nesse exato momento então acredito que o que foi tomado por esse colegiado na Termo Ceará nem de longe vai contra a eficiência muito menos com relação a celeridade dos atos que a nossa casa toma então a gente está falando de pequenas poucas usinas não são muitas que nós vamos estar tratando amanhã vai estar Palmeiras do Goiás vai estar mais algumas mais uma usina aqui do Goiás que eu esqueço o nome que por deliberação da CREG e a gente tem Termo Ceará o Ilha Jona e provavelmente deverão vir outras aí então eu acredito que esse ponto de trazer para o colegiado mesmo que toda semana nós venhamos a estar discutindo CVU eu não vejo problema algum pelo contrário da mais robustez a decisão e não vou nem entrar no mérito que há um desconforto no tocante as nossas áreas técnicas que estarem aprovando CVU tão alto tão alto para despacho no sistema em que pese a gente está falando de CVU alto por questão de combustível deixa eu só colocar uma questão aqui que é uma dúvida mesmo porque assim a minha preocupação aqui diante desse cenário de escassez hídrica e da necessidade da operação de usinas como essa eu quero entender qual é o risco dessa decisão até quando a gente tem gás para essa usina funcionar porque ela precisa funcionar foi informado que é até sábado e aí se a gente precisar de uma decisão do colegiado para definir a questão do CVU dessa usina ela vai parar até terça-feira na realidade se nós não tivermos o instituto da reunião extraordinária o raciocínio está correto mas nós temos o instrumento da reunião extraordinária para situações extraordinárias eu vejo que assim de novo nós o momento atual do país ele inspira soluções extraordinárias então a gente pode colocar isso para a unidade técnica pode eu acho que agora a grande questão é nós perderíamos a sensibilidade com a discussão como eu coloquei a questão do preço do gás nós não temos como regular ele faz parte de um mercado mas é importante que a sociedade saiba que o gás fornecido pela Petrobras ele está com esse custo e que isso encarecerá a conta de energia elétrica do país então se isso ficar na unidade técnica tem a transparência são publicados o despacho no Diário Oficial da União mas aqui nós temos um escrutínio público como eu falei pegando empréstimo na fala do doutor Kelman nós estamos vivendo agora a batalha do gás estamos vivendo a batalha pelo preço do gás eu acho que é importante a gente trazer essa discussão para trazer luz a esse preço que é muito caro para a sociedade brasileira e que as outras instâncias de governo possam nos ajudar a reduzir este preço porque hoje como está o preço chega pelo fornecedor do gás ele é repassado automaticamente para o preço de energia elétrica sem haver nenhum tipo de discussão sobre isso eu acho que ganha bastante o momento atual que a gente discuta esses preços eu sou muito favorável a essa questão de trazer mais trazer a discussão para a sociedade de uma forma mais ampla o que me preocupa é o timing e aí eu acho que se a diretoria caminhar por essa decisão a gente tem que garantir que a gente destina esse CVU até sexta-feira eu tenho a mesma preocupação que a diretora Elisa coloca em relação a agilidade porque especialmente nesse período que nós estamos enfrentando é claro que não quero contaminar uma decisão que tem uma decisão permanente com uma situação que é torcemos que seja extraordinária mas de fato nós temos um problema com a com a agilidade eu não sei se seria eu entendo a preocupação também do diretor Sandoval é claro que nós estamos falando de custos elevados a gente está falando de 2000 hoje o gás você vê o gás está em torno de 2400 reais por causa da William John você vê o óleo está abaixo disso curiosamente o gás está mais caro gerar gás do que o óleo diesel o óleo diesel estava em torno de 2000 2040 que era a informação que eu tinha então eu entendo essa preocupação para que a gente torne público porque estamos falando de acionar uma usina que vai ter um custo elevado para o consumidor a minha a minha questão será que não teríamos uma solução alternativa a isso eventualmente nós mantermos a delegação eu acho que é por delegação que fazemos isso para que a área técnica decida em relação a isso e que necessariamente essa decisão tem que ser ratificada por exemplo pela diretoria colegiada vira a diretoria colegiada para que se convalide ou algo desse tipo porque talvez a minha preocupação é com a agilidade você pode ter a mudança de CVU a mudança de preço de combustível ela ocorre por vários fatores então ela pode ocorrer hoje para uma usina que tem que operar amanhã e se a gente deixar ainda que seja para uma reunião extraordinária talvez a gente não tenha tempo suficiente e paralise a geração de uma usina por alguns dias o que pode ser muito prejudicial e trazer prejuízos para o sistema então estou pensando aqui em alternativas e por entender a preocupação do diretor da publicidade quando estamos despachando aqui autorizando o despacho de usinas com preços elevados doutor Elvio eu também fico com essa impressão esse processo de aprovação o default dele já é ser feito na regulação da geração ele é um processo muito técnico e que para a gente tirar a competência da área e trazer aqui para o colegiado é o que eu questiono qual a eficiência que a gente ganha a meu ver no primeiro momento eu acho que a gente está criando fragilidades a gente vai criar incerteza para o empreendedor que vai ficar a depender aqui do debate você vai criar fragilidades e tem essa questão temporal não tem razoabilidade a gente reunir o colegiado agora toda semana porque a Petrobras pratica o preço da comodidade internacional para estar aprovando CVU de térmica acho que a preocupação do diretor Sandoval é relevante mas a gente poderia achar uma outra maneira de sanar a transparência desse processo talvez criar na própria página na internet considerando que agora nesse período de escassez hídrica estamos usando usinas mexer coloca lá um campo valor das usinas mexer e aí fica sendo alimentado diretamente na página do anel da internet hoje a sociedade toda já tem conhecimento porque esse valor como disse o diretor Efraim é um despacho publicado no Diário Oficial da União e isso é levado a conhecimento a todos os atores do setor então todos os atores técnicos do setor já tem o conhecimento mas se a gente quiser aumentar o nível de publicidade eu acho que poderíamos encontrar outro caminho não me parece muito adequado trazer aqui para o debate do colegiado que isso vai nos criar situações de insegurança como por exemplo eu preciso que a usina tenha gás até sexta-feira hoje é terça eu tenho que definir uma CVU até sexta então se a gente assim caminhar já fica aqui que eu vou ter que fazer uma outra reunião extraordinária do colegiado para aprovar uma CVU da usina de Wilhajona e aí eu vou estender isso para todas as usinas mexer então a gente vai ficar refém de CVU de usina mexer não me parece razoável eu acho que o processo está muito bem amparado e consolidado na regulação da geração e se quiser aumentar a publicidade a gente cria um espaço nesse período de escassez hídrica na nossa página da internet relacionando as usinas e dando o valor do CVU e a última decisão a gente alcança a publicidade da informação da mesma forma sem ter essa fragilidade de trazer insegurança sobre a aprovação ou não vai haver casos que não vai ser possível a gente aqui na terça-feira já está tendo dificuldade de reunir os diretores para reunião acho que nas últimas terças tivemos que parar a reunião pelo facto de dificuldade de quórum imagine isso ao longo da semana é o que eu volto a dizer eu não vejo agregar eficiência no processo decisório a gente trazer para o colegiado a preocupação do diretor Sandoval é relevante a gente se coaduna é um dos nossos maiores valores a transparência e aqui é a título de sugestão a gente pode debater aqui debater com a equipe mas num primeiro momento se quer aumentar o grau de publicidade é colocar isso na internet é eu até comentei aqui como convalidação realmente não quero reformular inclusive mas talvez além da publicidade que já é feita com o despacho que é publicado publicado inclusive no diário oficial mas talvez ele ser trazido para a diretoria para informar na própria diretoria que foi feita essa autorização os comunicados que fazemos na abertura da reunião a gente poderia estar informando também porque o diário oficial nem todos leem mas a reunião pública da diretoria todos acompanham o mercado o setor elétrico acompanha as reuniões então talvez seja uma forma de dar mais de potencializar a divulgação o alcance da informação é um bom encaminhamento diretor Elf incluindo os informes como é que está o CVU das usinas mexicas acho interessante doutor André e doutor Elf e demais diretores eu acho que a questão não passa só pela publicidade não eu acho que a questão passa realmente por autorização a questão que a gente tem que colocar existe um custo do déficit existe um custo de recursos de última instância a gente como entregador da tarifa no Brasil a gente tem que entender e participar do processo decisório e não simplesmente ser um cartório de carimbar efeitos promovidos se a CREG assim decidiu e é para cumprir então não passe por esse colegiado e não passe por essa casa homologação de valores estratosféricos como esse então falo porque quando vem para o colegiado esse colegiado ele não bate carimbo esse colegiado analisa e decide então senhores eu penso na minha visão essas usinas mechãs que nós temos aí nós não estamos falando em 30, 40, 50 ou 100 não nós estamos falando em 5 ou no máximo 10 usinas nos próximos dias então acredito eu que nós podemos sim analisar os CVUs dessas usinas penso que a proposta do doutor Elvio não vejo algum problema de ratificação vejo que todas as decisões da CREG são ratificadas são confirmadas são adreferendo isso está na própria medida provisória não vejo problema algum nós trabalharmos também nesse sentido para a questão de resolver o problema deste sábado e vou dizer mais para os senhores se o nosso sistema está carente por uma usina que está gerando na casa de 150 megas eu diria para vocês que a gente está com grande problema no segmento do setor elétrico sobretudo na questão de suprimento energético para o país então assim eu de certa forma não consigo enxergar dessa forma e não abriria mão lembrando nós não estamos tirando competência da SRG para trazer para o colegiado nós estamos falando em competência delegada que originariamente já é do colegiado então um ponto que a gente tem que deixar de certa forma bem cravado para que nós não tenhamos aí uma retórica de que a gente usurpou a competência da SRG para trazer para o colegiado para poder atrapalhar a dinâmica do sistema não não a responsabilidade por tarifa nesse país é a doção dos cinco diretores que aqui estão a julgar então de certa forma as usinas mexãs elas operam na energia até o PLD máximo e a diferença disso vai para encargo serviço sistema que quem paga é o consumidor brasileiro então eu acho que merece um olhar especial merece um olhar especial a forma de despacho dessas usinas merece um olhar especial como o operador está despachando cada uma dessas usinas e como isso reflete na tarifa dos brasileiros então senhores diretores falar em dinamismo falar em celeridade quando a gente está falando em CVU que pode atingir patamar acima de três mil reais me perdoem eu não abro mão da minha competência sobre esse argumento do dinamismo eu queria também fazer uma mais uma observação sempre na tentativa de encontrar o melhor caminho porque existem as situações normais e as exceções então talvez a gente pudesse ter um tratamento diferenciado para as exceções em que como esse parece ser um caso porque se tem gás até sábado a gente tem uma teria uma dificuldade porque teria que reunir talvez até extraordinariamente a diretoria mas talvez nesses casos em que haja esse tipo de situação excepcional pudesse ter a decisão via área técnica e ratificada ou a melhor forma de estabelecer o rito aqui na diretoria e no caso normal viria para a diretoria porque não teria essa dificuldade de ter uma usina que ficasse inoperante por conta de uma falta ou demora ou um alongamento do tempo para a tomada de decisão eu penso eu penso de novo tentando buscar aqui uma uma convergência o que a gente poderia fazer é o seguinte a diretora Elisa colocou a questão do sábado estamos hoje na terça-feira o doutor André colocou a questão da celeridade da dinamismo e conversando aqui com a área técnica foi sugerido o seguinte caminho para este caso para este caso também atestado por todas as informações que a gente tem sobre a operação da usina esse pedido seria apenas para os próximos 30 dias em decorrência da manutenção de mestilhão então a deliberação poderia ficar nos seguintes termos para essa operação a partir de sábado a competência fica com esse RG as demais as demais alterações para esta usina voltam para o colegiado a gente é dá estabilidade a esse contrato aí de 30 dias que foi trazido e ao mesmo tempo assegura que caso haja mudanças repetinas e repentinas e caras para o consumidor o assunto volta a ser discutido na diretoria da ANEL então a gente atende a preocupação da diretora Elisa para o próximo sábado está um pouco em cima e a gente teoricamente pelo que foi dito e pelos casos e o que consta no processo a preocupação é apenas para o sábado em diante pelos próximos 30 dias em função da manutenção de mexilhão então nós não teríamos mais nenhuma nenhum pedido intempestivo e caso tivéssemos a empresa que já está avisada então ela traz com antecedência que o caso requer e a gente faz um esforço aqui na diretoria para trazer o assunto para discutir o que se pondera é a insegurança que o caso traz diga diretora Elisa eu estava dizendo a mesma coisa diretora eu tenho dificuldade por causa da insegurança que isso pode trazer para o empreendedor isso traz uma insegurança muito grande para o empreendedor você ficar refém de um CVU que vai ser ratificado lá na frente é isso que eu volto a questionar eu não vejo a eficiência que agrega o processo a gente retirar uma atividade que já é normalmente executada pela SRG e trazer para o colegiado para que isso acontecesse eu tinha que ter uma motivação no mínimo tornar o processo mais eficiente doutor André doutor André e doutor Elisa nós estamos com uma semana que nós fizemos a mesma coisa com a Termo Ceará e até agora a Termo Ceará não se demonstrou insegura com a determinação que o colegiado deu insegurança parte do ambiente com falta de segurança que não é o nosso caso não é sim você ter que operar uma térmica sem a segurança do preço Efraim e a Termo Ceará ela não está funcionando diferente de William Jona ou seja nós estamos com Termo Ceará Termo Fortaleza e Vale do Açul que tem uma perspectiva de operar quando o navio regasificador for chegar a PECEM que isso vai chegar em outubro é por isso que não está tendo essa discussão com o Termo Ceará a usina não funciona até outubro ele vai ter que gerar a óleo diesel com o CV homologado em cima então é assim a Termo Ceará é por isso agora o William Jona de fato de novo eu não vejo a eficiência que traz ao processo retirando uma competência ordinária da regulação da geração do trabalho que continua sendo feito muito bem feito tá mas deixa deixa eu entender então quer dizer que quando o pedido é feito para a unidade técnica já tem a certeza do CV homologado então a área técnica também analisa lá então eu não vejo que há uma certeza indo para a área técnica e uma incerteza indo para a diretoria esse ponto é que eu não consegui entender também eu não vejo como uma certeza ou incerteza indo para a área técnica a área técnica ela faz o seu trabalho de fato analisando com rigor todas as informações que chegam mas o importante para a previsibilidade ao meu ver é uma decisão já estabelecida independente se é por aprovar ou não então quando a gente delega a gente traz essa previsibilidade para o processo que é muito importante e como o diretor André bem colocou a usina ela está em operação então ela vai operar por um CVU que não cobre os custos dela para que haja uma retificação ou não no futuro mas esse mesmo modelo é feito nas áreas técnicas eu queria fazer uma pergunta uma dúvida minha quanto tempo que a área técnica leva para instruir um processo desse entre o pedido e o resultado o pedido e o despacho publicado o diretor Sandoval tem essa informação ou chegou a observar isso ou não? Momento aqui doutor Elvio eu estou verificando isso aqui com a unidade técnica que ele está o superintendente está acompanhando mas acredito que até perguntei aqui para ele se já houve pedidos em um dia para ser deliberado no outro dia sim mas isso é não é usual é pouco usual normalmente o pedido vem segue uma rotina normal dois três quatro dias ou seja o processo o pedido chega é distribuído para um técnico o técnico analisa emite uma nota técnica vai para o superintendente ele analisa e assina a nota técnica e publica o despacho levam até uma semana o fogo foi passado aqui só após esse despacho que o gerador ele começa a operar por isso que tem essa questão temporal relevante aqui nessa nossa discussão aqui o ponto diretor Elisa que se pondera é que nós estamos vivendo uma situação excepcional a crise hídrica a escassez hídrica ela tem trazido um desafio maior para a operação do sistema então temos ações tanto do ponto de vista de aumentar a oferta de geração e ações para do lado da demanda para reduzir o consumo no país nas ações para aumentar a oferta de geração se fez necessário resgatar a geração dessas usinas chamadas de merchants que elas não tem contrato e agora em que o país está precisando dessa geração então ela se faz importante e o valor do combustível então eles têm uma dinâmica de interação aqui com o anel com a regulação da geração que tem um regramento a ser cumprido para aprovar a CVU e como essa usina não tem contrato físico essa CVU ela atende a volatilidade do preço do mercado de combustível que o fornecedor então pratica o preço de mercado e que para que a usina funcione ela só vai gerar se tiver o despacho da anel reconhecendo o valor da CVU enquanto não sai esse despacho essa usina não funciona então por isso que eu falo do dinamismo que acontece na regulação da geração ao passo que se traz isso para cá a gente cria insegurança no seguinte sentido a gente pode retardar um pouco a operação dessa usina e um fato importante no momento de escassez hídrica então essa usina considerando os tempos do colegiado que tem um formalismo temos que publicar uma ata de reunião e esse processo ele não é um processo de uma interação só é um processo de múltiplas interações afinal de contas como se segue o valor da comodidade no mercado internacional isso já pode estar acontecendo algumas vezes durante a semana então é isso que eu questiono qual é a razoabilidade de a gente estar reunindo o colegiado até mais de uma vez durante a semana para aprovar CVU de térmica a gente tem cinco usinas térmicas atualmente sendo consideradas que Araucária Cuiabá Uruguaiana Ilhajona a 5E então esse processo ele está muito bem conduzido na regulação da geração acredito que trazer para cá a gente vai criar uma insegurança desnecessária no processo e a outra questão é lógico que talvez o superintendente pudesse estar aqui para esclarecer alguns pontos mas nós teríamos quando o que acontece com uma usina normalmente em situação normal não nesse caso excepcional mas o que acontece com uma usina quando ela pede o preço do combustível já alterou ela pede a liberação ou a mudança do CVU e demora por hipótese uma semana ela continua operando com qual valor de CVU com o anterior com o novo como é que isso se dá eu não sei tenho dúvida diretor Elvio até onde eu tenho informação a usina ela só opera após o despacho ela só opera com o CVU conhecido porque é um risco uma incerteza muito grande você assumir esses custos sem ter a segurança do reconhecimento do regulador então no processo ordinário se estabelece o custo agora a diferença que tem diretor Elvio é que numa usina que atende o mercado você tem um contrato de longo prazo até de fornecimento de combustível numa usina merxa não você não tem contrato você fica refém do preço diário essa que é a diferença que numa usina normal então eu aprovo o CVU isso vai valer por um bom período na merxa eu fico no processo na volatilidade do processo diário a diferença é essa mas aí com essa volatilidade isso vai exigir das equipes da superintendência que tem o condão de fazer essas análises e mais a superintendência apesar de ter a sua competência mas ela está vinculada que é a diretoria então num caso excepcional em que se houver preocupação do diretor Sandoval digamos assim um caso muito excepcional a superintendência conversa com os diretores antes de tomar a decisão chamamos reunião técnica e tomamos para entender e a superintendência então exercer a sua competência delegado não é um ente exógeno a agência que vai tomar sua decisão sem considerar um contexto sem querer estressar demais aí mas então eu entendi que enquanto não há alteração pela área técnica ou pela diretoria da ANEL a usina deixa de operar porque ela não vai gerar com com custo de combustível menor do que de fato é porque já alterou o preço e então se ela para de operar pela insegurança então essa é a primeira parte segunda parte é da minha da minha da minha reflexão aqui se ela continua continuar operando correndo risco porque é uma decisão empresarial então ela continua operando e o CVO é alterado lá na frente uma semana dez dias depois tem um efeito de retroatividade ou não eu acho que a gente tem Elvio mas é uma insegurança mas pode ser retroativo mas não é o normal você operar o perdão diretor Sandoval essas questões que o doutor Elvio está colocando elas são importantes e eu ofereci sugerir aqui que o superintendente participasse aqui dessa reunião até para ele esclarecer alguns pontos porque eu estou até trocando informações aqui com ele mas eu acho que seria interessante que ele se manifestasse na reunião pública a respeito dessas questões importantes que foram trazidas pelo doutor Elvio então queria pedir licença doutor André eventualmente de sugerir aí que o doutor Cantarino participasse da reunião ok podemos chamar o superintendente Cantarino doutor doutor André doutor Sandoval doutor Elvio eu eu conversei aqui com as nossas áreas técnicas doutor André quando a usina está em operação o agente já conhece os procedimentos e nós também e é feito reconhecimento com data retroativa sim mesmo em operação de usinas mexã então o que que acontece pode ser que venha para o colegiado e chegue um CVU de 4 mil a gente diga o seguinte acessou pena de enriquecimento e lixo a gente diga assim gerou injetou paga mas daqui para frente a Anel vai tomar uma decisão com relação a manter ou não ela com uma operação mexã naquele valor então o diretor Efraim está perfeita essa dinâmica no contexto atual a superintendência toma a decisão exercendo a sua competência hoje e é o que você coloca se a gente olhar aquela questão esse exemplo que você deu 4 mil ela atendeu as características técnicas a superintendência aprovou mas achamos o valor indevido então se pauta aqui no colegiado e fala olha suspenda a geração da usina é melhor fazer esse controle exposto do que gerar insegurança o argumento de vir para o colegiado sobre dinamismo sobre eficiência acabou ele não existe mais o que que acontece ele vai pedir a CVU dele ele vai continuar operando o que a doutora Elisa trouxe de preocupação ele continua operando e devemos lembrar que dentro desse processo tem até uma carta do secretário nacional de energia autorizando isso vai subir para vai subir para a SRG a SRG vai proceder os cálculos vai submeter a diretoria colegiada da agência podemos até definir para não ter a necessidade de condução de sorteio e tudo assim como vossa senhoria colocou até porque esse processo ele já tem relator original e é só dando continuidade nesse momento de crise podemos definir que já há uma conexão porque na minha visão há uma conexão prévia desse processo ou seja vamos criar a figura do relator pré-evento não porque já existe a gente só vai ficar recalculando o CVU o que que acontece ele vai operar de ter ele vai operar de sexta até terça normalmente vai dar entrada com o CVU dele a área técnica vai avaliar vai subir o preço e vai vir para o colegiado a decisão do colegiado do patrasmente vamos usar essa essa fala ela vai ser reconhecida agora a gente vai decidir ao para frente se a gente vai acatar mas aí doutor Efraim desvirtua demais a nossa liturgia aqui de criar a figura do relator pré-evento não não estou falando de liturgia de relator pré-evento não doutor André eu estou falando de conexão eu não estou falando de prevenção do judiciário aqui por exemplo diretor quem relata dupe é um diretor que relata dupe vai ter todas as dupes em conexão a ele autorização ou seja aqui é assimilar a gente começa a devanear bastante em relação ao nosso rito doutor André eu estou falando de um relator que está relatando um processo em que a alteração de combustível e determinação de CVU então a pergunta é se todos os CVUs dessa usina daqui para frente em intervalo de menos de 30 dias terá novo sorteio mas eu só estou dando a sugestão se assim não for pode ser sorteado com tranquilidade e eu acho que o sorteio a gente pede sorteio extraordinário é rápido o que eu quero dizer é que não há prejuízo de ele ficar o final de semana sem gerar porque já foi esclarecido ele vai operar a gente vai reconhecer com data retroativa o que a gente vai decidir no colegiado é a sensibilidade desse valor para o futuro então assim não há nenhum prejuízo por parte de ineficiência ou porventura no momento de crisida que a gente atrapalhar o ambiente de despacho da usina pelo contrário não então assim a informação que nós temos das áreas técnicas já elide qualquer questionamento no tocante a dizer que isso vai prejudicar o despacho ou simplesmente vai parar a usina ou seja o que você está colocando é a dinâmica atual a qualquer momento independente da SRG aprovar o CVU ou não a gente pode mandar parar a usina não precisa criar essa insegurança de trazer para cá de aprovar a CVU retroativo para mas aí não 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 perdão perdão como é diretor Sandoval assim eu para parar uma usina a gente teria todo um processo prévio exatamente traditório exato eu acho que a CVU está caro está alto aí eu vou mandar um memorando para a SRG SRG ou SFG eles vão fazer uma peça e mandar para a empresa a empresa vai se manifestar aí eles vão emitir uma decisão aí dessa decisão cabe um recurso depois eles analisam o recurso depois o recurso vem para a diretoria eu não consigo imaginar outro expediente para por exemplo para uma usina que seja diferente desse então esse não atende o princípio de preventivo preventivo de nós eventualmente atuarmos em um preço elevado de geração de uma usina por um problema no suprimento do gás seja um preço absurdo alguma coisa do gênero seguindo essa mesma consistência de argumentação a usina tem gás até até sexta até sábado a ANEL não aprovou a CVU então a usina para aí vai ficar parada enquanto nós vamos discutir a CVU aqui no nosso estatuto tem sempre a previsão de um pedido de vista então a usina fica parada e quando se dirimir a conclusão da discussão da CVU aí se apresenta o despacho aí a usina tem segurança para gerar e aí vamos supor que ficou um lapso de 15, 20 dias sem a usina gerar e se o procedimento do colegiado da agência é o que gera segurança no mercado então me perdoe aí a gente tem que fechar o colegiado então estou só contra-argumentando o rito trazido pelo diretor Sandoval aqui segue da mesma forma diretor agora chincana de argumentos a gente não pode admitir doutor André isso não existe perdão mas chincana é o que está sendo proposto aqui para provar a CVU da usina de Ilha Jona doutor Efraim provando que não há prejuízo na operação da usina não há prejuízo para o agente assegurado na fala dos diretores do colegiado a gente acabou de mostrar por meio das nossas áreas técnicas que não existe ineficiência agora a gente está dizendo que é muito mais seguro uma deliberação das nossas áreas técnicas e que o colegiado deliberar é ineficiente não não estou falando isso não perdão não desvertui as minhas colocações o que eu estou colocando é que a usina por semestre precisa de um dinamismo de CVU e que a superintendência consegue responder esse dinamismo o colegiado tem um rito em que muitas das vezes a usina vai ter que operar para ter esse CVU estabelecido lá na frente e que isso gera insegurança no processo regimento regra é o que permite segurança para o nosso mercado regras são caras regras são amorosas mas são elas que imprimem segurança jurídica e segurança regulatória então são essas regras que estão vigentes hoje e aí a gente está propondo mudar essas regras que imprimem toda a segurança aí eu estou questionando qual é a eficiência que se ganha para mudar essas regras a competência delegada não é alteração de regras doutor André veja bem os argumentos precisam ser muito sopesados para poder virar luz e tentar vencê-los então o que a gente está falando aqui não existe regra que permita que a usina pare o que a gente está falando é o seguinte se chegar na sexta-feira ela vai operar a SRG vai calcular a CVU dela vai subir para o colegiado o colegiado vai ter que reconhecer retroativo no máximo que o colegiado vai poder fazer é o seguinte é refletir com o operador refletir com o MME se a gente vai continuar despachando usinas nesse preço é isso que a gente vai fazer ah vai vir um argumento de dizer que o custo do déficit é superior a um custo operacional de 3, 4 mil reais pode mas enfim nós vamos discutir vamos tomar uma decisão então o que eu quero dizer se nós admitirmos a tese de que o regimento do colegiado e as possibilidades de pedido de vista e a possibilidade de que há uma discussão um pouco mais formal há uma discussão em ambiente de transparência pública é o que dá insegurança aí a gente simplesmente a gente está tentando contra o nosso próprio colegiado e é não acreditar no colegiado bom Efraim acho que você está desvirtuando as colocações que fiz acho que não não é por aí não foi isso que falei mas respeito as suas interpretações agora o qual que é o assunto do processo que está em deliberação eu ia perguntar isso também o assunto é a aprovação da operação da usina com óleo diesel que se dará a partir de domingo exatamente então nós estaríamos aqui o que eu até doutor André é isso doutor Sandoval doutor Sandoval nós vamos autorizar ela a operar diesel o que vai ser a decisão da SRG de calcular CVU e aprovar com data retroativa é porque já vai existir uma aprovação do colegiado para ela operar diesel assim como as demais como ela já está em operação o cálculo retroativo já é uma prática que nós temos perfeito o assunto aqui é registro de óleo diesel como combustível alternativo da usina William Jona otorgada a delta investimentos e participações localizadas no município de Campo Grande estado do Mato Grosso do Sul e aqui neste caso mais uma vez o que eu acho que a gente poderia fazer porque veja de repente doutor André confiando aqui até nos próprios argumentos da parte requerente que só irá operar com óleo diesel durante 30 dias foi isso que foi falado inclusive então se nós registramos a usina como óleo diesel decidimos que para esta operação que iniciaria-se a partir de domingo a área técnica estaria autorizada a fazer a aprovação do CVU e que para as outras deliberações a respeito da aprovação de um novo CVU sim essas trariam para a diretoria da ANEL então se tudo o que foi falado nos autos de fato representa o que vai ocorrer de fato essa decisão de agora nós não teríamos mais para fazer nenhuma decisão nenhuma discussão a respeito dessa matéria pelos próximos 30 dias porque o pedido que está hoje é para os próximos 30 dias ah mas pode ser que mude o gás acaba e a empresa apresenta um novo pedido de CVU com óleo diesel opa isso é razão suficiente para que a gente sente e converse porque uma operação desta usina até o ano que vem até abril de 22 direto com óleo diesel a gente não tem ideia de hoje o preço do óleo é um pouco mais baixo do que o do gás mas vai ser assim até lá mas diretor Gustavo então agora eu fiquei com uma dúvida se a gente já está definindo para 30 dias porque que a gente está levantando essa discussão nesse processo em relação a delegação de competência ou não mas doutora Elisa eu estou fazendo eu estou fazendo isso eu estou fazendo isso com o espírito de tentar achar uma deliberação convergente entre os outros diretores mas caso isso não seja compreensível eu mantenho a minha posição não eu estou eu estou questionando porque eu fiquei com dúvida mesmo se já está decidido que será por 30 dias que o CVU já está estabelecido e que então portanto a gente não não foi isso que eu falei eu queria dizer o seguinte quando eu coloquei o pedido na realidade a decisão botei no dispositivo que novos CVUs desta usina como também foi a do termo Ceará pelas motivações que eu já falei sejam trazidos ao colegiado e aí a primeira pessoa o primeiro dos diretores que que fez uma ponderação foi vossa senhoria o seguinte sentido olha a usina tem gás até sábado a partir de domingo ela vai ter óleo nós vamos ter que deliberar antes aí o que eu disse olha podemos fazer um extraordinário e aí ao longo das discussões eu complementei com o seguinte sentido consta nos autos que a empresa precisará operar com óleo diesel apenas durante a manutenção de mexilhão então o que que eu tô dizendo ó não temos nenhuma surpresa no valor porque a empresa já disse que o valor do óleo diesel tem um valor lá que foi informado então se nós delegarmos para nós deixarmos a competência da SRG para este caso porque em função do prazo em função das preocupações que foram trazidas e tudo mais a gente mantém para esse prazo mantém para este para essa situação outras alterações que inclusive não devem estar sendo esperadas porque a empresa diz que só vai precisar por 30 dias mas se surgir eu acho que tem elemento suficiente para que o assunto venha para a diretoria primeiro porque o custo é elevado e segundo porque sairia da normalidade atestada pela própria empresa que disse que não operará com óleo apenas por 30 dias durante manutenção de mexidão então nós não teríamos nenhuma surpresa e se tivermos aí sim tanto pelo custo como pela própria surpresa justificaria que o processo viesse para a diretoria além de todas essas salvaguardas que foram faladas a empresa pode continuar operando a ANEL a prova retroativo é isso foi a questão dos 30 dias se insere nesse contexto é agora uma questão de opera faz retroativa a empresa opera e depois agora sim existe alguma obrigação para a usina operar sem o valor de CZU definido porque assim se a gente não obriga ela pode simplesmente tomar a decisão de não gerar e aí decisão dela e como é que isso ficou a duna com o cenário de escassez hídrica que estamos vivendo doutor André eu quero crer aqui que há o compromisso de todos os diretores por toda recepcionalidade que há primeiro que nós estamos eu pelo menos entendo que a solução intermediária que eu coloquei aqui nós conseguimos ultrapassar esses 30 dias inclusive para confessarmos interna córpores para acharmos uma solução e eventualmente até voltar ao que era o que eu acho que a gente não precisa aqui é tomar uma decisão por exemplo todos os caminhos que foram colocados a gente publicar na página da ANEL olha isso vai ser apenas uma publicidade mas o que eu suscitei com esse debate é a discussão inclusive do preço do gás é para nós conversarmos aqui e verificar se de fato estão feitos são sendo feitas todas as gestões para obtenção do combustível no valor mais eficiente então eu acho assim a preocupação do atendimento no momento que nós estamos ela é nossa reguladores ela é também a das empresas claro tem o seu custo de oportunidade mas também essa preocupação tenho certeza que os gestores da companhia também se preocupam com isso e assim eu entendo assim muito muito sinceramente que as opções que estão sendo dadas aqui elas não trazem a insegurança que está sendo avocada eu acho que nós temos aqui dois caminhos primeiro é o caminho que está sendo trazido olha a aprovação do CVU será na diretoria da ANEL poxa mas nós temos aí para esse caso um cenário muito próximo que é em sábado então eu estou dando a seguinte opção para este novo esse CVU que está pedido a superintendência segue o seu rito normal para outros pedidos o assunto vem para a diretoria da ANEL e a gente avalia daqui a uma semana ou duas se isso estiver acontecendo toda semana a gente opa vamos fazer uma proposta alternativa aqui Sandoval tentando contemplar a preocupação de todos esse CVU de agora é o que vai ser calculado é um CVU elevado correto? acho que ele é mais baixa do que o do gás essa que é a pergunta o óleo diz agora que o gás não vai existir o CVU hoje é 2,4 ele vai cair para 2,40 poderia fazer o seguinte encaminhamento o CVU que nós aprovamos mais elevado foi de 2,400 isso então colocar da seguinte forma que a SRG faz a prova CVU até patamares de 2,400 se for maior que 2,400 sorteia se relator e vem para o colegiado eu entendi que o diretor Sandoval perdão diretor André que teria feito uma proposta alternativa que seria aprovar o CVU aprovar a operação com óleo para esse caso agora inclusive determinando que a SRG faça o despacho lá com o CVU de óleo perfeito e nos casos seguintes nas outras alterações teria que ser trazido para o colegiado foi isso que você propôs perfeito é isso mesmo você está falando a gente os próximos CVUs teriam sido aprovados no colegiado eu entendi assim só que esses CVUs eles podem estar reduzindo também então para evitar que o que o colegiado fique sempre demandado e se a preocupação até externada pelo diretor Efraim aqui na argumentação é com preço então talvez esse encaminhamento de a gente limitar coloca o CVU teto do gás que é o 2,400 mas a gente coloca o CVU mais alto já aprovado do gás e qualquer valor mais alto que ele viria para o colegiado os demais valores é se a RG aprovava a gente pode interter doutor André o CVU mais alto aprovado com óleo diesel a priori que eu tenho conhecimento vai ser esse de 2048 2040 a gente poderia estabelecer o teto o seguinte se for para subir desse teto aí volta para o colegiado não do gás porque o gás está fora da curva tanto é que a gente está acompanhando o que está acontecendo aí vocês sabem da minha opinião com relação ao gás em relação a Petrobras no meu voto da Termo Fortaleza mas o que eu queria dizer é o seguinte a gente deixa na sua proposta coadunando com a proposta do Sandoval a gente deixa o teto de 2040 fica contemplada a preocupação nós não vamos ter que ser chamados a extraordinária diretor Efraim desculpe diretor Elisa só uma complementação tem que ser o teto de cada fonte não dá para eu falar que o teto é 2,42 foi nessa linha que eu estava pensando talvez pudesse ser diferente disso sempre que for para reduzir o CVU a SRG faz diretamente sempre que for para aumentar ela tem que trazer para o colegiado então a gente aprova o teto é o teto para o gás é o que já tem e o teto para o óleo diesel é esse de agora é que aí estaríamos particularizando para o Ilha Arjona eu acho que para o caso geral deveria ser o preço do CVU atual de qualquer usina se for para reduzir a SRG pode fazer automaticamente se for para aumentar atrás para o colegiado pode ser porque senão nós estaríamos particularizando ao estabelecer teto de 2,4 deve ter muitas usinas que operam muito abaixo de 2,4 aqui é só particularizando mesmo para o Ilha Arjona até porque as outras usinas estão sobre a EDI da SRG esse que é o ponto né porque que tirar essa competência da SRG não André vai ter a questão ainda ainda tem a questão da Termo Ceará ainda vão subir outras usinas então essa regra a gente ao invés de ser para o by the book normal a gente faz para as usinas merchan que estão sendo excepcionalidades pela CREG são apenas 5 né exatamente mas veja o tema que em debate é permitir a geração a diesel na Uli Arjona a gente já está atuando para todas as usinas merchan nada contra a gente instruir um processo sem sentido mas acho que é importante se deter ao formalismo dos processos a gente não está em um ambiente de criação a gente pode demandar para a SRG que cria uma nota técnica fazendo essa proposta para a gente mas o tema que em debate é o registro de óleo diesel como combustível para a Uli Arjona eu tendo a concordar com o diretor André porque realmente o que está o processo que foi instruído é para o Uli Arjona agora a gente pode já demandar para a SRG essa nota técnica doutor Elves a gente faz uma reunião técnica na sequência e instrui o processo dessa maneira pois é mas então doutor André eu concordo literalmente com sua com sua argumentação de formalidade e acredito que a gente pode então usando a sua proposta do Elves dizer o seguinte o teto para diesel é o que a gente estabeleceu hoje o teto para para gás para gás é o que já o último CVU aprovado e assim se for para baixar não precisa vir para o colegiado se for para subir vai para o colegiado o teto por fonte que eu sugeri eu acho que é mais adequado do que um teto individual único para todas as fontes é mas aqui nós estamos tratando aqui só de da Willian Jona que só tem duas possibilidades e esse é o teto e esse é o teto do gás estamos falando a mesma coisa por isso que eu falei em separar o gás do óleo estamos falando a mesma coisa então nós estamos aqui vamos lá só para organizar o debate estamos tratando de Willian Jona então eu estou entendendo que todos concordam tentando contemporizar a posição da diretora Elisa o Willian Jona tem dois combustíveis gás e óleo e como o foco aqui é em Willian Jona então vamos aprovar o teto de gás e o teto de óleo o de óleo que vai ser estabelecido agora pelo SRG o de gás já está estabelecido e qualquer aumento desses dois tetos para Willian Jona o assunto vem para o colegiado podemos caminhar assim? Perfeito Doutor André deixa eu só eu acho assim primeiro dizer que a convergência é interessante eu entendo como salutar o ponto que nós chegamos porque ele endereça a preocupação nossa porque de fato já tem um CVU de 2.400 e o de óleo o pedido foi para 2.040 a preocupação aqui que tive e que é comungada por todos de uma forma geral é que isso tenha uma escalada de aumentos e a gente não consiga fazer o acompanhamento disso para e passo na diretoria da ANEL então eu entendo que é perfeitamente possível o acolhimento dessas sugestões para manter a competência da área para qualquer valor de CVU abaixo desses dois limites e que se fosse acima sim viria para a diretoria da ANEL então eu acho que é um excelente encaminhamento e eu acho que tem convergência e da minha parte não há nenhum problema então é bom que a gente consegue então absorver um pouco a preocupação de cada diretor e encaminhamos dessa forma é determinar que a CVU associado à usina de Wilhajona aí depois tem que ver como escreve Sandoval era melhor se referenciar em vez ao valor ao despacho que estabeleceu o valor da CVU a gás e ao despacho que a gente o valor então o valor do óleo disso já está calculado né que é o dos dois mil e quarenta e pouco isso então se se referenciar esses dois valores tanto do gás é gás tem que pegar certinho em torno de dois quatrocentos eu me comprometo aqui a já mandar o texto aí para para aprovação mas ficaria nesses termos né autorização a delegação permanece como está para valores abaixo desses CVUs que foram indicados aí você fala o teto do óleo é tanto e o teto do gás natural é tanto aí qualquer valor acima desse volta para o colegiado para o Wilhajona isso e incluir também pelo que eu entendi que a SRG isso faz seus estudos para avaliar como fazer no futuro né entendi que perfeito para as outras os ídolos mexam é aqui a gente não precisa colocar na decisão a gente conversa que você vai para a decisão vai para acompanhamento de auditoria e tem que justificar o doutor Cantarino está aqui na reunião senhor está escutando isso já foi proceder a gente conversa com o doutor Cantarino aqui para avançar nesse debate e quais seriam os valores então para se o Cantarino está na reunião qual que é o valor de gás e do óleo diesel Cantarino Oi diretores boa tarde pedir licença para ficar com a câmera desligada os valores de gás diretor André R$ 2.440 e com o valor a óleo R$ 2.040 valores cheios os detalhes os centavos a gente pode compartilhar com o gabinete do diretor Sandoval aqui na construção da decisão de final mas essas são as ordens de grandeza Perfeito então acho que podemos caminhar assim acho que após um longo debate a gente consegue absorver um pouco a sensibilidade de cada um e chegar ao encaminhamento comum Que nem diz o doutor Elvio a divergência fortalece a decisão Crescemos na divergência Eu aproveito aqui doutor André até para agradecer a condução aqui dos debates por vossa senhoria foi bastante lúcido mostrou a preocupação da agência com relação ao processo interno que tem que ter a sua dinâmica de forma a dar as respostas ao tempo para a sociedade e ao mesmo tempo a gente conseguiu também atender ao anseio da sociedade que é com relação a um maior cuidado uma maior preocupação com os custos de geração principalmente no momento atual que estamos então também parabenizar vossa senhoria e todos os diretores pelo rico e virtuoso debate Obrigado diretor Sandoval André antes de proferir o resultado só corroborando com a fala do doutor Sandoval às vezes quem está nos assistindo olha por um lado e vê às vezes uma discussão um pouco mais acalorada mas o intuito sempre maior é o que o doutor Sandoval ora nos traz a gente está aqui de certa forma para regular o setor elétrico brasileiro e lembrando o doutor André sempre coloca em todas as reuniões nós somos os entregadores da tarifa então esse é o ponto importante e que de certa forma quando os debates eles se se revelam extremamente acalorados eu não tenho dúvida a decisão que sai sempre é uma decisão extremamente escrutinada e uma decisão que acaba sendo consenso de todos nós então só só essa fala antes de proferir a nossa decisão diretor-geral obrigado importante registro diretor Efraim então vamos lá submeter a matéria a votação em votação eu acompanho o voto do relator do processo de vista claro também acompanho o voto do diretor do processo de vista diretor Sandoval diretor Efraim senhores diretores eu humildemente reconheço a retirada do meu voto e acompanho o ilustre relator do voto vista doutor Sandoval Feitosa Neto também acompanho o voto vista do diretor Sandoval e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a alteração da resolução autorizativa 9983 de 2021 no artigo primeiro parágrafo segundo de modo a incluir óleo diesel como combustível alternativo da UTE o Iajona e determinar que o custo variável unitário associado ao combustível gás natural de 2440 reais e o custo variável unitário associado ao combustível óleo diesel de 2040 com os detalhes que o diretor Sandoval vai introduzir depois estão a peraí deixa eu reformular aqui determinar que o CVU associado ao combustível alternativo bem como as atualizações de CVU a gás natural e óleo diesel sejam aprovadas pela diretoria na ANEL então determinar a aprovação do CVU é da área é determinar que o CVU de gás natural superior a 2440 reais venha para ser aprovado pelo colegiado e determinar que o CVU associado ao combustível óleo diesel superior a 2040 reais venha para o colegiado abaixo disso fica a prerrogativa da SRG acho que sintetizei bem o diretor Sandoval vai fazer o devido ajuste aqui para melhorar a redação mas a proposta é essa dependendo aqui doutor Sandoval até durante a reunião a gente lê o texto final se não fica para para a próxima maravilha a assessoria já está preparando aqui daqui a pouquinho eu encaminho para vocês está ótimo próximo item item 4 processo 48.500.0046.26 barra 2020 traço 32 e 48.500.000.556 barra 2021 traço 24 assunto resultado da revisão tarifária periódica de energias da Paraíba distribuidora de energia S.A. e P.B. a vigorar a partir de 28 de agosto de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período 2022 a 2025 consolidados após avaliação das contribuições trazidas na consulta pública nº 30 de 2021 e audiência pública nº 15 de 2021 diretora relatora Elisa Basso Silva O contrato de concessão de distribuição nº 19 de 2001 que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Paraíba estabelece a data de 28 de agosto de 2021 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária Na sessão do sorteio ordinário nº 46 realizada em 23 de novembro de 2020 foi designada a relatora do processo A SGT mediante a nota técnica 185 de 19 de agosto de 2021 consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da EPB é o relatório Não há pedido de sustentação oral para este item Trata-se da revisão das tarifas da EPB que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,08% sendo de 9,09% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,53% em média para os consumidores conectados na baixa tensão Para o maior detalhamento da proposta solicitei a SGT uma apresentação técnica então solicito a SGE que aprojete por gentileza Bom dia a todos meu nome é Leonardo Araújo sou especialista em regulação lotado na superintendência de gestão tarifária e um dos responsáveis pelos cálculos da revisão tarifária periódica de 2021 da Energiza Paraíba a vigorar a partir do dia 28 de agosto Esse slide de pronto apresenta o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da alta concessão de 7,08% O efeito médio em questão decorre da variação dos custos dos diversos itens que compõem a tarifa de energia elétrica sendo que os três primeiros itens indicados no gráfico são os itens relacionados à parcela A que variaram de forma a contribuir para o efeito médio em 2,43% Na sequência tem-se a contribuição relacionada à parcela B que variou de forma a atenuar o efeito médio em 2,56% Em seguida os financeiros que entram no processo tarifário de 2021 contribuindo com 6,34% e os componentes financeiros que saem relativos ao processo tarifário de 2020 que contribuem para 0,86% Importante destacar que o efeito médio de 7,08% não é uniforme para todos os consumidores de concessão Os consumidores de alta tensão do grupo A devem suportar um efeito maior de 9,09% enquanto que os consumidores do grupo B um efeito menor de 6,53% Com relação ao efeito para o subgrupo B1 que compõe os consumidores residenciais baixa renda e convencionais o efeito médio é um pouco menor 5,77% É importante destacar que a diferença dos efeitos entre os grupos tarifários de consumo se deve à variação dos itens de custo que compõem as tarifas bem como as novas tarifas de referência calculadas nas revisões tarifárias Sobre esse assunto importa destacar que houve uma variação maior dos custos médios dos ativos do subgrupo de média tensão em relação aos considerados na última revisão implicando em maior impacto para esse subgrupo Além disso da comparação entre os dados de mercado considerados no atual processo tarifário com relação àqueles considerados no processo tarifário de 2020 foi observada a estabilidade do mercado de alta tensão enquanto que houve aumento do mercado de baixa tensão o que corrobora para a diferença indicada Passamos a análise dos componentes tarifários iniciando-se pela parcela A Nos encargos setoriais apurados com impacto de 1,71% destaca-se o início do recolhimento da CDE contra o COVID que refere-se ao pagamento do empréstimo associado ao decreto 10.350 que instituiu contra o COVID com impacto de 1,62% Outro componente relevante nesse processo é a parcela de transporte com impacto negativo de 1,19% com destaque para as tarifas de rede básica e rede básica fronteira que contribuíram para uma redução de menos 1,26% A redução em questão foi possível devido ao reperfilamento dos pagamentos de custos associados aos ativos de RBS E Por último destaco os custos de energia com impacto de 1,91% Com impactos positivos dentre os custos de energia estão o efeito decorrente dos reajustes de preços associados aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado com impacto de 1,91% e o efeito decorrente da aplicação das novas receitas anuais permitidas associadas às usinas cotistas de 0,66% Por outro lado amenizou o efeito de redução de custos de energia associado ao contrato bilateral da UTI a juiz de fora que em função do término do contrato previsto para 1º de fevereiro de 2022 teve os montantes reduzidos em relação aos valores considerados no processo tarifário de 2020 o que impactou a revisão em menos 0,9% As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão tarifária Com relação às perdas técnicas tem-se que o percentual sobre a energia injetada estimada para o ciclo que se inicia é de 9,58% A título de comparação as perdas técnicas apuradas na última revisão tarifária foram de 9,87% Para as perdas não técnicas a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão com níveis de complexidade comparáveis O percentual médio de perdas não técnicas verificado no último ciclo foi de 6,84% A partir da aplicação da metodologia o percentual regulatório reconhecido pela ANEL na revisão tarifária de 2021 é de 6,28% sem trajetória de redução ao longo do ciclo Apresento aqui o cálculo dos componentes do fator X que são aqueles utilizados nos processos de reajuste subsequentes na atualização da parcela B O fator X é composto de três componentes o componente PD o componente T e o componente Q O componente PD é aquele que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final cujo valor ficou em 0,91% O componente T é aquele que estabelece a trajetória de custo operacional ao longo do ciclo cujo valor calculado foi de 0,94% Por fim tem esse componente Q que é aquele relacionado à qualidade da energia elétrica incentiva a melhoria das concessionárias cujo valor apurado foi de menos 0,17% Passemos a análise da parcela B que contribuiu para o efeito médio em menos 2,56% A esquerda mostram-se os diversos componentes desta parcela Os custos operacionais praticados pela concessionária de energia se mostraram significativamente inferiores aos custos atualmente presentes nas tarifas Em função disso está sendo estabelecido uma redução gradual desses custos ao longo do ciclo tarifário o que impactou a atual revisão em menos 0,5% Com relação às unidades cujo cálculo é feito através de fórmula paramétrica obteve-se a contribuição para o efeito médio de menos 0,15% A moneração de capital por sua vez contribuiu para o efeito em menos 1,4% em função da redução da taxa de remuneração regulatória OG A depreciação contribuiu por efeito médio em 0,2% em função do aumento da base bruta E por fim a parcela associada às outras receitas ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos amenizou o efeito tarifário em 0,69% A contribuição em questão está associada principalmente à alteração na forma de tratamento das receitas de ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos que no ciclo tarifário anterior eram contabilizadas como obrigações especiais e nessa revisão estão como redutores da parcela B Com relação aos componentes financeiros destacam-se os itens relacionados a CVA com impacto total de 6,85% Esse item em questão decorre da diferença de custos incorridos pela concessionária em relação àqueles previstos em processos tarifários anteriores Destaca-se também os financeiros de previsão de risco hidrológico que em função principalmente da deterioração do presente ciclo hidrológico apresenta-se maior do que a reversão considerada no processo tarifário de 2020 em 1,24% conforme indicado Por fim destacam-se também os itens relacionados à mitigação do efeito tarifário Destaca-se que na fase final está sendo considerada a reversão em favor dos consumidores dos créditos de piscofins até então aproveitados pela empresa no total de R$ 22,8 milhões aproximadamente Por fim considerando todos os itens listados na tabela tem-se um financeiro total de R$ 141,7 milhões com impacto nas tarifas de 6,34% Nesse slide apresenta-se a comparação entre os efeitos por componentes estimados na fase final em relação aos respectivos valores estimados na fase de consulta pública Em função da redução do mercado realizado de menos 1,3% em relação ao previsto em fase de consulta pública os efeitos tarifários de cada componente em geral se mostraram maiores A título de exemplo tem-se que a parcela B apesar de ter sofrido uma variação inferior próximo de 0,1% apresentou uma variação no efeito tarifário de 0,4% conforme indicado A redução do efeito associado aos encargos setoriais deveu-se a redução do encargo EER cuja cobertura reduziu em função da aplicação das novas regras vinculadas ao acionamento das bandeiras tarifárias Com relação aos custos de transmissão verificou-se que as novas tarifas de uso de sistemas de transmissão e as novas receitas anuais permitidas homologadas por meio das resoluções 2892 e 2896 ambas de agosto de 2021 se mostraram maiores que as previsões consideradas na fase de audiência pública Por outro lado em função da reversão de créditos de psicofins considerados na fase final houve redução dos componentes financeiros de sorte que o efeito final 7,08% mostrou-se praticamente idêntico àquele considerado na fase de consulta pública Nesse gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional com relação aos índices inflacionários e GPM e IPCA A tarifa B1 residencial convencional em 2011 era de R$ 375,54 e agora chega ao patamar de R$ 596,93 uma variação total no período de 59% patamar inferior aos índices inflacionários no período que variaram respectivamente 133,7% e 75,2% Esse gráfico apresenta-se o ranking das 53 concessionárias de distribuição do país sendo que a IPB que ocupava a 41ª posição do ranking passa a ocupar a 27ª posição com essa revisão tarifária No que diz respeito à composição das tarifas tem-se que o principal item de custo é a energia com a participação total de 31,2% Na sequência tem-se os tributos com a participação de 28,7% e distribuição com 26,6% Os encargos setoriais participam com 6,9% enquanto transporte 6,6% Os indicadores de qualidade também são determinados nas revisões tarifárias Iniciando-se pelo DEC as barras indicadas no gráfico indicam os valores apurados no caso a quantidade de horas por ano que os consumidores em média ficaram sem energia na área de concessão da energia da Paraíba A linha em azul escuro indica a meta estabelecida pela NEO no período Observe-se aqui que não houve transgressão dos limites de qualidade estabelecidos pela NEO A linha em azul claro à direita indica as novas metas propostas pela NEO para o período que se inicia para os anos de 2022 até 2025 começando-se por 14,89 horas e terminando-se por 12,94 horas Esse gráfico similar ao anterior diz respeito ao indicador de qualidade FEC frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora O histórico do período verifica-se que não houve transgressões do indicador e do lado direito os novos limites propostos iniciando-se para a frequência equivalente de 8,58 para o ano de 2022 terminando-se para 6,98 para o ano de 2025 Dito isso eu encerrei a apresentação Muito obrigado Agradeço a apresentação técnica realizada pelo Leonardo O Leonardo ele conseguiu passar por todos os pontos tratados aqui no processo Então peço licença para passar direto ao dispositivo de voto Diante do exposto que consta nos processos 48.500 0046 26 48.500 0000 556 2021 24 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da EPB na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da EPB a vigorar a partir de 28 de agosto de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,08% sendo de 9,09 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,53 em média para os consumidores conectados na baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da concessionária estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE AEPB de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediária e fora de ponta fixar os componentes T e PD do fator X em 0,94% e 0,91% respectivamente fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2022 a 2025 a serem observados pela empresa e por fim fixar o referencial regulatório para perdas de energia para o reajuste de 2021 a 2024 conforme tabela abaixo é o voto senhores diretores Em discussão só colocar que a tarifa residencial para a energia da Paraíba vai ter um aumento de 5,77% isso se bem abaixo do indicador inflacionário e o fruto disso é aquelas oito ações administrativas que a Nel empreendeu para conseguir conter a escalada tarifária um grande desafio que fizemos para enfrentar o ano de 2021 Então em votação Eu acompanho o voto da relatora Eu também acompanho a proposta da diretora Elisa já parabenizando pelo esforço que foi feito no segundo processo tarifário de hoje Parabéns doutora Elisa aprovo também o voto Também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos votantes homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Energiza Paraíba distribuidora de energia a vigorar a partir de 28 de agosto que conduz ao efeito médio pode ser percebido pelos consumidores de 7,08% sendo 909 para os consumidores em alta tensão e 6,53 para os consumidores em baixa tensão sendo que para o consumidor B1 residencial o aumento é de 5,77% Próximo item Item 6 da pauta Processo 48.500 0046 32 barra 2020 traço 90 e 48.500 000 596 barra 2021 traço 76 Assunto resultado da revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada e Flu a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026 consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 34 barra 2021 e na audiência pública número 18 barra 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz o secretário esse processo do diretor Efraim eu vou fazer a leitura muito obrigado doutor Sandoval só um momentinho por favor contrato de concessão 25 de 99 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Uruçanga empresa Força e Luz Uruçanga estabelece a data de 29 de agosto para a realização da revisão tarifária da concessionária as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária Em 9 de junho de 2021 esta diretoria decidiu instalar a consulta pública 34 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária o período de contribuições estendeu-se até 26 de julho de 2021 com audiência pública por videoconferência realizada no dia 1º de julho de 2021 A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD após análise das contribuições apresentadas na consulta pública 34 emitiu por meio da nota técnica 100 da SRD ambas da SRD a 100 e a 104 proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da EFLU para o período de 22 a 26 em 2 de agosto de 21 as informações concernentes a outras receitas ultrapassagem de demanda e excedente de reativos da distribuidora foram prestadas pelo memorando 203 da Superintendência de Fiscalização Econômico Financeira Também a SFF por meio do memorando 230 de 16 de agosto de 21 validou os dados para a composição da base de remuneração da Uruçanga conforme nota técnica 153 de mesma data Adicionalmente informou também neste expediente os valores brutos decorrentes da ultrapassagem de demanda e excedente de reativos da distribuidora no período pré-DRAC Por intermédio do memorando 202 de 18 de agosto de 2021 a SRD informou o percentual final das perdas da distribuição da Uruçanga que é o mesmo encaminhado pela nota técnica 103 da SRD de mesma data Em 19 de agosto de 2021 a Uruçanga protocolou o ofício EFLU 187 de 2021 solicitando em decorrência da pandemia do coronavírus e consequente efeitos econômicos os seguintes itens Primeiro prorrogação do retorno de financeiro negativo no reajuste de 2020 no montante de 400 mil reais para o processo de 2022 Segundo item inclusão de financeiro negativo no montante de 300 mil reais com efeitos na tarifa de energia também com retorno previsto em 2022 Inclusão de financeiro de 500 mil reais com efeito na tarifa de energia referentes à devolução dos créditos associados à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS a serem repassados ao consumidor com respaldo no despacho 361 de 2021 Pois bem em 20 de agosto de 2021 a distribuidora protocolou o ofício 191 solicitando que a inclusão do aporte de 500 mil reais fosse alocado conforme o procedimento definido pela SGT Anel As contribuições à consulta pública 34 foram analisadas e respondidas por meio da nota técnica da SGT nota técnica 194 datada de 20 de agosto de 2021 Em 23 de agosto de 2021 a SGT encaminhou a proposta da revisão tarifária por e-mail para a Uruçanga e ao seu Conselho de Consumidores A SGT por meio da nota técnica 200 de 2021 de 23 de agosto de 2021 consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da Uruçanga Senhores diretores este é o relatório trazido pelo ilustre diretor Efraim Cruz na oportunidade do seu voto esse é o relatório Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria se manifesta pela aprovação da revisão tarifária Muito obrigado doutor Luiz Eduardo No presente voto Senhores diretores o diretor Efraim Cruz está trazendo a proposta que se aprovada por este colegiado proporcionará efeito médio de 5,33% aos consumidores da Uruçanga sendo 10,06% para os consumidores conectados em alta tensão e 1,7% para os consumidores conectados em baixa tensão Senhores diretores para a apresentação do presente processo tarifário gostaria de solicitar a apresentação do servidor Luiz Carlos Carrasa diretamente a secretaria da diretoria Bom dia a todos meu nome é Luiz Carlos Carrasa trabalho na superintendência de gestão tarifária SGT e farei a apresentação do resultado final da revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz Uruçanga após as contribuições trazidas na consulta pública número 34 de 2021 O efeito médio a ser percebido pelos consumidores nessa versão final da revisão da Uruçanga resultou em 5,53% que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A em cargos setoriais transporte ou transmissão compra de energia e receita recuperável a parcela B a parcela destinada à distribuidora além dos componentes financeiros que entram e saem das tarifas Ressalto que os componentes financeiros são diferença entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados e por isso são válidos por um ano Todos esses itens serão detalhados ao longo desta apresentação Na tabela à direita temos o efeito por subgrupo tarifário Ressalto que nas revisões tarifárias são calculadas novas tarifas de referência relações estabelecidas conforme a classe de consumo residencial industrial comercial níveis de tensão alta média ou baixa tensão e horários de consumo como ponto e fora a ponto Na obtenção da tarifa de referência se avaliam os custos de construção das redes para cada um dos níveis de tensão além da verificação do uso por subgrupo tarifário e classe do consumo Nesse caso temos um efeito de 10,06% para o grupo A e 1,70% para o grupo B sendo de 0,78% para o B1 residencial Essa diferença é explicada pela variação dos itens de custo que compõem a tarifa e a nova estrutura tarifária Nesse caso o custo médio do grupo A aumentou em decorrência de uma maior participação da tarifa de energia no mercado de média tensão Passamos a análise por componente tarifária iniciando-se pela parcela A Da redução de 0,11% dos encargos setoriais destaca-se a CDE uso com impacto de menos 1,52% e a CDE Covid com impacto positivo de 1,09% Já os custos de transportes o impacto foi de menos 0,92% decorrente da redução das TUSDs aprovada pela resolução 2.921 de 2021 que homologou as tarifas da supridora a Celesc uma vez que a Uruçanga é suprida pela Celesc e tem um contrato de uso com essa distribuidora a compra de energia impactou em 4,24% pelo mesmo motivo o aumento da tarifa de energia da supridora Celesc e as receitas irrecuperáveis o impacto foi de 0% As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão tarifária No caso da Uruçanga as perdas técnicas foram definidas em 3,75% sobre energia injetada Já as perdas não técnicas em 1,42% sobre o mercado de baixa tensão faturado seguindo o estabelecido no submódulo 2,6A do PRORET As perdas técnicas foram definidas pela Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição a SRD Agora a análise da parcela B Primeiro nota-se que os custos operacionais que estão dentro do intervalo de eficiência portanto permanecem sem trajetória tendo um impacto de apenas 0,06% Os próximos três componentes são calculados conforme os ativos da concessionária ou seja sua base regulatória O cálculo das anuidades tais como os custos de escritórios veículos e equipamentos de informática depende dos ativos imobilizados em serviço que aumentaram o impacto de 0,22% Os investimentos feitos pela distribuidora desde a sua última revisão em 2016 são percebidos na remuneração do capital e na cota de reintegração ou depreciação A remuneração variou menos 0,09% muito em função da redução da taxa de remuneração já a depreciação ou cota de reintegração variou 0,32% devido ao efeito da base bruta e também da taxa de depreciação Por fim a ultrapassagem de demanda excedente reativa e outras receitas que são subtraídas da parcela B representaram um impacto de menos 0,67% que ajudou essa redução foram também receitas extras decorrente da assinatura do novo contrato de concessão da distribuidora no passado e que agora estão sendo abatidas do período de março de 2016 a fevereiro de 2017 Portanto o resultado final da parcela B do processo da Oruçanga é de menos 0,16% Aqui apresento os componentes do fator X que é aplicado nos reajustes tarifários descontando a inflação na atualização da parcela B O primeiro componente é o PD que avalia os ganhos de produtividade da concessionária ou seja avalia a variação das receitas e despesas dado uma alteração do mercado consumidor O PD resultou em 0,64% O que significa que a distribuidora possui ganhos de produtividade maiores que a média do setor O segundo componente é o T que leva os custos operacionais para a faixa de eficiência ao longo do ciclo tarifário e resultou em 0% uma vez que esses custos já estão dentro do intervalo de eficiência e não tem trajetória Por último o componente Q que reflete a qualidade dos serviços da concessionária avaliando se a distribuidora cumpre os limites de indicadores técnicos e comerciais estabelecidos pela ANEL e se a concessionária piora ou melhora esses indicadores ao longo dos anos O valor calculado ficou em menos 1,01% indicando que houve melhora Agora vamos aos componentes financeiros destaca-se do lado positivo desse efeito médio de menos 1,72% a CVA em processamento energia e encargos setoriais cada uma contribuindo com cerca de 1,5% ao efeito A neutralidade da parcela A é um financeiro negativo de menos 1,5% também destaca-se o remanescente do empréstimo da conta COVID que não foi usado em sua totalidade no reajuste de 2020 e portanto agora está sendo considerado impacto de menos 0,3% e do lado negativo merece destaque também conforme o ofício 187 de 2021 da distribuidora e posteriormente reforçado pelo ofício 191 de 2021 em decorrência da crise da pandemia do coronavírus e consequente crise econômica a distribuidora solicitou efetuar alguns diferimentos um diferimento de 300 mil reais na tarifa de energia um impacto de quase 1% negativo menos 0,9% ela também postergou o diferimento que ela fazia justo a receber esse ano de 400 mil referente a um diferimento do reajuste de 2020 um impacto de cerca de 1,3% que não está considerado porém teria um impacto positivo e não entrou ficará para o ano que vem e também a antecipação de créditos PIS e COFINS a compensar um crédito referente a cobrança do PIS e do COFINS que incidia também sobre o ICMS e que a distribuidora já está de forma antecipada requisitando que fosse colocado no processo como um componente financeiro da ordem de 500 mil reais cujo impacto é de menos 1,6% então essas três medidas totalizam um impacto de cerca de 3,8% que poderia ter ocorrido mas acaba não acontecendo nesse processo ficando portanto no caso dos diferimentos para ser considerados no processo seguinte aqui a evolução da tarifa B1 residencial cujo efeito nesse processo é 0,78% em comparação com a inflação nos últimos 10 anos nota-se que a tarifa B1 cresceu nesse período 83,2% ficando abaixo da variação do IGPM porém um pouco acima do IPCA aqui o ranking da tarifa residencial do subgrupo B1 em reais por megawatt hora das 53 distribuidoras do Brasil a Uruçanga se encontrava na 15ª posição e com o resultado dessa revisão ela iria para a 13ª posição cabe ressaltar que esse ranking ele é dinâmico agora passamos a composição das tarifas numa tarifa de 100 reais o que o consumidor estaria pagando 34 seriam tributos 20,1% energia distribuição 15 transporte 17 encargos setoriais 13,9% e receitas irrecuperáveis um pedaço bem pequeno máximo de 0% nessa revisão tarifária também são definidos os limites de interrupção do fornecimento de energia elétrica o DEC que se refere a duração a quantidade de horas por conjunto e também o FEC que se refere a frequência esse gráfico apresenta os limites definidos para o DEC nota-se que a ANEL vem estabelecendo limites cada vez menores desde 2013 sendo que no período de 2022 a 2026 inicia com 9 2022 9 2023 uma redução em 2024 para 8 e assim até 2026 e a distribuidora vem cumprindo com esses limites na apuração do DEC agora passamos ao FEC frequência equivalente de interrupções no fornecimento pelo histórico observa-se que também não houve transgressão dos limites a ANEL vem definindo limites cada vez menores sendo que para o período de 2022 está sendo estabelecido em 7 23 24 e 25 em 6 a frequência e 2026 um pouco mais apertado 5 obrigado tenho bom dia bem gostaria de agradecer ao doutor Carrasa agradecer também a SGP SRB a SFF esse processo de revisão tarifária é um processo que envolve todas essas unidades senhores diretores em face da apresentação que já foi feito foi feita pelo doutor Carrasa e muito bem feita eu vou pedir licença aqui para fazer a leitura do dispositivo mas sem antes aqui registrar um agradecimento que o diretor Efraim pediu para ser feito neste processo a Efru sangra ela é suprida pela Celesc e diversas possibilidades que foram feitas aqui para atenuar o processo tarifário decorreram da sensibilidade do diretor Elvio na instrução daquele processo como também da sensibilidade da própria empresa como foi dito que apontou o diferimento ou a postergação de alguns pagamentos o que permitiu fazer trazer a redução tarifária da distribuidora então agradeço aqui em nome do diretor Efraim que pediu aqui que fosse feito essa esse reconhecimento do trabalho do diretor Elvio então senhores diretores feito essa essa citação peço licença aqui para fazer a leitura do dispositivo do voto e com base na legislação vigente no contrato de concessão 25 de 99 e no que constam dos processos 48500004632 de 2020 e 48500000596 de 2021 voto no sentido de aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da Uruçanga empresa força e luz Uruçanga limitada na forma da minuta de resolução de resolução homologatória a fim de primeiro homologar resultado da revisão tarifária periódica da Uruçanga a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021 que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,53% sendo de 10,06 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 1,7 em média para os consumidores conectados na baixa tensão também trago voto aqui do diretor Efraim no sentido de fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária também aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Uruçanga de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os valores os postos tarifários ponta intermediário e fora ponta fixar o componente T do fator X em 0% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 22 a 26 a serem observados pela Uruçanga e por fim fixar o referencial regulatório de perdas de energia para os reajustes de 2022 a 2025 começando perdas não técnicas em 1.41 na realidade mantendo de 1.41 91 até 2025 o que diga-se de passagem é um índice muito baixo que mostra que há pouco desvio de energia elétrica na área de concessão da Uruçanga senhores diretores este é o voto apresentado pelo relator da matéria Efraim Cruz em discussão queria diretor André fazer apenas uma referência primeiro agradecer a observação do diretor Efraim em relação a questão da Celeste que eu acho foi importante porque reflete aqui na EFLU mas também claro parabenizar o diretor Efraim porque como todos nós sabemos a Uruçanga a área de Uruçanga que é atendida pela EFLU ela tem sido muito discutida aqui na ANEL então eu acho que foi um trabalho importante que foi feito pelas equipes da ANEL levando um índice aqui de 1.70% para baixa tensão o que é um resultado excepcional aí dentro das preocupações que sempre tivemos ali com as concessionárias de pequeno porte como é o caso da EFLU e especialmente na questão do atendimento ali aos consumidores de Uruçanga que já foram objeto de várias discussões aqui nesse colegiado em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto trazida pelo diretor Efraim Cruz também voto com relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unidades dos votantes decidiu homologar o resultado da revisão tarifária periódica da Uruçanga que vai vigorar a partir do dia 29 de agosto que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,73% sendo 10,06% para os de alta tensão e 1,70% para os de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator Bom, senhores diretores sendo este considero as retiradas de pauta sendo este o último processo então declaro encerrada a 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021 agradeço a todos que nos acompanham até agora e desejo uma boa tarde e desejo